Vamos iniciar a nossa sessão do dia de hoje, 18 de abril de 2012, o item primeiro da pauta. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, conforme eu anunciei ontem, a comissão iria apresentar agora de manhã o projeto do novo regimento interno, o novo texto, a proposta feita pela comissão. No entanto, o presidente, o doutor Gurgel, pediu que ele tivesse o tempo, devido às ocorrências dos últimos dias, ele não teve tempo de analisar o projeto que eu mandei antes, para que nós mandamos, a comissão mandou para todos. Então, atendendo ao pedido dele, o projeto, então, será apresentado na próxima sessão. Como estamos fazendo uma coisa bastante democrática e tal, embora o projeto esteja pronto, e sempre tem um ajuste ou outro para fazer. Vamos apresentá-lo, então, na próxima sessão. E eu consito, então, os conselheiros, aqui nesse período, até a próxima sessão, que a gente já vá analisando o texto, enfim, e quem tiver alguma sugestão que apresente, certamente muitos terão, mas é um prazo, então, até para a gente amadurecer mais o texto. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheiro Tito, apenas a dito de esclarecimento dos conselheiros, seria apresentado um texto completo? Como que se desenvolveria a apresentação desse projeto de alteração do regimento? Isso é importante que a gente já começasse a falar sobre isso. Eu enviei para o e-mail de todos os conselheiros ontem o texto proposto, uma tabela onde consta o texto atual e o texto vigente, ou seja, um quadro comparativo, e enviei também a exposição de motivos. Então, também a gente procurou ser bem didático para que todos entendam o que é hoje, o que se pretende que seja, e a razão disso, tem a justificativa do lado de cada quadro. O porquê que a comissão entendeu que deveria mudar, e a razão disso, mudar, além do texto, a topografia, porque tem vários assuntos, às vezes está lá no fim, deveria estar no começo. optamos por mudar, por exemplo, tratar antes do que é o conselho, as competências do conselho, para depois falar dos conselheiros, ou seja, começamos a falar da instituição, do órgão, para depois falar dos seus integrantes. Então, foi assim. E eu mandei, então, para todos os conselheiros ontem. Agora, a forma de tramitar aqui no conselho será a forma regimental, então será apresentado a todos, será tempo para emenda, o relator apreciar as emendas, e depois, então, o... O relator é a vossa excelência, então. Como o regimento admite essa interpretação, tendo em vista que o autor é quem relata a matéria. Como o autor é a comissão, aí os integrantes da comissão entenderam que eu poderia ser o relator. Eu, prazerosamente, aceito o encargo e estou disposto a relatar a matéria como, então, de autoria da comissão. Então, terá o trâmite normal, todo mundo poderá apresentar as sugestões que tiver. O texto apresentado pela comissão, e lá na exposição de motivos consta isso, o texto apresentado, ele é fruto, em grande parte, é fruto de consenso da comissão. Mas muitas matérias não houve consenso, portanto houve votação, e algumas até apertadas, ficou no 2 a 2 ali e tal, então, os dispositivos propostos que não foram objeto de consenso, então, os conselheiros que quiserem, e os outros, enfim, os integrantes, mesmo os integrantes da comissão e os demais conselheiros, poderão, então, apresentar emendas ao relator e destacar essas emendas. Então, eu reafirmo, o texto é da comissão, agora, não significa necessariamente a vontade de todos os integrantes da comissão, como em qualquer regime democrático, e procuramos fazer isso, não é, doutor Jabas? Democraticamente, mas, então, em muitos casos, não em tantos casos, mas em alguns casos, prevaleceu, então, a vontade da maioria. Então, eu acho que já, como todo mundo está acompanhando os trabalhos da comissão, creio que não teremos muita dificuldade em apreciar o texto e aprovar, então, o novo texto. Nós, além de mudar dispositivos quanto ao mérito, mudamos também, como eu já disse, com relação à topografia, com relação à gramática, procuramos seguir o que determina a Lei Complementar nº 95, que é a que estabelece as regras para o processo legislativo, então, nós procuramos aperfeiçoar também o regimento nesse aspecto, dar a ele, corrigir algumas falhas, a gente tem que ver que o regimento atual é muito bom, mas não existe nada tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Nós, então, procuramos dar a ele a feição à forma prevista na Lei Complementar nº 95. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho realmente oportuno que discutamos preliminarmente o encaminhamento das discussões e deliberação quanto à alteração do regimento. Veja bem, que se trata de alterar um regimento já existente, e, portanto, haverá necessidade de obedecer o quórum previsto para alterações regimentais, que é de maioria absoluta, certo que a própria proposta de alteração regimental prevê que, dora avante, todas as propostas, inclusive de resolução, deverão ser aprovadas também por maioria absoluta, mas isso é algo a ser discutido. A alteração da norma regimental, pelas regras atuais, deve ser feita por maioria absoluta. Existem alguns pontos polêmicos na proposta apresentada. Alguns dos pontos polêmicos dizem respeito à manutenção de regras atuais ou não. Então, evidentemente, que à medida que for alterada a regra atual, haverá necessidade de maioria absoluta. E isso me parece que é claro e óbvio. Então, eu acho que... Eu quero dar respeito disso, não é? Ok. Conseguir, Fabiano. Sr. Presidente, bom dia a todos. Eu gostaria de... Como se trata de uma matéria realmente extensa? Suponho aí que nós estamos falando de mais de 100 artigos, ou próximos de 100 artigos? 140, então. 143, 144. Então, eu vislumbro a necessidade de... Imagine, se nós, com uma pauta também igualmente extensa, tivéssemos de discutir isso, acho que teria um prejuízo para os trabalhos ordinários, digamos. Acho que seria saudável que nós fizéssemos uma sessão específica, ou uma reunião administrativa, quando, então, o presidente da comissão poderia ter mais tempo para expor, não só o presidente, mas como os conselheiros que compuseram a comissão poderiam ter tempo para apresentar os principais, até para, enfim, identificarmos essas questões mais polêmicas, com mais tranquilidade, ou seja, uma reunião de trabalho, propriamente. Acho que seria essa... Específica, para o presidente. Exatamente. É uma sugestão que deixo aqui. Correto. Eu ratifico integralmente o questionário. Verdade. Eu acho também que é a forma melhor de conduzir a matéria. Bom, nós temos o ídolo... Se eu pudesse, uma questão, se me permite, é porque agora, em 1º de maio, se encerra a permanência aqui no Conselho do membro auxiliar da Comissão de Controle Administrativo Financeiro, o promotor de justiça Antônio Henrique Franco Lopes, que vai nos deixar, depois de volta para as atividades em Belo Horizonte, na comarca de Pedro Leopoldo. E eu estou encaminhando, então, com o presidente da comissão, pelos relevantes trabalhos, relevantes e brilhantes trabalhos prestados pelo promotor Antônio Henrique Franco Lopes, uma moção de elogio às atividades aqui prestadas, com o respectivo registro em seu assentamento funcional em Minas Gerais, no Ministério Público de Minas Gerais. O doutor Jarba Soares aqui, o nosso conselheiro aqui, é testemunha, como ex-procurador-geral de Minas Gerais, do valor intelectual e moral do doutor Antônio Henrique. Presidente, eu só quero que aderir à manifestação do conselheiro Luiz Moreira, porque eu tive o privilégio de ter sido presidente da Banca Examinadora e procurador-geral, que impulsou o então jovem promotor de justiça, mas ainda jovem Antônio Henrique, e que realmente prestou um grande serviço aqui, de família de tradição jurídica, e voltará aos trabalhos do Estado, também para a satisfação lá do Ministério Público de Minas Gerais. Retomamos um membro altamente qualificado. As questões todas de acordo, não é assim? Mas, senhor presidente, eu veja, eu só quero dizer o seguinte, que cada conselheiro queira expedir ofício de elogio a membros auxiliares, eu não vou me opor ao que cada um quiser fazer. Eu, particularmente, não tenho feito isso, posso até repensar. Então, veja, agora, que isso seja feito mediante plenário, eu, desta vênia, gostaria de objetar, dizendo que teríamos que proceder com critério, teríamos que ter um critério, porque há muitos que nos auxiliam, teríamos que regulamentar isso para não criar uma situação de desequiparação. Então, tenho certeza que o referido membro auxiliar de Minas Gerais, que prestou trabalho efetivo... Eu mantenho a proposta, senhor presidente, se o conselheiro Mário se opuser, que a gente põe em votação. É uma gestão que, como já foi feito aqui anteriormente, até para os membros que participaram de comissões, e foi aprovada a anonimidade, isso aqui eu não vejo mais sub medo ao conselho. Eu sempre conto uma história. Uma vez que eu estava no TRT do Amazonas, e era uma nota de pesar a família. Então, foi 5 a 4 a votação. Então, é assim, uma... Esse é um assunto que eu ouço mais unanimidade, eu ouço mais... Senhor presidente, eu apoio a iniciativa, até porque eu acho que é uma forma de valorizar a colaboração que o Conselho Nacional tem recebido dos Ministérios Públicos e desses membros. Nós temos aqui um quadro ainda apertado para a grandeza das nossas atribuições, para a quantidade de projetos que cada vez se multiplicam. E esses projetos só vão poder ser executados de forma paralela e dinâmica com o apoio de membros auxiliares. Porque o conselheiro, principalmente os presidentes das comissões, por mais que se esforcem, não podem estar em todos os grupos de trabalho, em todos os locais ao mesmo tempo. Então, eu acho muito justa a homenagem e também tenho o hábito de fazê-lo. Muito bem, conselheira Thaís. Eu endosso integralmente as palavras da conselheira Cláudia e do conselheiro Luiz. Eu acho que a oportunidade é o plenário para que se faça esse tipo de registro aqui. Nós temos recebido um apoio inestimável das unidades do Ministério Público, que têm nos cedido pessoas absolutamente competentes para nos auxiliar no exercício da nossa missão aqui no Conselho. E eu queria aproveitar a oportunidade e ia fazer de uma outra forma, mas já que começamos por esse caminho, hoje eu queria aproveitar também para propor aqui uma menção de elogio à atuação do promotor Rodrigo Medina, que nos deixou agora há pouco também, terminou o período de permanência dele aqui no Conselho Nacional, trabalhou junto à Comissão da Infância e Juventude desde a época em que era presidente a conselheira Sandra Lee, agora volta, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância no Rio de Janeiro, e nos prestou um apoio inestimável, seja inclusive na redação dos normativos que hoje estão em vigor na área da infância, seja no sentido de articular toda a rede de promotores dessa área junto ao Conselho Nacional. Então, aqui também faço a proposta de uma menção de elogio ao trabalho e um agradecimento ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Cláudio Lopes, pela cedência do referido membro por todo esse período. Sr. Presidente, como eu disse, eu tinha dúvidas quanto à pertinência desse tipo de manifestação plenária, dessa proposta. Os argumentos apresentados já me parecem razoáveis, me parecem razoáveis. E eu, portanto, retiro a objeção. E aproveito a oportunidade também para dizer que gostaria, já que superada o eventual impedimento, não havendo entendimento majoritário e agora até unânime quanto a isso. Eu só queria fazer uma observação só. Pois não. É que, eu só não, justíssimas as homenagens e, enfim, empresto toda a minha adesão aqui às homenagens do promotor da comarca de Pedro Leopoldo e o doutor Roberto Medina. Rodrigo Medina. Eu só acho que essa matéria não é reservada ao plenário. É isso que eu queria. Pode ser levada ao plenário, mas não é reservada ao plenário. É só isso. Sr. Presidente, então, complementando, eu gostaria de fazer idêntico registro quanto aos seguintes ex-membros da comissão, ex-membros celiais da Comissão de Controle do Sistema Carcerário, de Controle Externo da Atividade Policial, que recentemente encerraram as suas atividades de apoio. Doutora Ivana Farina, do Ministério Público de Goiás, doutor Roberto Dacier, Procurador da República de São Paulo, e doutor Vladimir Aras, Procurador da República da Bahia. Muito bem. Estão feitos os registros. E prestaram relevantes serviços, sem prejuízo das suas funções. Eu acrescentaria também o doutor Alexandre Sócrates, que colaborou na corredoria até recentemente, deixou o Ministério Público porque foi aprovado no concurso e, com muita dedicação, nos auxiliou lá, também, por esse período. Senhor presidente, faço as minhas palavras em relação ao doutor Alexandre Sócrates. Essa questão que a conselheira Thais levantou, dessa homenagem que se presta a um serviço relevante para o Estado, é corriqueiro nesse plenário. Eu lembro aqui o conselheiro Mário, que na penúltima sessão, o conselheiro Almino Afonso, presidente da Comissão de Justiça e Prudência, apresentou o mesmo propósito e foi reverenciado toda a questão por todo o plenário. Então, isso não tem nenhuma questão, é só uma manifestação de apreço, singelo, uma singela manifestação de apreço, de reconhecimento a quem abandona as suas atividades no seu local de origem e venha aqui juntar os esforços na Constituição deste Conselho Nacional. Me parece uma questão tão singela. Eu acho que está... Vamos ao item primeiro da pauta, o processo 981-2011, com apenso 614-2009. É um processo disciplinar no qual eu tenho um impedimento. Eu pedi à conselheira Esther para... Eu só, pela ordem, eu só, como é relator, é o conselheiro Almino Afonso, fosse conveniente esperar... Correto, correto. E teríamos, então, o processo item 63 da pauta, que eu fiz uma solicitação ontem ao presidente do conselho, que nós déssemos preferência, é um pedido de avocação do Mato Grosso do Sul, e eu queria também passar à conselheira Esther para presidir. O processo número 1663-2011, pedido de avocação, relatora conselheira Dilson Gurgel. V. Exª tem a palavra. Obrigada. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se, como anunciado, um pedido de avocação oriundo da Corregedoria Nacional do Ministério Público, e formulado, obviamente, pelo ilustre Corregedor Nacional, no qual delata a impossibilidade de prosseguimento regulado procedimento administrativo disciplinado 10-39-CGMP-2010, instaurado em face do Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva. Segunda peça, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, instaurou sindicância convertida em PAD, que já foi anunciado, com o escopo de apurar suposto envolvimento do Procurador de Justiça em esquema de corrupção e fraude em licitação pública, descobertos na realização da Operação Urugano da Polícia Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul. Concomitantemente, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, instaurou o procedimento de investigação criminal número 001 barra 2010 para investigar os fatos sob a perspectiva penal. Tendo em vista a instauração do procedimento disciplinar no órgão corregional de origem, a reclamação disciplinar em curso na Corregedoria Nacional permaneceu sob estrada por até 120 dias até o desfecho do PAD em questão. novo requerente que o Corregedor-Geral do Mato Grosso do Sul nos autos do PAD propôs a aplicação da penalidade de demissão ao Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva por entender configurada a prática de infração disciplinar, ato de improbidade administrativa e de crimes de corrupção qualificada e tráfico de influência. O Corregedor Nacional continua a peça dizendo que em 14 de novembro de 2011 por meio do ofício número tanto o Procurador-Geral de Justiça em exercício Humberto de Matos Brits informou o seguinte aspas os autos do PAD 10-30-CGMP 2010 e do PIC 01-2010-PJ haviam sido encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça devido à constatação de conexão dos citados procedimentos com o inquérito número 704 de Mato Grosso do Sul instaurado com o escopo de investigar ilícitos criminais atribuídos ao Desembargador de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul Sr. Claudionor Miguel Abes Duarte fecho aspas a ótica do Corredor Nacional o envio dos autos originais do PAD ao Superior Tribunal de Justiça encerrando a apuração do fato na esfera disciplinar contraria o sistema de independência das instâncias penal civil e administrativa entende que o correto seria remessa apenas de cópia integral do PAD para que os autos originais permanecessem no Ministério Público do Mato Grosso do Sul a fim de concluir a atuação correcional Ressalta por fim o Corredor Nacional a impossibilidade de reforma da decisão do Procurador-Geral de Justiça que remeteu os autos originais do PAD ao STJ em razão da independência funcional desse órgão desse modo diante da necessidade de prolação de decisão na esfera administrativa quanto aos fatos imputados ao membro do MPMS a Corregedoria Nacional propõe confluxo nos artigos 74 parágrafos 7 e 87 do nosso regimento interno a avocação do PAD 10 barra 030 solicitadas informações ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul Silvio César Maluf esclareceu que após a apuração dos fatos enviou o Procurador-Geral de Justiça os autos do PAD para que prolatasse decisão final propondo-lhe a penalidade de demissão a ser aplicada ao Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva embora devidamente intimados o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul Paulo Alberto de Oliveira e o Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva deixaram transcorrer o prazo regimental sem qualquer manifestação conforme concha da certidão de folhas 868 dos autos é o relatório excelência excelência pode prosseguir com o voto lerei a emenda e o voto pedido de avocação de processo disciplinar envio dos autos originais de processo administrativo disciplinal superior ao Tribunal de Justiça ausência de desfecho conclusivo omissão do Procurador-Geral de Justiça em exercício em concluir sua atuação correcional fosse esta pela aplicação ou não de penalidade disciplinal processada infringência das regras do regime disciplinar estabelecido pela lei orgânica do Ministério Público do Mato Grosso do Sul lei complementar número 72 barra 94 no artigo 203 a vocação de processo disciplinar autorizado pelo artigo 74 parágrafo 7 do nosso regimento pedido de avocação julgado procedente e o meu voto vai nesta linha a competência disciplinar do CNMP é de natureza subsidiária e complementar assim a vocação por implicar drástica mitigação de poder disciplinar dos Ministérios Públicos constitui medida de índole excepcional só sendo admissível nos casos de recurso ou demora injustificada no exercício da competência disciplinar da instância de origem ou diante de elementos evidenciadores de comprometimento da imparcialidade do órgão julgador no caso dos autos a recusa no exercício da competência disciplinar pode ser verificada na decisão proferida pelo procurador geral de justiça daquele estado em exercício Humberto de Matos Brits as folhas 833 837 dos autos nesta decisão o procurador geral pronunciou que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul não encerrava atribuições para prosseguir nas investigações em face do procurador de justiça Miguel Vieira da Silva tampouco para tomar as providências judiciais cabíveis no âmbito do PAD 10 barra 30 em razão da conexão desse procedimento disciplinar com o inquérito de 704 Mato Grosso do Sul em curso no Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do ministro Gilson Dipp e instaurado para investigar a prática em tese do cometimento de crimes pelo desembargador do TJMS Claudionor Miguel Abes do Arte e assim o procurador geral em exercício remeteu em 3 de outubro de 2011 os autos do PAD 10 barra 30 ao STJ de fato ao encaminhar os autos do PAD sem o desfecho conclusivo o procurador geral de justiça em exercício omitiu-se em concluir sua atuação correcional fosse extra pela aplicação ou não de penalidade disciplinar ao processado infringindo as regras de regime disciplinar estabelecido pela lei orgânica do município do Ministério Público do Mato Grosso do Sul em seu artigo 203 além disso bem expõe o membro auxiliar da Corredoria Nacional doutora Ana Maria Vila Real Ferreira Ramos que o procurador geral de justiça em exercício abro aspas abriu mão de sua atribuição menoscabando os princípios que regem a administração pública e a persecução administrativa malferindo o princípio do interesse público e continua quisesse efetivamente o procurador geral em exercício contribuir para a concretização do interesse público teria não só decidido o processo administrativo mas também devido a uma cópia do PAD 10 barra 30 ao STJ uma vez que ele próprio reconhecera que o conjunto probatório produzido no procedimento disciplinar era mais robusto do que aquele que compunha o processo criminal 01 barra 2010 fecho aspas os acontecimentos narrados portanto levam-me a concluir que não houve conclusão desculpe a redundância da atuação correcional da instância local em subversão ao sistema disciplinar estabelecido pela lei orgânica estadual outro sim o artigo 74 parágrafo 7 do regimento interno deste conselho autoriza sim o corredor nacional a avocar processos disciplinares caso o órgão disciplinar local não conclua sua atuação no prazo 120 dias a contar do despacho de sobrestamento do procedimento pelo corredor nacional na hipótese de ter sido instaurada reclamação disciplinar na corredoria nacional do exposto demonstrada nesses autos a falta de prosseguimento regulado feito no órgão correcional originário voto no sentido de julgar procedente o pedido de vocação do procedimento administrativo disciplina número 10 barra 030 barra cgmp barra 2010 intimem-se o corredor geral e o procurador geral de justiça ambos do ministério público do mato grosso do sul solicitem-se os autos do pad 10 barra 030 barra cgmp barra 2010 ao ministro Gilson do superior do tribunal de justiça comunicando-lhe esta decisão obviamente podendo ficar uma cópia de processo naquela instância superior é como voto todos estão de acordo eu pediria vista em mesa para examinar senhor presidente eu então após o voto do relator pela procedência do pedido de vocação pedir de mesa do conselheiro Fabiano se é em mesa eu aguardo mas aguardo para depois pedir vista não vou pedir vista não para votar para votar eu ia votar o item 2 o relator é o conselheiro Amino Afonso também não está presente vamos ao item 3 da pauta processo 695 barra 2011 proposta de resolução relator é o conselheiro Mário Gonçalho é um pedido de vista da conselheira Thais Ferraz senhor presidente conversando com o conselheiro Mário e ontem também com o conselheiro Alessandro nós chegamos à conclusão de que talvez seja melhor adiar para a próxima sessão embora eu tenha trazido uma proposta de consolidação acho que talvez consigamos ainda avançar nas negociações dessa resolução para conseguir trazer um texto praticamente unânime entre aqueles que se manifestaram acredito que o conselheiro Fabiano também tem interesse nisso que já proferiu o voto visto nós podemos talvez fazer uma reunião na próxima semana para conseguir consolidar esse texto fiz já uma proposta de consolidação mas gostaria de apresentar aos colegas antes de trazer ao plenário e aí senhor presidente se fosse possível eu tenho dois processos extra pauta que são rápidos vamos avançar aqui na pauta e depois nós poderemos ah é é prazo né ah então tá a conselheira Thais que estão falando é o processo 1857 de 2010 é um pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de processo disciplinário a respeito de fatos ocorridos no ministério público do Amazonas nesse caso aqui nós avocamos o PAD são duas servidoras que estão respondendo e a comissão está já numa fase adiantada do processamento mas vai agora a coleta das provas testemunhais ao Amazonas possivelmente agora no início do mês de maio de maneira que há necessidade ainda de prorrogação do prazo previsto para a conclusão dos trabalhos por mais 90 dias o outro caso não é especificamente isso mas acredito que seja bastante rápido nós aprovamos aqui no começo desse ano uma proposta de resolução a respeito do assentamento do registro civil de indígenas estabelecendo em conjunto com o CNJ algumas regras e é uma resolução conjunta essa resolução depois que nós aprovamos o texto aqui seguiu para o CNJ onde ela foi examinada e no CNJ quando examinada em plenário ela sofreu algumas modificações são modificações praticamente todas modificações de forma não modificações na substância mas houve acréscimo de considerando houve uma alteração topográfica de algumas questões uma mudança na redação aqui e ali não vi na análise do texto do CNJ nada que tivesse de fato modificado aquilo que nós aprovamos aqui se os colegas quiserem eu trouxe pontualmente as modificações que aconteceram mas basicamente foi mantido o texto foi suprimido um artigo que tratava do que fazer quando não houvesse quando o indígena não tivesse elementos suficientes para passar o registrador o que independentemente da existência da regra não impede as providências no sentido de se resolver isso no âmbito do registro civil e alguns pequenos itens que não não identifiquei até porque não é feito um voto específico no CNJ para isso para aprovação dessa resolução como ela já vinha daqui aprovada ela foi apenas submetida o texto ao plenário onde recebeu emendas de maneira que a minha proposta é no sentido de aprovar o texto que foi aprovado no CNJ porque não modifica substancialmente o nosso eu registro que a primeira vez que esse tipo de situação acontece causa um certo embaraço porque normalmente quando se faz uma resolução conjunta a gente procura acertar muito bem o texto antes de se levar aos respectivos plenários tanto que o nosso plenário aqui quando aprovou o texto procurou não fazer modificações justamente porque se tratava de uma resolução conjunta mas é algo que pode acontecer o plenário obviamente é soberano tem possibilidade de propor modificações e foi o que ocorreu no âmbito do CNJ nós não fomos assim alertados de que isso estava em vias de ocorrer mas enfim isso pode acontecer e temos aqui que garantir que essa resolução possa finalmente entrar em vigor definindo os critérios para o registro civil dos índios em comum acordo senhor presidente minha proposta portanto é aprovação nos termos que foram também aprovados no âmbito do conselho nacional de justiça senhor presidente eu indagaria primeiramente a conselheira Thais se o texto que nós examinamos e aprovamos aqui tinha sido já objeto de discussão com o CNJ a exemplo do que já ocorreu pelo menos em duas resoluções conjuntas anteriores sim foi feito um grupo de trabalho e nós participamos desse grupo de trabalho inclusive tivemos membros participando um membro do MPF participou diretamente da construção do texto depois esse texto passou pela câmara de coordenação e revisão a sexta câmara do MPF que trata de minorias foi aprovado no âmbito da sexta câmara e depois dessa aprovação é que nós tivemos o cuidado de fechar a discussão no âmbito do CNJ e iniciar a tramitação da resolução de fato ela foi bastante discutida obviamente que não pelos conselheiros até porque ela mudou de composição ela começou a tramitar numa composição aí mudou a composição entrou um novo grupo de conselheiros foi redistribuído por um outro relator e o que causou estranheza é que justamente o representante do MPF foi o que propôs a maior quantidade de modificações lá no CNJ após a questão ter sido muito discutida do próprio âmbito do MPF mas enfim plenária soberana as construções as sugestões que vieram para o texto são todas sugestões de aperfeiçoamento do texto de maneira que entendo que temos que aprová-lo é se eu também antecipo que voto com a conselheira Thais tendo em vista o interesse público preponderante que deve nos guiar se as modificações na verdade não tinham maior significância fica a questão de por que que foram feitas não é por que que foram feitas eu realmente fico com essa com essa com essa questão associo a isso uma dificuldade que temos encontrado de implementação da outra resolução conjunta CNJ CNP que trata das inspeções nos estabelecimentos prisionais que estabelece claramente a existência de uma parceria entre CNJ e CNP para a realização dessas inspeções não é na prática o que se verificou os mutirões carcerados não é na prática o que se tem verificado o CNJ enfim o melhor dizendo o juiz auxiliar do CNJ incumbido de realizar os mutirões não nos tem ouvido ouvido para dizer o mínimo para não detalhar certas circunstâncias aqui o que sem dúvida tem prejudicado essa parceria esperamos agora com a alteração na presidência do CNJ e do Supremo que abra-se uma janela de oportunidade para nós rediscutirmos a implementação dessa resolução esse Conselho Nacional do Ministério Público da mesma maneira que ocorre com o Ministério Público não está atrelado ao Conselho Nacional de Justiça da mesma maneira que o Ministério Público não está atrelado ao Judiciário se alguém entender de modo diferente está equivocado então votando ao ponto de partida em prol do interesse público eu acompanho o voto da iminente relatora aqui senhor presidente aqui realçar o trabalho exaustivo sempre na busca do consenso da conselheira Thais Ferraz que sempre tenta estabelecer essas pontes e é evidente que perspectivas diversas orientam essas tomadas de decisão o que é a própria democracia então na minha opinião eu acho que essas discussões essas retomadas esses vai e vens ajudam inclusive a aperfeiçoar o texto e quando não há consenso é de se esperar que pessoas e instituições a expressem então eu queria aqui conselheira Thais manifestar aqui minha satisfação em ver o trabalho que vossa excelência estabelece tentando superar eventuais divergências e acho isso um grande um grande mérito de sua parte agradeço conselheiro Fabiano senhor presidente há uma falta aprovado acho que se a gente tivesse sido aprovado então era isso que eu pensei que vossa excelência ia se manifestar sobre o tema não acho que já estava superada a questão então vamos vamos aprovar eu acho que é unanimidade se aprova na forma proposta pela conselheira Thais Ferraz sim devolvo a palavra prossigo eu com as escusas dos senhores colegas há uma pauta extensa vossa excelência quando eu gostaria de quando vossa excelência entender que é o momento de solicitar de inclusão extra pauta de um conjunto de 17 pedidos liminares sobre o 26º concurso para provimento de cargos no ministério público federal acho que é uma matéria importante e se o plenário sobre ela não se pronunciar haveria praticamente uma decisão final de minha parte então no momento oportuno vossa excelência eu estava eu estou pretendendo que na parte da tarde nós façamos essa todos os extra pautas e tal porque hoje eu pretendo que nós terminemos mais cedo a sessão até em decorrência de outros compromissos agradeço a vossa excelência vamos prosseguir com a pauta o item 2 da pauta o item 1 da pauta é o processo 981-2011 e com o apenso do processo 614-2009 eu estou impedido nesse processo então a presidência vai conselheira a presidência da comissão do o processo o processo número 981-2011 é conselheiro Almina Afonso Fernandes vossa excelência tem a palavra processo disciplinar contra membro do ministério do povo federal senhor presidente eu já proferi o voto existe um pedido de vista do conselheiro jarbas e do conselheiro do governo o conselheiro jarbas trouxe vossa excelência tem a palavra pois não então vou afirmar meu bom dia a todos quero aqui também saudar a presença do advogado do requerido doutor Aristides Junqueira Alvarenga que foi meu primeiro chefe e também está acompanhada da doutora Luciana Moura Alvarenga Simeone no seu escritório que foi minha estagiária para enriquecimento de um currículo humilde que é o meu para evitar o repetido relatório do processo neste meu voto do visto eu peço a permissão do autor para fazer constar como parte integrante do meu voto circunstanciado relatório elaborado pelo eminente relator conselheiro nacional Alminha Alfonso as folhas 318 321 que transcrevo mas vou me permitir não lê-lo passo aos fundamentos do meu voto trata-se de procedimento administrativo disciplinar estará instaurado em face do procurador da república do estado no estado de São Paulo Matheus Baraldi Magnani visando apurar se a divulgação e entrevista coletiva aos órgãos de imprensa ocorrida em 29 de maio de 2009 a 17 horas e 40 minutos na sede do Ministério Federal do Estado de São Paulo relacionados ao processo judicial número 2009 61190043846 em trâmite na vara da Justiça Federal de São Paulo especialmente ao cumprimento do mandato de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Guarulhos e na sede de São Paulo na construtora OAS violou sigilo processual conferido pela Justiça Federal ao referido o processo e também das diligências correladas infringindo-se assim o membro do Ministério Público e os deveres funcionais que devem pautar a atuação do Ministério Público Antes de entrar no mérito quero trazer ao plenário algumas observações auridas nesses mais de 20 anos de atuação no Ministério Público nos diversos cargos e funções que eu ocupei sobre o comportamento de alguns membros da instituição poucos é verdade no que se refere a uma certa superexposição na imprensa Não tenho dúvidas de que o indeclinável princípio republicano da publicidade dos dados administrativos se aplica em sentido amplo também ao Ministério Público seja no plano administrativo seja no âmbito da atividade funcional Sobre o tema a propósito lembro aqui da cérebre frase do juiz americano Lois Brandai relembrado pelo Ministro Supremo Tribunal Federal Carlos Aires Brito no julgamento da DG 4638 aspas nas coisas públicas o maior detergente à luz do sol Todavia como sabido todo o princípio nos termos da melhor doutrina de jurisprudência pátria inclusive do próprio Supremo Tribunal não é absoluto Para tanto o próprio legislador ressalvou hipóteses excepcionais de sigilo de atos administrativos processos e atos judiciais De outro lado também é extremo de dúvidas que para melhor garantir a conveniência da instrução das investigações e dos processos em geral e mesmo em acato ao princípio da presunção de inocência inscrito no artigo 5º 17 da Constituição Federal e do resguardo ao direito à imagem à intimidade à honra das pessoas físicas e jurídicas as instituições dotadas de poderes investigatórios devem ter profundo cuidado na divulgação de fato sob sua apreciação Poderia até aqui citar inúmeras situações de linchamento público ocorridas nos últimos tempos sem que importasse em final condenação ou mesmo em início da ação penal Não obstante a evolução ocorrida em todas as instituições democráticas sobretudo aquelas relacionadas às atividades judiciárias do Estado nessas duas décadas de aprendizado pós a Constituição de 88 muitos operadores do direito e aí me volto alguns poucos colegas do Ministério PUC especialmente insistem em práticas que pareciam superadas e que hoje a própria instituição na maioria de seus membros rechaça a ideia abominável a meu ver de tornar os fatos sob sua apuração uma glória para a satisfação pessoal ou mesmo de um certo heroísmo profissional como se o Estado democrático de direito precisasse para se firmar desse tipo de comportamento eu hoje já nos últimos degraus da carreira faço uma reflexão e a digressão no passado que fiz parte para me perguntar o que a instituição ganhou com essas condutas e a própria sociedade na lida institucional observei também que no meio jurídico e intelectual e nos poderes as maiores críticas ao Ministério Público e vamos ser humildes em reconhecer como muitas vezes justas e adequadas é quanto à forma de sua atuação e não no mérito de suas necessárias e imprescindíveis ações em defesa dos valores mais caros da sociedade como a propriedade administrativa ao meu juízo pelo prestígio obtido pela instituição e pela relevância e repercussão das suas iniciativas deve ser exigido do membro do Ministério Público um elevado grau de profissionalismo antecipar juízo de valor efeitos de eventual ação penal ou civil indicar responsáveis por malfeitos no início das investigações divulgar diligências que ainda nem foram realizadas ou como no caso os resultados dessas diligências ser uma análise cuidadosa e o que é pior violar sigilo profissional ou de diligências em razão do carro como é observado na espécie revela desculpe-me o termo uma espécie de amadorismo essa espetacularização das ações do Ministério Público depõe contra a instituição como um todo lamentavelmente e causa desse prestígio social intelectual ao Ministério Público instituição tão fundamental ao Estado Democrático de Direito tal situação a meu juízo não pode se perpetuar no tempo pois não somos mais uma instituição juvenil já temos uma história construída após a Constituição de 88 se é certo que ousamos no início se acertamos e às vezes errando em determinado momento da história recente ao fim conquistamos a confiança da sociedade portanto os erros voluntários não podem mais ser tolerados sob estudo por este Conselho Nacional que tem incumbência de exercer as funções elecadas no artigo 130a parágrafo 2 da Constituição da República no caso concreto tem-se um comportamento inadequado do membro do Ministério Público retratado de forma ampla no voto de eminente relatou o Conselheiro Nacional Almina Afonso que foi acompanhado pelos Conselheiros Nacionais Luiz Moreira Adilso Gugel e Tito Amaral observo no mesmo sentido que na conformidade da lei orgânica do Ministério Público da União a conduta do membro do Ministério Público verificada nos autos constitui infração funcional tipificada como ato de improbidade administrativa consistente em revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo conforme disposto no artigo 240 inciso 5 alíneas B e F da lei complementar número 75 barra 93 a questão fulcral acerca da acusação portanto gira em torno da ocorrência de quebra de sugiro funcional pelo procurador da república Mateus Baral de Magnani que convocou a entrevista coletiva para se manifestar a respeito de diligências e fatos que tinha conhecimento em razão dos exercícios do cargo muitos deles resguardados pelo sigilo processual conforme se extrai dos autos ao conceder a entrevista coletiva o procurador da república divulgou fatos que deveriam manter sob sigilo e antecipou medidas como por exemplo quebra de sigilo bancário dos envolvidos tudo ocorrido em 29 de maio de 2009 às 17h40 no auditório da procuradoria da república no estado de São Paulo conforme declaração expedida pela assessoria de imprensa da procuradoria da república no estado de São Paulo neste dia o procurador da república Mateus Baral de Magnani concedeu entrevista coletiva sobre a operação de busca e apreensão ocorrida na sede paulista da consultora OAS e na prefeitura de Guarulhos referente à investigação de superfaturamentos nas obras do rio Baquirivu naquela cidade da região metropolitana de São Paulo tal entrevista foi amplamente noticiada na mídia podendo destacar conforme prova dos autos a sua divulgação em diversas emissoras de televisão tais como TV Bandeirantes Jornal da Band Jornal da Noite Rede TV Rede TV News Leitura Dinâmica programas dessa emissora na SBT de São Paulo SBT Brasil Jornal SBT TV Band News Jornal Band News tudo constante do processo a sempre robusta divergência inaugurada no início do julgamento pelo eminente conselheiro nacional Mário Bonsagra acompanhada que foi pelos eminentes conselheiros Cláudia Chagas e Lázaro Guimarães não me convenceu entenderam suas excelências que o sigilo dizia respeito tão somente à operação de busca e apreensão e que dessa forma como as diligências ocorreram no período da manhã já no final da tarde quando a procuradora da república deu as declarações à imprensa o segredo atinente à busca e apreensão já tinha se exaurido discordo do respeitável voto do conspico conselheiro nacional Mário Bonsagra dos ilustres conselheiros que o acompanharam de que o sigilo teria se esvaído naquela ocasião e que não havia mais razão de mantê-lo compulsando detidamente os autos do apenso 1 do processo número 614-2009 diz 38 tive outra conclusão data máxima verifiquei que o membro do ministério público o procurador da república Matheus Baral de Magnani primeiramente em 23 de 4 formulou à justiça federal pedido de a busca e apreensão no processo 614-2009 já referido tendo o próprio membro do ministério público federal requerido que a medida fosse cumprida em absoluto sigilo por entender tratasse de desvio de dinheiro público em execução de obra pública o que imporia dessa forma sigilo ao cumprimento do mandato de busca e apreensão sobretudo para não se comprometer a eficácia da medida conforme constam as folhas 155-157 do apenso 1 do referido processo a juíza federal Lois Villela Leite Figueiras Borer ao despachar o pedido mesmo tendo indeferido a busca e apreensão decretou que o processo corresse em sigilo não fazendo qualquer ressalva quanto à extensão desse sigilo inconformado com a indecisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão no processo número 2961-190043846 o órgão do Ministério Público já referido interpôs a grave de instrumento visando a reforma da decisão monocrática aí já o juiz federal substituto Fabiano Lopes Carraro em sede de retratação ao manter a decisão agravada ressalvou como se vê as folhas 173 do apenso 1 do processo 614-2009 dígito 38 que o sigilo requerido pelo Ministério Público Federal deveria ser mantido sob pena de inviabilizar eventual decisão favorável à pretensão do próprio Ministério Público na instância adquém ou egrégio do Tribunal Regional da Segunda Região assim tendo em vista o interesse da máxima efetivação das decisões judiciais determinou o magistrado que os autos permanecessem acautelados em sigilo absoluto até o advendo da decisão no agravo de instrumento interposto pelo próprio requerente o Ministério Público Federal tal decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal nos autos do agravo de instrumento número 2009 03-0001-6881-7 da lágrima do desembargador federal Lazzarano Neto ocorreu finalmente 25 de maio de 2009 com a concessão parcial da antecipação da tutela requerida para autorizar a busca e a apreensão pleteada pelo Ministério Público nessa decisão favorável à pretensão do Ministério Público foi reforçado e destacado pelo Tribunal Regional Federal o absoluto sigilo da operação permanecendo-se destarte inalterado o sigilo que havia sido decretado anteriormente na primeira instância e que alcançava todo o processo e não somente a operação de busca e apreensão assim considerando que o sigilo dos autos que havia sido decretado anteriormente referisse a todo o processo e não somente a dirigência de busca e apreensão não há dúvida de que a concessão de entrevista coletiva dada sobre os fatos no dia 29 de maio de 2009 pelo membro do Ministério Público violou o caráter sigiloso do processo posto que não observado o segredo de justiça decretado nos autos do processo judicial por ambas as instâncias judiciais ademais verifiquei também que o processado concedeu a inadequada entrevista coletiva naquele dia 29 de maio de 2009 sem que ainda tivesse acesso aos documentos apreendidos na dirigência realizadas pelos órgãos competentes já que somente esses somente foram disponibilizados aos órgãos do Ministério Público no dia 17 de dezembro de 2009 conforme demonstra o termo de conferência e entrega de documentos expedido pela Justiça Federal tal fato somente reforça data vênia a falta de zero do órgão do Ministério Público no desempenho de suas funções nesse contexto faço aqui referência as observações de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sob o sigilo processual aspas a circunstância de tramitar o processo em segredo de justiça impõe ao juiz na qualidade diretor do processo CPC artigo 125 e aos seus auxiliares CPC 139 bem como as partes seus procuradores OAB estatuto da OAB artigo 34 e ao MP o dever processual de zelar pelo sigilo de tudo que contém no processo finalmente ressalte-se que embora em tese justificável a não propositura até o momento da ação principal pelo órgão do Ministério Público o fato em si depõe contra a credibilidade do Ministério Público posto que antecipados na imprensa vários fatos relacionados à investigação ainda inconclusa em notório prejuízo à honra à imagem e ao próprio direito de definição de defesa dos envolvidos Assim com esses adminicos faço-me acompanhar do voto proferido pelo eminente relator no sentido de reconhecendo a inobservância do resguardo do sigilo processual que deve guardar o membro do Ministério Público aplicar o processado a prenda de suspensão de 90 dias nos termos do artigo 240 inciso 4 da lei complementar número 75 barra 93 conforme também os votos que me antecederam nesse mesmo sentido acompanho ainda o eminente relator no sentido de determinar o encaminhamento de cópias da Procuradoria da República no Estado de São Paulo para se avaliar os fatos à luz da lei 8429 barra 92 que define os atos considerados de improbidade administrativa posto que na espécie como corrolário lógico dessa decisão incorreu ainda que em tese o membro do Ministério Público em improbidade administrativa conforme bem demonstrado no circunstanciado voto condutor finalmente se me permite o eminente relator em complementação ao seu voto determino que o órgão competente do Ministério Público Federal informe a Corregidoria Nacional no prazo de 60 dias um encaminhamento dado a questão no que se refere à propositura de eventual ação de improbidade administrativa prevista na lei 8429 barra 92 é como voto senhor presidente já havia sugerido então vossa excelência vota integralmente com relatórios com essa complementação que seja informada a Corregidoria eventualmente vocês vão adotar vossa excelência tem a palavra senhoras conselheiras senhores conselheiros eu também como fez o conselheiro Jarba Soares gostaria de cumprimentar o eminente advogado Aristides Junqueira pelo sempre competente trabalho feito diante de conselho e a Lures eu também me permito não estão mais presentes mas gostaria de registrar aqui a presença que tivemos que nos distingue sempre dos conselheiros do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. Cláudio Lopes e também do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina Dr. Lio Marins tendo acompanhado os debates que se sucederam à leitura do voto do eminente relator parece-nos que duas foram as principais controvérsias geradas neste colêndo plenário a primeira delas dizia respeito à existência ou não de sigilo nos autos da ação cautelar de busca e apreensão número tal A segunda tem a ver com a incidência ou não de prescrição em face da pena de suspensão de 90 dias proposta no douto voto do conselheiro Almino Afonso isto é convertendo-se à pena de demissão nos termos do artigo 240 parágrafo 5º da lei complementar número 75 de 1993 antes de enfrentar as questões sobre as quais se concentrou o debate na sessão do dia 28 de fevereiro de 2012 julgo por bem acompanhar sua excelência o conselheiro Almino Afonso no que toca ao não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a leitura atenta dos autos evidencia que o conjunto de fatos imputado ao requerido era preciso o bastante para que formulasse sua defesa de início sabia o requerido que lhe era atribuída a violação de segredo de justiça em relação a mencionada ação cautelar por meio de declarações que fizeram a imprensa na incontroversa entrevista coletiva que concedera em 29 de maio de 2009 mesmo dia em que eram realizadas as diligências de busca e apreensão fazendo graves acusações aos ex-prefeitos de Guarulhos e a construtora OAS limitada de se consignar ademais que a peça subscrita pelo senhor Eloy Alfredo Pietá que deu origem à reclamação disciplinar número tal trouxe a colação inúmeras matérias jornalísticas e áudios da fatídica entrevista coletiva com base nas quais esse conselho formou sua convicção pela abertura do processo disciplinar em curso constituindo digamos o cenário de fundo da portaria número tal em que se encontra a exposição circunstanciada dos fatos imputados ao procurador da república Matheus Baraldi Maniani e também com base nas quais o ora acusado travou o contato com o desenho fático que circunscrevia a sua responsabilidade disciplinar vindo a exercer desde ali o seu direito de defesa cumpre registrar de igual modo que o próprio acusado encaminhou a este conselho em 14 de janeiro de 2011 cópia dos autos da ação cautelar de busca e apreensão já referida onde constam entre tantos outros documentos cópias das matérias jornalísticas folhas tais da reclamação disciplinar a penso 3 por meio de petição endereçada ao conselheiro Almino Afonso Fernandes seria bastante cômodo nesse momento desconsiderar todo esse material mas como se não existisse mas não ao órgão que detém responsabilidade constitucional de zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público Brasileiro voltemos agora para a questão da violação do sigilo judicial sustenta a defesa que o processo no qual foi concedida a medida de busca e apreensão não era sigiloso para corroborar tal entendimento sublinha trechos das decisões proferidas pelo juiz federal Fabiano Lopes Carrara e pelo desembargador federal Lazarano Neto folhas tais do processo disciplinar para concluir que a única razão que justificava a decretação do sigilo como consta do pedido feito pelo próprio acusado era evitar prejuízos para a diligência de busca e apreensão que poderiam ocorrer se os investigados tivessem conhecimento prévio da medida temos de examinar os fatos com a maior precisão possível dessa forma apresentamos a seguinte exposição cronológica das informações que constam dos autos eu também como fez o conselheiro Jarbas também incorporo o relatório feito pelo eminente relator mas gostaria que não me parece seria despropositado fazer uma rápida contextualização dos fatos um o ministério público federal investigava por meio do inquérito civil número tal supostas irregularidades na realização das obras do complexo viário do rio em Guarulhos São Paulo dois por conta das investigações o procurador da república Mateus Baraldi Maniani ora acusado requeriu em 23 de abril de 2009 perante a sexta vara da justiça federal de Guarulhos a realização de busca e apreensão de registros e documentos na sede da prefeitura municipal de Guarulhos como também no escritório central da construtora OAS limitada em São Paulo capital três a juíza competente Luiz Vilela Leite Figueiras Borer indeferiu o pedido liminar ao argumento de que o requerente pede medidas genéricas sem especificar quais documentos ou coisas pretende ver apreendidos com a medida fecho aspas decretando ao mesmo tempo aspas o sigilo dos autos conforme decisão de 4 de maio de 2009 4 em razão do indeferimento o MPF interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipado ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 12 de maio de 2009 agravo de instrumento número tal acrescentando entre os locais onde seriam realizadas as buscas de apreensão a sede da Secretaria de Obras de Guarulhos como alvo da busca de apreensão como também aspas qualquer local de armazenamento de documentos da construtora OAS ainda que em endereço diverso do apontado fecho aspas 5 o MPF interpôs ainda em 18 de maio pedido de reconsideração ao juízo federal de primeira instância tendo sido mantida a decisão que negou o pedido liminar pelo juiz substituto Fabiano Lopes Carrara que não obstante acolheu o pedido de não citação dos investigados 6 o desembargador federal Lazarano Neto relator do agravo de instrumento no âmbito do TRF da Terceira Região acolheu então parcialmente o pedido de antecipação de tutela deferindo a medida de busca e apreensão apenas em relação às sedes da Prefeitura Municipal de Guarulhos da Secretaria Municipal de Obras e da Construtora OAS impondo o segredo de injustiça ao processo nos termos do artigo 155 inciso 1 do Código Processo Civil consoante decisão de folhas tais constantes dos autos da reclamação disciplinar a passo 1 7 como a decisão proferida pelo eminente relator determinava a adoção da medida no juízo de origem então o desembargador pediu que a medida de origem fosse adotada a medida fosse adotada pelo juiz federal que indeferia que havia indeferido a medida coube ao juiz federal Fabiano Lopes a elaboração de três mandados de busca e apreensão um para cada local os quais foram expedidos em 26 de maio de 2009 8 houve ajuste para o início das diligências na manhã do dia 29 de maio conforme termo de reunião assinado pelo juiz federal Fabiano Carraro pelo procurador da república Mateus Maniani e pelo delegado de polícia federal Edgar Marcon 9 as diligências referentes à prefeitura e à secretaria de obras de Guarulho foram iniciadas na manhã do dia 29 de maio e concluídas no mesmo dia como dão conta os autos circunstanciados lavrados pelos oficiais de justiça folhas tais dos autos da reclamação disciplinar a pensum 10 a diligência referente à sede da construtora atentem bem senhoras e senhores conselheiros a diligência referente à sede da construtora OAS LTDA na capital também teve início na manhã do dia 29 sendo todavia concluída apenas às 6 horas da manhã do dia 30 de maio conforme certidão de folhas tais constante dos autos da reclamação disciplinar a pensum 11 o procurador da república Matheus Maniani acompanhou pessoalmente parte da diligência realizada na sede da construtora OAS em São Paulo capital como consta do auto circunstanciado já mencionado 12 no curso da diligência da diligência o mencionado procurador da república e a procuradora regional da república Alice Canaã esta última em plantão peticionaram ao TRF da terceira região para que fosse autorizada apreensão aspas de documento relevante com indicação de supostas doações políticas feitas pela dita construtora especialmente ao ex-prefeito do município de Guarulhos Jovino Cândido 13 a fatídica entrevista coletiva que deu origem à abertura do presente processo disciplinar foi concedida no dia 29 de maio de 2009 às 17 horas e 40 minutos no auditório da sede da procuradoria da república em São Paulo 14 a desembargadora federal Diva Malerbe plantonista apreciando a já mencionada petição do MPF autorizou a apreensão aspas da pasta objeto do auto de constatação fecho aspas conforme decisão proferida às 4h30 da madrugada do dia 30 de maio de 2009 essa razão pela qual se estendeu tanto a diligência na construtora OAS porque se aguardava uma decisão do TRF para a apreensão de uma pasta que foi encontrada quando da da diligência 15 às 5h04 daquele mesmo dia o juiz federal Lopes Carrara toma conhecimento da decisão da ilustre desembargadora despachando da seguinte forma aspas cumpra-se imediatamente comunicando-se por fax aos oficiais de justiça responsáveis pela diligência em curso fecho aspas folha 196 dos autos da reclamação disciplinar 16 em 4 de junho de 2009 o desembargador federal Lazarano Neto impõe condições ao Ministério Público Federal para ter acesso ao material apreendido não lhe franqueando a tal pasta eleições 2018 cujo conteúdo seria analisado apenas pelo juiz da sexta vara federal de Guarulhos 17 é nessa oportunidade que o desembargador federal faz considerações sobre a postura do acusado aspas considerando que foi indevidamente alardeada a apreensão dificultando sobremaneira eficácia do resultado deverá zelá-lo mesmo pelo Ministério Público pela dignidade da justiça e pela própria instituição mantendo a ética do próprio cargo com sigilo que o presente caso requer vez que a justiça deve apresentar resultados e não propagá-los fecho aspas o MPF interpôs a grave regimental contra a luta da decisão em 9 de junho de 2009 o desembargador federal Lazarano Neto ainda no deslinde da causa assim se pronunciou a decisão ora impugnada refere-se à postura do membro do Ministério Público que atua no primeiro grau o qual conforme amostras colhidas na internet dez laudas em papel sulfite anexas ainda na mesma data em que se realizou a busca e apreensão concedia entrevista a respeito do caso inclusive coletiva ressalte-se que a operação era sigilosa e mais fora decretado o segredo de justiça nos termos do inciso primeiro do artigo 155 interesse público em 25 de maio de 2009 comprovado diz o desembargador comprovado conforme os documentos acima o desrespeito pelo membro do Ministério Público Federal doutor Matheus Baraldi Maniani adição judicial que decretou o sigilo fecho aspas feita a exposição sucinta dos principais fatos processuais que interessam a presente causa passemos a examinar a alegada quebra de sigilo por par do Procurador da República Matheus Baraldi Maniani e sobre isso convém inicialmente sublinhar o fato de que a juíza federal como eu já disse a primeira autoridade que tomou a apreciar o pedido de busca e apreensão decretara o sigilo dos autos mesmo tendo negado o pedido de busca e apreensão não consta que o ilustre Procurador da República ao interpor o agravo de instrumento tenha recorrido desta parte específica da decisão centrando fogo apenas no indeferimento da medida requerida essa portanto uma primeira constatação sucede que além disso o desembargador federal que proveu parcialmente o agravo de instrumento não se limitou a decretar o sigilo da diligência uma vez que na parte final de sua decisão estabeleceu segredo de justiça do processo fecho aspas com base no artigo 155 inciso 1º do CPC logo em face de duas decisões judiciais claríssimas na primeira e na segunda instâncias o processo estava sob o palio do sigilo que se impunha precisamente ao membro do ministério público federal na qualidade autor do pedido de busca e apreensão já que naquela altura as pessoas sobre as quais recaia recairia a investigação nem sequer havia sido citadas isso posto ambas as autoridades judiciais citadas resguardaram a ação proposta em toda a sua extensão isto é antes durante e depois do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão parece nos desnecessário lembrar que o segredo de justiça confirmado pela instância de quem não poderia ser revogado por uma das partes em comportamento temerário se não e unicamente pelo órgão judicial que o havia decretado discordar do sigilo é uma coisa desprezá-lo é outra bem diferente e traz consequências não deixemos assim baralhar aquilo que resultou de manifestações convergentes das duas autoridades judiciais chamadas a examinar a matéria se algo podemos afirmar em relação a ação cautelar de busca e apreensão número tal é que os autos corriam em segredo de justiça regra segundo a qual as partes não perdem a liberdade de manifestação e de expressão contanto que a exercitem no processo e não fora dele de qualquer sorte traríamos a baila dois outros argumentos em primeiro lugar tenhamos presentes que aspas execução do mandado judicial não coincide necessariamente com seu cumprimento aquele conceito tem a ver com o gesto físico de buscar e apreender os objetos aos quais fez referência a ordem judicial como se costuma dizer o oficial de justiça é aspas a mão estendida do juiz o último conceito de cumprimento é da ordem do direito que pressupõe a manifestação da autoridade judicial que determinou a diligência nesse sentido o mandado somente pode ser considerado cumprido após a análise do juiz competente tanto é assim que o juiz pode determinar que a diligência seja refeita complementada ou até mesmo anulada quem conclui portanto se a ordem foi cumprida nos termos determinados não é o oficial de justiça não é o delegado de polícia não são as testemunhas nem o membro do ministério público que porventura tem acompanhado a diligência e sim o agente público investido de judicatura antes disso tudo é precipitação em segundo lugar perdão em segundo lugar ainda que entendêssemos por equívoco que apenas a execução da medida de busca e apreensão estava abrigada pelo sigilo como que era defesa o argumento não a favorece ao contrário isso porque como já assinalamos uma das diligências determinadas pelo desembargador federal lazarano neto precisamente a que se realizara na sede da construtora OAS em São Paulo capital iniciou-se às 11 horas da manhã do dia 29 de maio estendendo-se às 6 horas da manhã do dia seguinte 30 de maio conforme certidão emitida pelos oficiais de justiça Hermes Wellington Silva e Vilma Akemi Ronda folhas tais das quais extraímos o seguinte trecho encerradas as diligências por volta das 6 horas do dia 30 de nove dirigimos-nos a escolta com a escolta da polícia federal à superintendência da polícia federal no bairro da Lapa de onde parte nossa escolta até o fórum da justiça federal de Guarulhos onde chegamos por volta das 7h15 do dia 30 do 5 de 2009 e aí sendo entregamos o objeto da busca e apreensão ao meritíssimo juiz federal substituto Fabiano Lopes Carraro concluindo a diligência o que mais impressiona é que o acusado conhecia bem essa circunstância sobretudo porque o prolongamento da diligência madrugada adentro deveu-se justamente ao pedido que formularam o TRF da terceira região para apreensão da pasta eleições 2008 na sede da empresa que veio a ser deferido pela desembargadora federal em plantão às 4h30 do dia 30 de maio conforme já informado significa dizer que enquanto o procurador da república oferecia-se aos meios de comunicação a partir das 17h40 do dia 29 de maio uma das três diligências de busca e apreensão ainda estava em andamento e exatamente aquela que for acompanhada em parte pelo acusado temos inclusive o direito de indagar por que razão o membro do ministério público teria acompanhado a diligência da capital e não as duas outras em Guarulho onde exercia o seu ministério a escolha reforça a impressão de que a entrevista coletiva ocorrida na sede do ministério público federal na capital São Paulo havia sido planejada isso em detrimento do segredo de justiça imposto pelas autoridades judiciais enfim lamentamos muito dizê-lo por qualquer ângulo que examinarmos a questão do sigilo fica sempre mais evidente a quebra de um dever de lealdade processual e de ética funcional por parte do acusado comportamento que não pode ser minimizado por este conselho nacional pois de maneira inconsequente expôs a execração pública a honra e a imagem da empresa contratada construtora OAS limitada e dos ex-prefeitos de Guarulhos Jovino Cândido e Eloy Pietá curioso observar que em sede de alegações finais a própria defesa reconhece aspas o respondente deu entrevista coletiva na sede da procuradoria da república sublinho com o intuito de esclarecer o motivo da apreensão de documentos na sede da prefeitura municipal de Guarulhos já que tal fato por si só causou grande movimento da imprensa na busca de informações na referida entrevista o respondente nada falou sobre os documentos apreendidos até porque não os conhecia informou apenas sublinho novamente quais foram os motivos que o levaram a fazer um pedido de busca e apreensão de tal importância fecho aspas ora aqui reside o problema estando a ação cautelar em segredo de justiça não poderia o membro do ministério público esclarecer o motivo da apreensão de documentos na sede da prefeitura municipal de Guarulhos ora esse dito esclarecimento não se conforma ao regime de segredo de justiça ordenado pelo TRF da terceira região a verdade é que naquele fim de tarde do dia 29 de maio de 2009 o acusado deu explicações demais falou demais mostrou-se demais inclusive colocando em risco a diligência que estava em andamento saciou o apetite da mídia talvez o seu próprio indo de encontro à regra do artigo 155 inciso 1º do código de processo civil que lhe ordenava postura de comedimento acrescente-se ainda que a ação civil pública para a qual a busca e apreensão serviria de etapa preparatória nunca chegou a ser proposta ora as explicações aceitáveis que sejam de que o setor de perícias do MPF de Guarulhos do MPF não conseguiu responder a demanda gerada pelo farto material apreendido podem valer internamente mas não para as partes cujos nomes foram enredados na entrevista coletiva que teve como único protagonista o procurador da república Matheus Baral de Manhane nem para a sociedade que passou a nutrir expectativas sobre o caso todas frustradas até o presente momento se a propositura da competente ação civil pública dependia de perícia e se o MPF não possuía suficientes quadros de peritos daí se enxerga o tanto de precipitação e de temeridade em que incidira o comportamento do acusado assentado o fato de que houve ruptura do sigilo processual de todo o reprovável não nos parece que o voto do eminente relator deva sofrer alguma retificação na parte em que são listadas as violações cometidas pelo acusado estamos de pleno acordo com o eminente relator quando demonstra o arranhão aos enunciados constantes dos incisos 2 e 9 do artigo 236 da lei complementar 75 a seguir transcritos guardar segredos sobre assuntos de caráter sigiloso que conhecem razão do cargo ou de função desempenhar conselho e probidade as suas funções o observador atento facilmente verá que o enunciado do artigo 236 da lei que 75 não é que a enunciação não é taxativa isso posto na linha do que for há pouco afirmado e em adendo ao voto do eminente relator acrescentaríamos a violação disposta no artigo 8 da resolução número 23 do CNMP que assim diz em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações o membro do Ministério Público poderá prestar informações inclusive aos meios de comunicação social a respeito das providências adotadas para apuração dos fatos em tese ilícito abstendo-se contudo de externar ou antecipar juízo de valor a respeito de aspurações ainda não concluídas a referência à resolução do CNMP não é expletiva pois serve de reforço para a caracterização da quebra do dever funcional de que trata o inciso 9 do artigo 236 indicados os desejos funcionais negligenciados pelo acusado passemos a pesquisa da sanção disciplinar aplicável cientes desde já como bem apontou o eminente relator que a violação do segredo de justiça por parte do membro do Ministério Público equipara-se a ato de em tese a ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública por força do disposto no artigo 11 inciso 3 da lei 8.429 revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo pois bem em consonância com as conclusões do voto do eminente relator a conduta do acusado da ensejo aplicação da pena de demissão seja por tipicidade em face da linha B do inciso 5 do artigo 240 da lei complementar 75 seja no confronto da linha F do mesmo dispositivo em suma por uma ou por outra hipótese legal ou por ambas como consta do voto do eminente relator o fato praticado pelo procurador da república Mateus Baral de Manani é aspas punível com a pena de demissão contudo sua excelência o relator e nisso também estamos de acordo aponta por uma solução mais razoável digamos uma segunda chance se pudéssemos chamar assim que seria a conversão da pena de demissão e suspensão nos moldes do artigo 240 parágrafo 5º da lei complementar 75 aplicado por analogia em Bonamparten o ponto que me parece ajustável no voto de sua excelência é que optou pela aplicação da pena de suspensão digamos uma aplicação direta em rigor de acordo com a dicção do parágrafo 5º deveríamos aplicar a pena de demissão para em seguida aspas convertê-la em pena de suspensão enfim um leve um leve ajuste temos portanto sem outra saída que apenas ser tecnicamente aplicada por este conselho é a de demissão com a nuança de que será posteriormente convertida em sanção mais branda conforme extensão que se quis dar ao já citado parágrafo 5º do artigo 240 mais correto então seria como já disse seria aplicar a penalidade cabível no primeiro momento convertendo-a no seguinte a clarificação proposta ajudaria a repensar a divergência surgida nesse plenário em torno do tema da prescrição perceba que a falta a ser reconhecida por este conselho é como há pouco sublinhamos e me parece que o conselheiro Tito Souza Maral também enfatizou essa circunstância é aspas punível com a pena de demissão atendendo-se portanto ao disposto no artigo 244 inciso 3º da lei complementar 75 que estipula a prescrição em 4 anos todavia como fizemos questão de indicar a falta não é só punível em sentido abstrato mas for efetivamente punida com a pena de demissão com a especificidade de que tal modalidade sancionatória será convertida conforme construção feita pelo eminente relator em caso de conversão ou substituição da pena o lógico é que o regime de prescrição deva se guiar pela pena aplicada e não pela pena convertida como sugere inclusive o artigo 109 parágrafo único do código penal segundo o qual as penas restritivas de direito se aplicam as penas restritivas de direito os mesmos prazos prescissionais previstos para as privativas de liberdade ora não faria o mínimo sentido aplicar uma sanção e depois convertê-la em uma pena prescrita ficássemos então com a pena aplicada de demissão note-se que em caso a escolha da pena de suspensão já é uma interpretação extensiva que favorece o acusado por essas razões acertadíssima a conclusão do eminente relator de que o prazo prescricional é de 4 anos bom com essas observações eu concluo o meu voto que é um voto de adesão ao voto do eminente relator com acolhendo também as sugestões os incrementos feitos pelo conselheiro Jarba Soares esse é o voto visto senhoras e senhores conselheiros senhor presidente senhora presidente peço a palavra após a manifestação do relator certamente peço a palavra em seguida senhor presidente na realidade o voto aqui preferido pelo eminente conselheiro Jarba e o conselheiro Fabiano abordaram temas que até por uma deficiência técnica nossa não foi apresentado em nosso voto então eu gostaria de incorporar na integridade os aspectos abordados tanto no voto do conselheiro Jarba quanto no voto do conselheiro Fabiano que sem dúvida nenhuma aclararam algumas dúvidas que em razão das nossas limitações não foi possível ser apresentada no momento do nosso voto então eu incorporo na integridade as observações inclusive o encaminhamento feito pelo conselheiro Jarba no que diz respeito a questão do encaminhamento da Procuradoria da República para a procuração de eventual ato de improbidade administrativa que me parece que não foi contemplado o voto e também no que diz respeito ao voto do conselheiro Fabiano de que a pena ser aplicada é a pena de demissão convertida nos termos exatos do voto por ele proferido em suspensão então eu gostaria de o voto o voto do conselheiro Almino muito humildemente entende que a lacuna não há o voto dele muito claro reconhecendo que a pena de demissão e ele faz a conversão por isso que eu não me estendi nesta parte e o encaminhamento que faço diferentemente acrescentando não diferente acrescentando o que já está no voto do conselheiro Almino é que seja encaminhado ao Ministério Público Federal de São Paulo para observar se há enfim a questão da improbidade administrativa o que eu acrescento só é que comunique a decisão que tomou no seu convencimento o órgão próprio do Ministério Público para a ciência aqui do Conselho Nacional como consequência da decisão nada mais desculpa eu acabei não absorvendo essa sugestão mas integro também e incorporo no meu voto essa sugestão bem assim aquela feita pelo eminente conselheiro Fabiano e cumprimento ambos os conselheiros pelo brilhantismo pela profundidade pelo estudo judicioso realizado nesses autos que realmente não é de fácil conclusão a matéria realmente é tormentosa e exigiu um aprofundamento em questões de fatos e sobretudo de direito que dentro repito da nossa limitação não foi possível trazer o meu voto mas agradeço pelas contribuições aqui apresentadas e incorporo na integridade ambos os votos senhora presidente peço a palavra quando do início do julgamento na sessão passada após a apresentação do voto do eminente conselheiro relator Almina Afonso tive oportunidade já de manifestar-me quanto ao mérito do presente processo administrativo disciplinar proferindo um substancioso voto oral naquela oportunidade e já preparando minha declaração de voto neste caso já que declaração de voto ou se outro for desfecho fosse o desfecho eventual voto vencedor ou vencido enfim os fatos versados neste processo são sérios e o processo em si é muito grave o processo disciplinar em questão muito grave justamente porque se acena antes mais nada com a aplicação de pena de demissão ainda que eventualmente substituída em termos tenho senhora presidente comigo uma declaração de voto que vou pedir venha aos eminentes conselheiros para ler porque trata já assinalando que os conselheiros os conselheiros eminentes conselheiros Jarbas e Fabiano trouxeram votos não menos substanciosos aprofundando-se no exame de um aspecto muito importante para o equacionamento do caso nós devemos ter em mente como já destaquei na manifestação na outra sessão que aplica-se estritamente ao processo disciplinar o princípio da tipicidade tal qual se verifica no processo criminal então focado nesse aspecto técnico primordial em outros de necessário exame no caso passo a ler a minha declaração de voto naquilo que interessa mais diretamente ao exame desta causa deste processo portanto vou direto ao ponto cogita-se no caso vertente de infração aos incisos 2 e 9 do artigo 236 da lei complementar 7593 ou seja o acusado teria violado o inciso 2 do referido do artigo 236 por alegada infração ao dever de guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conhecia em razão do cargo função e infringido simultaneamente o inciso 9 do mesmo dispositivo da lei orgânica do Ministério da União por decorrência do estatuído no artigo 11 inciso 3 da lei 8.429 barra 92 conforme assinalado no voto do iminente relator dispositivo esse que tipifica como ato de improbidade revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo passando ao largo de considerações em torno do aparente bis e idem tem-se que a questão nuclear posta ao debate neste conselho diz concorrência ou não em tese de infringência por parte do reclamado do acusado do dever de guardar segredos sobre assuntos de caráter sigiloso de que teve conhecimento e razão do exercício do seu cargo de procurador da república aí que está o cerne da questão para deslindá-lo cumpre recapitular os fatos versados nos presentes autos os quais se reportam originalmente a apurações realizadas pela procuradoria da república no município de Guarulhos por meio do inquérito civil público número 134.006.000128 barra 2004 traço 11 presidido justamente pelo procurador da república Matheus Baraldi Manhani portanto o procedimento mãe é esse inquérito civil em tramitação da procuradoria da república de Guarulhos que foi que tinha por objeto contrato firmado pela prefeitura de Guarulhos com a construtora OAS referente a obras do complexo viário do rio Baquirivu financiado em grande parte com recursos federais de cujos valores apresentaram sérios indícios de superfaturamento segundo concluir o Tribunal de Contas da União ao converter o processo TC 11101 barra 2003 em tomada de contas especial no acordo 355 barra 2007 de 14 de março de 2007 folha 205 barra 277 dos autos portanto o Tribunal de Contas da União apontou sérios indícios de superfaturamento e eu destaco esse ponto porque o procurador se reportou a ele depois segundo consta a empresa OAS e eu destaco eminentes conselheiros eminentes pares o plano de fundo da questão nós estamos aqui julgando o procedimento de um procurador da república investigando uma fraude ou uma suposta fraude o TCU apontou sérios indícios de superfaturamento de milhões de reais então um procurador que está na linha de frente combatendo possíveis e graves fatos ilícitos envolvendo empresa empresa já mencionada em diversos escândalos na história desse país deste país e com um aparato de defesa extraordinário pois bem segundo consta a empresa OAS vencer a licitação promovida pela prefeitura de Guarulhos para a realização das adutidas obras no entanto de acordo com a equipe técnica do TCU alterações contratuais teriam elevado irregularmente o custo da obra por meio do jogo de planilha gerando prejuízo de mais de 30 milhões de reais ao poder público folha 227 a estratégia teria consistido em reduzir quantitativos de itens cujos preços unitários estavam abaixo dos valores de mercado e aumentar desproporcionalmente o quantitativo de itens da planilha cujos preços unitários apresentados pela construtora eram superiores aos de mercado verificando que isso teria ocorrido em relação aos itens 01.03 e 01.04 da planilha o ministro relator Augusto Nardes em voto acolhido em sessão plenária do TCU considerou procedente a proposta das unidades técnicas no sentido da conversão dos autos em tomada de contas especial no âmbito do enquete civil instaurado para apuração de tais fatos o hora recorrido pleiteou ao juízo federal da subseção judiciária de Guarulhos em 24 de 4 de 2009 a expedição de mandado de busca e apreensão tendo por objeto documentos e registros relativos às obras em questão figurando no polo passivo do requerimento da Prefeitura Municipal de Guarulhos a Secretaria de Obras Públicas e a Construtora OAS conforme consta dos autos para garantir a eficácia da busca e apreensão o representante ministerial requereu que a medida pleiteada fosse cumprida em caráter sigiloso que a busca e apreensão fosse cumprida em caráter sigiloso em verbos transcrevo o trecho da manifestação ministerial É importante que a medida seja cumprida em absoluto sigilo e de forma simultânea para não correr-se o risco de aniquilamento de provas pelos investigados o caso não é em si sigiloso pois é mais um acontecimento no desvio de dinheiro público em execução de obra pública mas o cumprimento dos mandados de busca deve sim ser submetido a rigoroso sigilo para que não seja comprometida a eficácia da medida folha 10 dos autos em apenso prosseguro o pedido ministerial da expedição de mandado de busca e apreensão foi indeferido pelo juiz federal de primeiro grau folha 155 barra 158 dos autos apensados processo número 2009 6119 043 84 6 sem embargo foi pelo juiz federal decretado o sigilo dos autos e postergada a intimação da decisão aos requeridos aspas este é o fundamento do juiz de forma a não inviabilizar a eficácia de eventual recurso fecha aspas ou seja para que a divulgação do recurso que objetivava a realização de inteligência busca e apreensão não inviabilizasse futuramente a eventual realização de tais diligências foi então interposto pelo procurador da república acusado a grava de instrumento perante o tribunal regional federal da terceira região com pedido de tutela antecipada ao despachar a folha 173 autos apensados o juiz o acó ao mesmo tempo que manteve a decisão agravada assim deliberou quanto a pedido feito pelo órgão ministerial de manutenção do sigilo foi o ministério público que requereu o sigilo requereu nos termos que foi dito para não inviabilizar a realização de inteligência de busca e apreensão só para esse fim porque o tema em si não era o sigiloso disse o juiz quanto ao sigilo requerido pelo ministério federal considero ele de todo oportuno e necessário pena de fazer inviabilizar eventual decisão favorável à pretensão do MPF e oriundo do TRF determino pois em abono ao interesse público de máxima efetivação das decisões judiciais permaneça os autos acautelados em sigilo absoluto até o advento de decisão do agravo instrumento deposto pelo requerente ciência ou MPF ou seja é nítido que o decreto de sigilo tinha a ver com a salvaguarda da realização da diligência de busca e apreensão os autos em si não eram sigilosos prossigo por sua vez ao conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada pelo MPF em seu agravo de instrumento deferindo a realização de busca e apreensão nos locais indicados o excelentíssimo desembargador federal Lazarano Neto relator determinou que aspas a ordem deverá ser cumprida simultaneamente nos endereços indicados com absoluto sigilo determino o segredo de justiça na forma do inciso 1 do artigo 155 do CPC pois bem e aqui destacando que o desembargador nesse momento determinante que interessa para esta oportunidade de julgamento disse a ordem deverá ser cumprida a ordem deverá ser cumprida simultaneamente nos endereços indicados com absoluto sigilo e isso por razões óbvias que não há necessidade de dizer porque se for alertar que vai fazer busca e apreensão é lógico que existe risco de sumiço pois bem o que diz a respeito do aludido dispositivo do Código de Processo Civil artigo 155 mencionado pelo desembargador os atos processuais são públicos correm todavia em segredo de justiça os processos 1 em que eu exigir o interesse público e o interesse público no caso está relacionado à efetividade digo eu daquela diligência de busca e apreensão note-se que a decisão que definiu eliminar no agravo de instrumento foi proferida em 25 de maio de 2009 tendo sido designada pelo desembargador federal relator a data de 29 de maio para a realização das diligências ora de todo induvidoso que sigilo decretado nos autos por requerimento do órgão ministerial frisice tinha um único e exclusivo escopo de evitar que as diligências de busca e apreensão que demorariam ainda alguns dias para serem realizadas ficassem comprometidas pela prévia ciência de sua realização por parte dos investigados não se cogitou em nenhum momento de qualquer outra razão para a decretação do sigilo dos autos não se vislumbrando aí por exemplo hipótese de proteção à intimidade não havia lá nada a única razão para sigilo era que se preservasse a surpresa das medidas da dirigência policial de busca e apreensão é por esse mesmo motivo que no mandato de busca e apreensão expedido pelo juízo da sexta vara de Guarulhos em cumprimento a liminar no agravo de instrumento constou expressamente que deverá ser guardado aspas absoluto sigilo até o cumprimento da ordem judicial fecha aspas folha 185 dos autos já penso está aqui o juiz disse disse que se aguarde absoluto sigilo até o cumprimento da ordem judicial que deverá ser cumprida simultaneamente então aquelas diligências de busca e apreensão foram feitas nos termos deste mandado de busca que determinava preservação do sigilo até cumprimento da ordem judicial após o cumprimento da ordem judicial com comparecimento dos policiais aos locais de busca e apreensão é óbvio que o sigilo por si só se exauria porquanto os investigados já tomariam conhecimento do que estava se passando prosseguindo é bem verdade e aqui como destacado pelo iluso relator em seu voto e assim como os votos vistas ora proferidos pelos eminentes conselheiros Jarba Soares e Fabiano é bem verdade que o desembargador federal relator do agravo de instrumento intercursão do TRF da terceira região posteriormente aos fatos versados a demonstrou em termos duros e inusuais o procurador da república Matheus Baraldi em face da entrevista concedida em face da entrevista concedida aqui eu faço uma primeira observação que essa a demonstração foi claro posterior aos fatos e que essa demonstração de certa maneira vai contra o próprio juiz ao expedir o mandado de busca e apreensão o juiz de primeiro grau havia consignado que o sigilo deveria ser observado até o cumprimento da diligência esse ponto é fulcral nós estamos aqui a face em face da necessária observância do princípio da tipicidade de levar tal circunstância em conta prosseguindo quanto a advertência feita a demonstração a censura feita pelo iminente desembargador é em data máxima vênia tal censura não tem relevância jurídica em face de sua informalidade certo que dentre as relevantes funções do juiz e dos membros do TRF não se incluem poderes correcionais sobre membros do Ministério Público com quanto possa e deva levar a corredoria competente ou mesmo a esse Conselho Nacional qualquer notícia de irregularidade funcional o que deve-se dizer não consta tem ocorrido no caso concreto mencionada a demonstração de modo algum substitui a análise que cabe a este Conselho fazer no exercício de suas atribuições constitucionais quanto a conduta do representado inclusive no tocante a verificação de ter ele incorrido ou não em violação de sigilo funcional já que é de competência desse Conselho a imposição de sanção cabível não é possível em face da gravidade do processo da administrativa disciplinar ordem de julgamento simplesmente tomasse emprestado razões consignadas pelo desembargador eminente desembargador em seu despacho posterior aos fatos para dar a isso para ter como caracterizado o segredo de justiça em todo o processo não era o que estava posto e não é o que estava posto particularmente no mandado de busca e apreensão de resto some-se ao quanto até que exposto que segundo se pode verificar da documentação a costada inicial com a cópia da nota publicada no sítio da Procuradoria da República de São Paulo e de matérias jornalísticas publicadas a partir da entrevista coletiva concedida pelo representado que o que fez ele foi repercutir as informações e análises já constantes do acordo 355-2007 do TCU que instruiu o inquérito civil público por meio do qual as investigações do Ministério Público Federal eram conduzidas ora nem o acordo e aqui eu faço uma observação não houve por parte do Procurador da República nessa entrevista menção nenhuma a dados bancários de ninguém não houve menção nenhuma a dados bancários nem mesmo ao conteúdo da documentação apreendida ele fez o que ele repercutiu nessa entrevista o que já tinha constado do acordo 355-2007 do TCU não fez menção a nenhum dado sigiloso eu não sei se o menino conselheiro Jarbas chegou a dizer isso no seu voto mas ele não chegou a fazer menção a informações cobertas pelo sigilo bancário por exemplo que até então nem estava disponível na verdade pode concluir depois se tivermos direito de falar nem o acordo do TCU nem os demais elementos que até então instruíam o inquérito civil público encontravam-se sob sigilo em suma o inquérito civil público não estava sob sigilo e naquela altura nem havia nem tinha havido quebra de sigilo bancário dos envolvidos não tinha havido nada apenas decretação de busca e apreensão o procurador portanto não poderia estar falando de dados sigilosos do ponto de vista bancário fiscal porque eles não estavam nos autos não tinham sido obtidos devem ter sido obtidos posteriormente suponho eu e tampouco falou sobre o conteúdo das excelência eu me permito se a excelência me citou eu citei só fazendo uma indagação mas é só para dizer o seguinte eu não fiz tentei aqui lapidar o máximo as palavras para não exagerar em nenhum termo possível mas a verdade é o seguinte independente disso tudo o sigilo do processo estava decretado se era para o benefício da ação do Ministério Público em defesa de todos esses valores também serve para o processo em si então independentemente desses detalhes que eu acho que eu poderia aprofundar até nessa discussão posteriormente a questão é o seguinte o processo esteve em segredo de justiça o tempo inteiro eu pedir uma parte só pedir licença depois de senhora presidente prosseguir eu tenho só uma questão de ordem aqui o conselheiro Mato está votando duas vezes porque esse voto foi lido não, não foi lido não senhora presidente eu gostaria de prosseguir então pois não breve é só que me preocupa muito me preocupa muito a a a extensão as consequências práticas me preocupa muito o voto do conselheiro Jato do mesmo modo o voto do conselheiro Fabiano porque esses votos implicam é eu vou usar até uma expressão muito forte eu peço de antemão em amordaçar o Ministério Público restringir limitar extremamente a defesa dos interesses sociais eu vou eu vou e nesse caso me parece que fica muito claro que essa 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 consequência ela é visível nesse processo porque entender que o procurador da república violou o sigilo do processo de um de um processo cautelar uma busca e apreensão que visava a a a obtenção de documentos né em 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 poder de eu não 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 recordo bem se em poder de terceiros ou se em poder de investigado mas da empresa investigado de anos é sem que o o procurador da república houvesse revelado o conteúdo deles mas simplesmente esclarecendo como o 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 ano afirmou e anunciou que iria nessa entrevista esclarecer as razões do seu pedido de de busca e apreensão desses documentos é sem que ele tivesse revelado o conteúdo desse mas apenas esclarecendo e apontando fatos é que constam de processo administrativo que correu no tribunal de contas e inquérito civil público também sem o o o o que ocorressem em segredo de justiça dados básicos fatos exteriores daquele processo vamos até dizer bem o juiz e o o o o desembargador estabelecendo um segredo de justiça mas o segredo de justiça de um processo de busca e apreensão um 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 processo cautelar que visa assegurar o resultado útil de um outro processo que nem chegou a ser é instaurado Então, os fatos anteriores à busca e apreensão, os fatos constantes de dados coletados nas providências adotadas pelo Tribunal de Contas da União, e os dados constantes do inquérito civil dirigido por esse procurador da República, não constituem elementos e não se confundem com o objeto daquela ação de busca e apreensão, que é uma ação cautelar. Então, eu não vejo como se considerar tipificado, como acentuou o conselheiro González, tipificada a quebra do dever de sigilo pelo procurador da República. Eu peço... Não, obviamente. Sra. Presidente, eu só pediria... Porque me parece que é ir muito longe. Eu pedi a sua licença, se puder. Porque, do mesmo modo que o advogado dos réus precisa de réus em processos de ação civil pública, ação de improbidade, ação penal, eles vão à imprensa e levam as suas opiniões, o promotor, o procurador, o promotor de justiça, precisam muitas vezes... Porque nós vivemos uma época em que a comunicação de massa é algo que se integrou e tem uma força muito grande na nossa cultura, no estágio de civilização em que nós vivemos. Então, muitas vezes, assim como o advogado precisa dar explicações, dar esclarecimentos à imprensa, do mesmo modo, o membro do Ministério Público, que é o advogado da sociedade, precisa também fazer isso. Depois do voto do eminente conselheiro Mário, eu posso voltar, depois do eminente conselheiro Mário, só nessa parte que o eminente conselheiro... Não, eu vou voltar. Eu peço que isso... Só para dizer o seguinte, que a questão em relação à mordaça, eu quero abordar depois, que não é o caso. Eu só... Eu só... Eu só... Vou devolver a palavra ao doutor Mário, para ele terminar de ler o voto dele, e depois os outros terão a palavra para debater. Então, retomando a partir do ponto que havia interrupção, estava observando que o inquérito civil público era instruído, basicamente, pelo acordo do TCU e não estava sob sigilo. Prossigo. Com tudo isso, tenho que... Não há fundamento nos autos que permitam sustentar, nem mesmo em tese, tenham reclamante praticado as infrações funcionais aludidas no voto do ilustre relator, em particular, a violação de sigilo funcional. Tal conclusão... Tal conclusão não tem o condão de cerrar a análise dos elementos informativos constantes dos autos, restando ver se não teria o reclamado praticado em tese outra infração funcional. Então, neste passo, convém dizer como destacar nas razões do recorrente, que o acordo do TCU não faz menção... Perdão. Como destacar nas razões do representante ex-prefeito de Guarulhos, que deu origem à reclamação e ao subsequente processo administrativo disciplinar, seu nome não consta do acordo do TCU, nem tampouco havia no inquérito civil público qualquer elemento que o vinculasse nominalmente às supostas irregularidades. Não obstante, houve a citação, por ocasião da entrevista coletiva. E aí houve inferência do reclamado decorrente do fato de o reclamante ter exercido o mandato de prefeito no período de 2001, 2008, ao longo do qual a obra viária questionada foi executada. Examinando-se peças trazidas aos autos pelo próprio reclamante, pelo próprio representante, por meio da petição de Folha 337, oferecendo documentação para ser juntada aos autos, peças pertinentes ao inquérito civil público, verifica-se que, de fato, o nome do reclamante não se encontrava explicitado como investigado até o momento da questionada entrevista coletiva. Cumpre ressalvar que não cabe a esse Conselho Nacional ingressar no mérito das questões ventiladas no inquérito civil público, nem pronunciar-se sobre responsabilidade pelas supostas fraudes, nele apuradas, fraudes com relação à empresa, enfim, a órgãos públicos. Não cabe ao Conselho Nacional ingressar nessa seária. Todavia, tem relevância, para o desejo desse procedimento, de índole disciplinar, observar que a entrevista coletiva, impregnada pela formulação de juízo e valor pelo reclamado, mostrava ser dissociada da concubitante propositura de qualquer medida judicial concentrânea com o que foi afirmado. E eu, com isso, ministro Conselheiro Jarbas, não estou dizendo que a conduta do procurador tenha sido exemplar. Tenha sido exemplar. Não estou dizendo que deva ser elogiada. Não estou dizendo que é o padrão dos membros do Ministério Público Federal. Agora, para analisar sobre a ordem disciplinar, eu ressalto e repiso, pecando, eventualmente, por excesso, a dizer que temos que atentar ao princípio da atipicidade. E, aqui, eu digo que, de fato, ao conceder a entrevista naquele momento, o procurador desatendeu a resolução 23 desse conselho, cujo artigo 8º diz o seguinte, que, em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícita, estendo-se, contudo, em estenar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. No caso, com sua atitude pouco prudente perante a imprensa, o reclamado, inegavelmente, expôs a si próprio e a sua instituição. Todavia, tal conduta poderia configurar, em tese, a infração funcional prevista no artigo 236.10 da Lei Complementar 75.93, qual seja a violação ao dever legal de decoro, passível de ser apurado também em série de processo administrativo disciplinar. Ocorre, porém, que o fato se deu em maio de 2009 e já está prescrito. A prescrição é de um ano, tendo em vista a ser apenado com pena de censura. Portanto, a meu ver, essa é a única infração disciplinar que se pode, em tese, cogitar. Qual seja, proferir juízo de valor antecipado. Agora, o que se cuida neste momento, em face do encaminhamento dado ao julgamento desse processo disciplinar, é a da alegada violação de sigilo funcional. E essa alegação de sigilo funcional, a meu ver, como procurei demonstrar, não procede contando aqui com os adminículos preciosíssimos do iminente conselheiro Lázaro, que é também desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e que está feito a julgamento de casos de busca e apreensão similares ao que foi aqui narrado. Com essas observações, senhora presidente, eu, respeitando, embora, os votos contrários já proferidos, eu voto pelo julgamento de improcedência do presente parte. E peço que a minha declaração de voto seja anexada aos autos. Senhora presidente, se me permite, porque... Depois eu concedo a palavra, o conselheiro Cláudio Chagas pediu, não foi isso? Depois a minha, senhor presidente. Foi citado, eu também, embora já tenha votado, mas eu quero repetir o que eu já votei, porque me parece que eu não fui muito claro mais uma vez. Eu vou rever bastante minha forma de manifestação aqui no conselho. Parece que eu não fui claro mais uma vez. Jamais, jamais, eminente conselheiro Lázio, eu sei que a vossa excelência não fez essa referência nesse sentido, mas jamais eu, como membro do Ministério Público, há 22 anos, vou defender qualquer tipo de mordaça aos membros da nossa instituição. Até porque, como eu disse aqui, o princípio da publicidade também rege as ações do Ministério Público. Mas, quem não pare dúvida, eu sei que não foi a intenção de vossa excelência fazer qualquer referência a isso. Mas, assistindo a essa sessão, há inúmeros membros do Ministério Público, inclusive do meu Estado. Então, eu peço licença só para referir o que eu disse aqui no meu voto. Ao meu juízo, pelo prestígio obtido pela instituição e pela relevância e repercussão das suas iniciativas, deve ser exigido ao membro do Ministério Público um elevado grau de profissionalismo. Antecipar juízo de valor, efeitos de eventual ação penal ou civil, indicar responsáveis por malfeitos no início das investigações, divulgar diligências que ainda nem foram realizadas, ou, como no caso, os resultados dessa diligência. Aí, eu repito, o procurador da República divulgou, sim, os fatos relacionados à diligência e execução determinada pela Justiça Federal. E o que é pior? Pior, violar sigilo processual ou de diligência em razão do cargo, como observado na espécie, revela, desculpe-me, o termo, uma espécie de amadorismo. Essa espetacularização das ações do membro do Ministério Público depõe contra a instituição como um todo, lamentavelmente, e causa desprestígio social, intelectual, ao Ministério Público, instituição tão fundamental à República. Tal situação, ao meu juízo, não pode se perpetuar no tempo, pois não somos mais uma instituição juvenil. Já temos uma história construída após a Constituição de 88. Então, eu queria deixar registrado que eu acho que o princípio da publicidade deve ser aplicado à ação do Ministério Público. Agora, se foi uma dirigência adenada para a Justiça, o Poder Judiciário, se a Justiça decretou que a dirigência tinha que ser executada em segredo de justiça, que o processo estava em segredo de justiça, ora, se esses fatos foram levados à imprensa, como nós temos visto muitas e muitas vezes no país, por alguns poucos membros, e se reparar sempre os mesmos, nós não podemos aqui o Conselho compactuar com isso. Um rápido à parte, porque, nesse contexto aqui, em face das sempre respeitáveis considerações feitas pelo Conselheiro Lázaro, veja, não foi considerado, pelo menos até onde eu pude observar, o fato de que havia uma diligência em andamento. Uma diligência em andamento, se pronuncia, se dirige, a diligência que era cumprida na capital, ela se prolongou, havia uma... não houve referência a isso. Com todo respeito... Se me permite, Conselheiro, os investigados já estavam alertados, já. Oi? Os investigados já estavam alertados. Estão inscritos aqui. Não, mas o fato objetivo, incontroverso, é que a diligência estava em curso. De qualquer modo, eu não quero, eu não quero, eu quero ouvir com muita atenção os meus colegas, mas trazer a expressão mordaça é trazer a discussão para um terreno muito favorável, se me permite, da discussão. Veja, Vossa Excelência é aqui também representante do Poder Judiciário, que sempre zelou pela dignidade da Justiça, e veja, é impossível compreender que não haja uma limitação. É mesmo, eu trabalho no Congresso Nacional, é sempre aquela discussão, quando alguém tenta discutir, de alguma forma, um marco legal para os meios de comunicação, por exemplo, sempre a palavra evocada é a palavra censura. Ou seja, é de alguma forma facilitar um pouco a discussão. Evidentemente, eu me ative aos fatos, houve uma entrevista coletiva, mas isso não era possível, Excelência. Não foi só isso. Mas, Excelência, não foi só isso, eu posso dizer, eu tenho aqui os... Não foi apenas isso, mas veja, as diligências estavam em curso, havia um segredo de justiça. Vossa Excelência conhece muito bem qual a extensão disso. Mas, veja, o argumento aqui, mas o argumento é que o Ministério Público pode ter emprestado N ou X extensão ao segredo de justiça. Agora, o magistrado, as partes não estão vinculadas à forma com a qual o requerente entende, mas exatamente o contrário, à parte que se vincula à decisão judicial que determina o segredo de justiça. Se a parte entendia que o segredo se atinha exatamente à execução da medida, é uma coisa. Mas, decretado o segredo de justiça, o que é vinculante é a decisão do desembargador naquele momento. Nem tanto o mandado de execução, mas a decisão do desembargador. E, Vossa Excelência, toca num ponto importante. Os meios de comunicação em massa são também meios de destruição em massa. Da honra, da imagem das pessoas. É esse o cuidado que nós devemos ter. Que o Ministério Público não seja instrumentalizado para esse tipo de... Por quê? Porque é o prestígio, a autoridade do seu cargo. Então, a palavra lançada pelo meio do Ministério Público chega, sim, à massa. Veja, a postura deve ser a mais consequente possível em relação a uma dirigência que estava, simplesmente, dirigência que estava em andamento naquele momento. Sempre? Sempre, Excelência. Eu gostaria de poder conceder a palavra a quem está inscrito. É só uma parte, concedida, é só uma parte rápida. É só para dizer que o segredo de justiça, se não se daria poderes excessivos ao juiz, de decretar que não se fale nada sobre aquela matéria que está no processo. Não. O segredo de justiça implica em se obstar o acesso aos dados constantes do processo, e não a que se restringiu a liberdade de expressão, a liberdade de informação, sobre os fatos que estão apurados no processo. É só isso que aconteceu. Sim. Mas os dados do processo não foram... Os dados do processo, que é uma ação cautelar. A busca e a apreensão de documentos. Eu tenho aqui, Excelência. É só isso. É uma parte que eu agradeço ao conselheiro. Antes, eu vou conceder a palavra para a conselheira Cláudia Chagas, primeiramente, depois para o conselheiro Luiz Moreira e depois para o conselheiro Tito, conforme inscrições. Senhora Presidente, após os sempre cuidadosos e lúcidos votos dos conselheiros já, Carlos Barbas e Fabiano, eu gostaria de alterar meu voto, votei anteriormente, e percebo que me equivoquei na análise dos fatos. Acho que os fatos agora estão melhor esclarecidos. E penso que restou, sim, demonstrada a violação do segredo de justiça pela entrevista que foi apresentada, e gostaria só de contribuir, acho que a questão já foi muito bem exposta pelos que me antecederam, mas de contribuir para a discussão, refletindo sobre o risco que é um membro do Ministério Público, mesmo imbuído do seu objetivo de combater o crime, de combater a improbidade administrativa, de desempenhar bem suas funções, mas, mesmo imbuído desse objetivo, ele não pode nunca se afastar da Constituição Federal, se afastar das leis. Sérios indícios de superfaturamento, de fraude, desvio de dinheiro público são fatos muito graves, com certeza, mas esse pano de fundo, como foi dito, não é um cheque em branco. Não é por isso que o membro do Ministério Público pode se afastar dos princípios do Estado Democrático de Direito, que inclui também a proteção à honra das pessoas, que inclui tudo o que foi dito aqui hoje. Então, eu acho que o membro do Ministério Público tem que ter muito apoio institucional para investigar, tem que investigar, tem que ter um corpo de peritos, tem que ter todo o apoio para que ele desempenhe bem as suas funções. Agora, quando ele vai para a imprensa, é a instituição que está indo à imprensa, é a instituição que tem que zelar pela publicidade, tem que zelar pela transparência, mas também tem que zelar pelo conteúdo do que diz, porque aí se envolve, a meu ver, um dos bens mais preciosos que uma pessoa tem, que é o seu nome, que é a sua honra. Então, eu acredito que dar esse tipo de declaração, simplesmente, imediatamente, após uma busca e apreensão, antes de ajuizar a ação civil, antes da conclusão do inquérito, é uma precipitação que atinge a honra de outras pessoas. Não estou aqui fazendo julgamento se as declarações são falsas, são verdadeiras, qual é o conteúdo dessa investigação, como disse o conselheiro Mário, acho que não cabe a esse conselho adentrar no rumo dessa investigação, do inquérito civil ou da ação civil pública, que eventualmente venha a ser ajuizada. Mas as minhas considerações, então, são neste sentido. Eu acho que eu concordo inteiramente com o que os conselheiros Jarbas e Fabiano já colocaram aqui. E, com relação à citação da Mordaça, eu acho que não se confunde, acho que, como disse bem o conselheiro Fabiano, seria facilitar a discussão, a publicidade é importante, é claro. Nós, aqui do Conselho mesmo, lutamos muito para evitar que, recentemente, prosseguisse um projeto de lei que tinha essa instituição. Acho que o Ministério Público tem, sim, o dever de dar satisfação à sociedade, mas tudo tem seu momento e o conteúdo tem que respeitar os limites do sigilo decretado em juízo. Então, enfim, eu acho que era essa a minha contribuição. E eu, então, altero o meu voto para acompanhar o relator com as considerações dos conselheiros Jarbas e Fabiano. Conselheiro Luiz Moreira. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, eu queria aqui, como indicado pela Câmara dos Deputados e Deputados neste Conselho, ressaltar, conselheiro Jarbas, que uma das questões que mais coloca em xeque a atuação do Ministério Público do Brasil, que é um órgão criado pelo Congresso Nacional para tutelar esses relevantes direitos estabelecidos pela Constituição da República, que se confundem justamente com o voto de vossa excelência. O voto de vossa excelência é de uma maturidade, e eu recomendo, inclusive, que este seu voto seja enviado às lideranças do Congresso Nacional. Você tem alguma coisa a dizer, conselheiro Mara? Não, eu estou ouvindo. Não, porque o senhor está rindo aí, o senhor está dando risadas aí, eu queria saber se o senhor tem algum motivo para dar risada. Eu tenho motivos. Então, eu preciso retomar aqui, então, conselheiro Jarbas, que depois eu queria aqui me ater às considerações do conselheiro Fabiano. Conselheiro Jarbas, queria aqui, de público, reconhecer a maturidade do seu voto e dizer também que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais deveria estabelecer uma discussão em torno dessa manifestação de vossa excelência que pode reestabelecer um primado, um canal de diálogo entre excessos e maturidade. imaturidade. Porque, por exemplo, é de conhecimento de todos que nós temos uma PEC em tramitação no Congresso Nacional, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que retira, soberanamente, diga-se passagem, retira algumas prerrogativas dos membros do Ministério Público, atribuindo, por exemplo, aos delegados de polícia. esta PEC, não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, que a razão de sua aprovação ou de sua tramitação diz a respeito justamente a essa atuação que vossa excelência bem chamou de amadora. de amadora, porque causa um reconhecimento por parte, não apenas da sociedade, mas dos órgãos públicos, de que se trata de uma instituição infantil, adolescente. O que é que resultou dessa atuação desse Procurador da República? O que é que resultou? É um processo administrativo, aqui, de uma contestação de múltiplos efeitos dessa atuação. Então, como disse o conselheiro Fabiano, havia, inclusive, uma instrução em curso. O conselheiro Fabiano queria, aqui, de pulpo, dizer que o voto de vossa excelência foi absolutamente técnico, rigoroso, criterioso, e, como aqui colega seu de representação do Congresso Nacional, quero dizer que o voto como vossa excelência me traz muito ânimo para continuar aqui meu mandato no Conselho. Sr. Tito. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, como já adiantado, eu já adiantei o voto, votei pela condenação, então, desse Procurador da República, mas, ouvindo o que disse o conselheiro Mário e vendo o que está acontecendo nos últimos dias no Brasil, esse rapaz não fez foi nada. porque, se ele for punido pela entrevista que ele deu, os procuradores da República que estão à frente dessa operação Monte Carlo têm que ser condenados à pena de morte, porque está acontecendo um vazamento de quase quatro anos de interceptações telefônicas, e está todo mundo acompanhando, um processo declaradamente, que corre declaradamente em segredo de justiça, e que estão acontecendo vazamentos na imprensa todos os dias, e o Ministério Público Federal ou está vazando ou está conivente com o vazamento, porque não tomou nenhuma providência até agora, e a autoridade, ao saber de um crime, e vazamento é crime, tanto que nós estamos aqui até, não tomou nenhuma providência até o momento, mas eu mantenho o meu voto, mas apenas alertando que é um momento importante, conselheiro Lázaro, para que a gente, aqui no Conselho, diga que esses vazamentos, a tornar público o conteúdo de investigações, será uma conduta que será apenada pelo Conselho. Senhora Presidente, eu peço licença, eu peço licença para a devida vênia, para repudiar... O procurador... Não, não, eu digo, neste caso eu estou dizendo, se ele deu uma entrevista, e isso é considerado grave, imagine quem vazou, ou quem não tomou as providências, para coibir vazamentos que ocorrem nas investigações. Apenas queria dizer isso. Eu gostaria de repudiar a alegação feita pelo Conselheiro Tito, em que o Ministério Público Federal está vazando informações no caso Monte Carlo. Não há qualquer prova disso. Você não pode dizer isso. Não, mas eu não disse que está. Você disse, e o Conselho da Vênia repudiu essa declaração, essa acusação contra o Ministério Público Federal. Eu não disse que está, eu disse que ou está ou está conivente. Não, eu não posso dizer isso. Vamos passar a votação, Não pode julgar essa votação, por favor. O assunto já foi bastante debatido. Eu vou, embora alguns conselheiros tenham adiantado o voto, eu vou colher o voto de todos, porque houve mudança, uma incorporação de alguns acréscimos ao voto do relator, em razão dos votos vistos do conselheiro Fabiano e do conselheiro Jarbas. Ok? Então, conselheiro Adilson Gurgel, o senhor tinha antecipado o voto com o relator, houve alguns acréscimos? Não, continuo. Continuo com o meu voto, absorvendo, já que o relator já fez a absorção de tudo por que o lado, então, continuo o meu voto agora, aderindo às adesões feitas pelo ilustre relator. Conselheira Cláudia Chagas já votou, o conselheiro Mário já votou, o conselheiro Luiz Moreira, o senhor também tinha antecipado o voto, mas, diante das mudanças... Adilho, mais uma vez, ao voto do ilustre relator, com as considerações que ele hoje julgou relevantes. Conselheiro Jaba, já votou. Conselheiro Alessandro. Bom, primeiramente, eu quero destacar aqui o empenho com que o conselheiro Mário fez à defesa dos seus argumentos, mas, evidentemente, o exame profundo desses autos realizados pelo relator, o conselheiro Almino Afonso, profundeza também com que examinou os autos, o conselheiro Jarbas e o conselheiro Fabiano, se realmente, pela amplitude das discussões, é um caso realmente paradigma este conselho, com relação a essa atuação do Ministério Público e essa exposição na mídia. Eu acompanho integralmente o voto do relator com os aditivos dos votos dos conselheiros Jarbas e Fabiano. Integralmente. O conselheiro Lázaro Imarã já tinha manifestado, mantém. O conselheiro Fabiano já votou. O conselheiro Thaís Ferraz. Eu vou acompanhar o relator com todos os acréscimos que vieram nos brilhantes votos apresentados hoje, que se somaram à profundidade do voto do eminente relator. E apenas acrescentaria, porque acho que esse é um tema que merece que nós possamos nos aprofundar, que é para que não sobrevenha uma lei da mordaça tratando genericamente das manifestações, do próprio direito à informação que muitas vezes precisa ser atendido pelos membros do Ministério Público no exercício das suas funções, é que os órgãos de natureza correcional têm que se ocupar dos abusos. Então, acredito que aqui nós estamos fazendo uma divisão, um divisor de águas. Estamos estabelecendo alguns critérios sobre o que pode e o que não pode ser objeto de divulgação, em que momento pode ser objeto de divulgação. Então, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Então, eu proclamo o resultado. Por maioria, votaram com o relator. É, mas tem maioria absoluta, tem oito votos. Então, votaram com a maioria absoluta, votaram pela procedência do pedido, o relator, o conselheiro Adesso Gurgel, a conselheira Cláudia Chagas, o conselheiro Luiz Moreira, o conselheiro Jarbas, o conselheiro Alessandro, o conselheiro Tito Amaral, o conselheiro Fabiano e a conselheira Thaís Ferraz. O conselheiro Mário Bonsagra e o conselheiro Lázaro Guimarães votaram pela improcedência. O voto do relator foi a procedência da acusação. Com o acréscimo dos votos do conselheiro Jarbas do conselheiro Fabiano, ficou a pena aplicada de demissão, convertida em suspensão pelo prazo de 90 dias. remessa ao procurador-chefe da Procurador-Jornal da República para as providências de atos de improbidade administrativa, com comunicação à decisão órgão-própria, à Corregedoria Nacional. E, por último, pelo encaminhamento dos fatos relatados neste feito para a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP para verificação do atendimento do princípio da eficiência em relação à designação ao quantitativo e à celeridade dos trabalhos realizados pelos analistas periciais vinculados às câmaras de coordenação e revisão da ordem jurídica do Ministério Público Federal. Senhor presidente, só um clareamento, não vamos dizer assim, que está correto. Não é encaminhamento ao procurador-chefe, é um encaminhamento ao órgão competente do Ministério Público Federal em São Paulo para a questão do... responsável pela questão da improbidade. É que no voto... É porque eu fiz uma modificação que foi... Então, é um encaminhamento ao órgão responsável para as providências do ato de improbidade, com comunicação ao Conselho Nacional no prato de 60 dias, não é isso? Ao congedor nacional. Ah, devolvo à presidência. Só o... Você vai continuar comigo? Bom, é fácil o horário que nós temos aí. Eu queria conceder a palavra ao conselheiro Fabiano, que ele tem ali... Agradeço a V. Exª. Eu recebi na última semana e meia 17 pedidos para que o Conselho Nacional do Ministério Público, pedidos liminares para que o Conselho Nacional do Ministério Público revisse questões da prova objetiva, da primeira fase do 26º concurso de provimento de cargo de procurador da República. Como eu estou indeferindo todos os 17 pedidos? E como o indeferimento, praticamente, como nós temos uma sessão na... Passaria a data da realização da primeira prova, em face do princípio da colegialidade, embora não haja uma previsão expressa, eu estou trazendo a liminar para análise do Conselho. Do contrário, o interesse dos requerentes poderia ficar irreversivelmente prejudicado, não atendido. Então, são questões diversas, são ao todo 16 questões impugnadas. Se algum dos conselheiros quiser pedir vista, até em mesa, enfim, são vários processos, são vários candidatos, e eu relato cada uma das... Enfim, o pedido de cada uma das liminares, e, se Vossa Excelência me permitir, eu já entraria na decisão. Repito, são 16 questões impugnadas, e eu já poderia entrar já no âmbito da minha decisão. Sim, conselheiro, pode ir para conseguir. Em primeiro lugar, cumpre registrar que a correlação dos pedidos formulados, todos versando sobre a anulação de questões objetivas da primeira fase do 26º concurso para provimento de cargo de Procurador da República, permite-os analisá-los no seu conjunto, consoante a interpretação analógica do artigo 66, parágrafo 1º do Regimento Interno do CNMP, proferindo decisão uniforme nos termos que seguem. Preliminarmente, passamos a analisar o entendimento dos requisitos previstos no Regimento Interno para o processamento dos requerimentos apresentados. Com efeito, verificamos que diversos candidatos requerentes deixaram de cumprir a exigência prevista no artigo 39, parágrafo 2º e 3º do referido ato normativo, por não apresentarem total parcialmente o original assinado, acompanhado de cópias dos documentos pessoais e de comprovante de endereço. Assim, verifica-se, eu listo aqui quais foram os requerentes que não apresentaram todos os documentos exigidos. Mais precisamente, os requerentes Joselito de Araújo Souza, Alexandre Fote, Andrei Ivan Françoso Leite da Silva, Tamara Padoim Marques, Sara Moreira de Souza, Felipe Putincas, Priscila Macri. Em relação a esse requerente, se impõe-se o registro de que, se não for preenchida a exigência regimental no prazo de 5 dias, a contar da publicação da presente decisão, que foi já publicada, foi publicada na data de hoje, foi publicada na data de hoje a minha decisão liminar, será determinado o arquivamento do respectivo PCA. A despeito do não cumprimento, nos termos expostos, reconhecemos a necessidade de urgência na apreciação do caso presente, razão pela qual apreciaremos todos os pedidos liminares formulados, com a advertência de que o prosseguimento do feito em relação aos requerentes citados ficará condicionado à apresentação dos documentos faltantes. Ressaltamos também que, quanto aos três últimos procedimentos distribuídos ao meu gabinete, não foram ainda solicitadas informações específicas da Procuradoria-Geral da República. Eu pedi, em caráter da maior urgência, que a Procuradoria-Geral da República prestasse informações e fui atendido com essa urgência de que, em 48 horas, a Procuradoria-Geral da República prestou informações aqui sobre o caso. Mas, em relação a esses três procedimentos, isso não foi possível. O acervo das informações coligidas, tanto nos citados procedimentos, quanto nos seus e mais apensados, nos permite apreciar, desde logo, as medidas urgentes requeridas em sede liminar, sem embargo, da possibilidade de apresentação futura de novos elementos. Isso, posto, cumpre-nos a tentar, de um lado, para as possíveis repercussões dos pedidos requerentes e, de outro, para o potencial confronto com as atribuições do órgão público interessado, especialmente da Comissão de Concurso do 26º Concurso Público. Há toda evidência que o tema do controle externo usado das Comissões de Concurso Público, seja pelo órgão a que seja subordinada, seja por par dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça, seja ainda por par dos judiciários, suscita controvérsas significativas. Comumente são apontados como limites a tais intervenções as consequências deletérias da anulação ou da imposição de modificações de atos administrativos exarados no andamento do concurso público, que poderiam atingir interesses de inúmeros interessados, e não só daqueles que se insurgiram contra as decisões da banca examinadora. Há também o tema da discricionariedade dos poderes atribuídos aos examinadores do concurso público, que tornariam insindicável o mérito das questões que tenham feito par das avaliações a que tenham se submetido os candidatos. É bem verdade que o interesse público e os princípios constitucionais que regem a administração pública reclamam a autonomia das comissões de concurso exercidas nos limites desse edital apontado como a lei do certame. Contudo, é preciso reconhecer que seus atos não são infensos a qualquer forma de controle, sob pena se consagrar o arbítrio e a violação daqueles mesmos princípios tão caros à ordem constitucional, especialmente a igualdade, a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. É imperioso assegurar, pois, a transparência que se espera no processo eletivo. Sendo assim, no direito brasileiro, foram sendo paulatinamente construídos mecanismos de controle dos atos das comissões de concurso público, na difícil tarefa de conciliar, de um lado, a necessidade de preservação da sua autonomia e com as expectativas dos candidatos, de outro, com as expectativas dos candidatos observados o interesse público e a vinculação edital. Tem sido admitida, por conseguinte, a intervenção no concurso público para sanar ilegalidades manifestas que, porventura, sejam verificadas. O parâmetro principal dessa análise é o edital, apontado como a lei que rege o processo eletivo. Não se ouvida que a verificação de ofensa direta a preceitos constitucionais ilegais também autorizaria esse controle, em maior ou menor escala, seja em atos praticados pela comissão, seja, conforme alguns entendimentos, no próprio conteúdo dos exames aplicados. De todo modo, vale a ressalva de que a ingerência sob o trabalho das comissões de concurso há de ser sempre em caráter excepcionalíssimo. Não pode o órgão de controle pretender substituir-se a banca examinadora, usurpando função para a qual não tem legitimidade. Esse é o sentido da jurisprudência dominante nos tribunais superiores. O STF e o STJ costumam ressaltar a autonomia de que dispõe as comissões de concurso, daí limitando as intervenções sobre o gabarito ou o conteúdo das avaliações a casos em que a ilegalidade se manifesta de forma evidente, inquestionável, até mesmo teratológica. Transcrevo aqui decisões do STF e do STJ. No âmbito do Ministério Público, merece também destaque a Resolução 14 deste Conselho, de 2006, que dispõe sobre regras gerais e regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público brasileiro. Trata-se de ato normativo de inestimável importância e por ter previsto critérios que contribuem para um significativo aprimoramento dos concursos públicos da carreira ministerial em caráter uniforme para todos os seus ramos. Por certo, a análise dos pleitos sobre os quais ora nos debruçamos a de levar em conta, além dos princípios previstos no texto constitucional, notadamente em seu artigo 37, também o disposto na referida resolução, além, evidentemente, do edital que rege o certame. É imprescindível ressaltar, contudo, que a anulação de uma questão ou modificação da resposta indicada como correta depende da constatação de que exista colisão frontal com o preceito jurídico supostamente violado, seja com o texto normativo, seja com o princípio de direito. Se era exigido do candidato o conhecimento da jurisprudência acerca de um determinado assunto, a alteração somente seria devida se uma determinada assertiva se mostrasse totalmente destoante dos entendimentos majoritários, especialmente daqueles consagrados em verbetes sumulares. Do mesmo modo, conceitos jurídicos que eventualmente fossem objeto da avaliação somente poderiam ser atacados mediante demonstração de que a doutrina mais abalizada sobre o assunto defendesse, em sua grande maioria, posicionamento diverso. Essa advertência se mostra necessária, especialmente no presente caso, em que boa parte da irresignação dos candidatos se funda em supostas divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Como sabemos, doutrinadores digladiam-se a todo momento, bem assim a divergências relevantes no pensamento da magistratura, de modo que uma tese pode se tornar hora minoritária, a ponto de ser esquecida, hora majoritária, a ponto de merecer a consagração em enunciados e sumulados, ou mesmo em textos legais. O direito está muito longe de ser uma essência exata, é quase uma trivialidade dizer isso, e aí reside a sua riqueza. No contexto de um determinado exame, afastar por completo a possibilidade de divergência e de entendimentos é a pretensão que nos parece ingênua, se não impossível. A divergência inerente ao direito, insistimos, daí a grande dificuldade na elaboração de provas objetivas, onde não há margem para exposição por parte do examinado dos diversos entendimentos existentes sobre a matéria. Pretender, como alguns candidatos pretendem, que o examinador somente formule questões sobre temas incontroversos é tão ilusório quanto a quadratura do círculo. Por essa razão, mostra-se fadada ao insucesso a pretensão de se afastar o acerto de uma determinada questão, pela demonstração de um ou outro posicionamento diverso em seu enunciado contido em doutrina e em jurisprudência. A premissa que ora sustentamos não vai de encontro à regra contida no artigo 17, parágrafo 1º da Resolução, que, como todas as senhoras e senhores sabem, dispõe sobre a necessidade de a prova preambular não poder ser formulada com base em entendimentos doutrinários, divergentes ou jurisprudência não consolidados dos tribunais, além de tornar obrigatório o embasamento das opções consideradas corretas em legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é que o dispositivo não pode ser lido de forma literal. Do contrário, a resolução do CNP poderia inviabilizar até a formulação de questões sobre matérias de indiscutível relevo, e não nos parece que tenha sido essa a intenção do Conselho. O que se pretendeu afastar, assim entendemos, é a adoção de teses francamente minoritárias em descompasso com outras que se mostrassem predominantes na notrina de jurisprudência. Não basta o candidato demonstrar que existe um posicionamento diverso o que, de resto, é tarefa relativamente simples no âmbito da ciência jurídica. É preciso ir um pouco mais adiante, isto é, comprovar que a assertiva considerada correta pelo examinador é, em tudo, diversa dos entendimentos largamente majoritários dispensados exercícios argumentativos extensos para se demonstrar essa contrariedade. Tendo em mente essas considerações, a análise que empreendemos de todas as manifestações submetidas ao crivo deste Conselho nos procedimentos em epígrafe, não permitiria a revisão das questões que constaram da prova objetiva aplicada na primeira fase do 26º concurso. Honestamente, aqui entro já no... Honestamente, não vislumbramos em tais avaliações nenhuma contrariedade formal que se pudesse perceber primuícto óculi a preceito jurídico ou a orientação majoritária da doutrina da jurisprudência. Essa impressão veio a ser reforçada pelas informações trazidas a este Conselho pela Banca Examinadora, que teve o cuidado de fundamentar razoavelmente os enunciados tidos como controversos. Com isso, fique claro, fique claro aqui, não estamos corroborando as posições da Banca Examinadora sobre o mérito dos enunciados aqui discutidos, que abrange um total de 16 questões, a saber, questão 38, que vier sob princípios do poluidor pagador e do usuário pagador, 46, que trata dos tribunais de contas estaduais, 55, que trata a jurisdição universal da persecução penal no âmbito do direito internacional, 71, conceito de bens e de coisas, 76, contrato de incorporação imobiliária, 83, ação recisória, 86, coisas julgadas, 89, embargos de declaração com finalidade de precautionamento e efeitos recursos extraordinários, 91, finalidades da pena, 96, crime de peculato, 109, infiltração de agentes, 102, arquivamento indireto, 116, nulidades absolutas no processo penal, 117, extinção da punibilidade nos crimes tributários, 118, utilização de provas ilícitas, 120, cabimento de recurso em sentido estrito. Apenas não conseguimos perceber, em sede de exame perfunctório, os desacertos gritantes que justificariam a intervenção deste Conselho. A autonomia do examinador, após de ser preservada, eis que as hipóteses excepcionais que legitimam alterações no gabarito não restaram configuradas. Ainda que uma ou outra questão possam despertar as naturais divergências a que já nos referimos, em nenhuma delas ficou clara a necessidade de intromissão deste Conselho para sanar um comportamento supostamente abusivo por parte dos examinadores. Quanto às questões 109, 112, 116, 117, 120, é impugnado o padrão que apresentaram, consistente na indicação de um grupo de assertivas no enunciado, seguido de opções em que os candidatos deveriam analisar a existência de um determinado número de assertivas verdadeiras ou incorretas. Nessas questões particulares, não alcançamos com a devida vênia a alegada violação das resoluções do CNP, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ou de princípios de direito administrativo. A nosso juízo, as questões apresentam a clareza necessária para a sua correta e razoável interpretação pelos candidatos. De sua leitura, percebe-se que os examinadores pretendem avaliar se os candidatos teriam condições de aferir a correção de um grupo de assertivas em um todo considerado. Tomando-se a questão número 112 como exemplo, a interpretação correta é que, no momento em que o candidato assinala como verdadeira a existência de duas assertivas corretas, deduz-se, é contradicente, que existem duas assertivas incorretas. E eu prossigo aqui com maiores esclarecimentos sobre também a questão de vinculação ao conteúdo programático, a questão de direito estrangeiro, a questão do direito de invocação ao direito norte-americano. Eu não consegui perceber também uma violação tão direta ao edital, ao conteúdo programático versado no edital. Então, ante todo o exposto, indefiro todas as medidas liminares formuladas pelos requerentes, determinando aqueles que ainda não tenham atendido às exigências dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 39, que o façam no prazo de cinco dias como condição para o prosseguimento do respectivo efeito sob pena de arquivamento. Uma vez preenchido o requisito fundamental, publique-se edital na forma do artigo 110, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, para a ciência dos interessados não identificados nos presentes procedimentos. Mas peço escusa aqui pela rapidez como li o voto e agradeço ao presidente por pautar a matéria. Alguma divergência? Assim se decide, nos termos do voto do conselheiro Fabiano. Referendando a medida eliminada. Referendando a medida eliminada. Bom, vamos suspender a sessão para retornar às 14 horas. Vamos reiniciar os trabalhos. Bom, antes de começar a sessão, eu deixei uma caneta aqui ontem bacaninha, interessante, uma canetinha preta assim e tal. Deve estar aí. Muito obrigado. Eu falei que ia botar na cadeia quem estivesse com ela indevidamente, ela apareceu como que num toque de mágica. Eu acho que o doutor Mário participou dessa investigação para encontrar mesmo. Eu pude verificar que a vossa excelência encontrou entre os seus próprios pertences. Então foi uma alta acusação. Como diria, né? Já brinca o seu carnaval, mas leva o seu instrumento. Eu só queria uma questão de ordem, a propósito do último julgamento das liminares. das liminares, eu colocaria até a apreciação no plenário, que para fins estatísticos constassem 17 liminares, mas que para fins de distribuição considerassem aqui um único processo. Bom, queria... Para fins estatísticos, 17, mas para fins de distribuição, um único processo. Queria submeter isso ao plenário. Mas quantas decisões foram? Uma? Uma única decisão. E vossa excelência quer que valha por 17? Não, não, não. Para mim, para fins... Para fins estatísticos. Deixa eu colocar, deixa eu colocar de outra forma. Para mim, para quaisquer fins considerando... Vou reformular meu pedido. Para quaisquer fins, uma única decisão. Para quaisquer fins. Não quero ganhar 17, não. Para quaisquer fins, uma única decisão. Era isso que eu queria... Mas estamos em total acordo. Vossa excelência é muito generosa. Tá bom, obrigado. Seu presidente... Secretaria adotar as providências cabíveis. Seu presidente... Sim. Se eu pudesse me dar um desembarro de declaração... Sim, correto. É rapidamente? É extra falta. É o barro de declaração número 60 deste ano. Embargante é Ramiro... Ramiro Carlos Rocha Rebouça. Ele aponta que é contradição. Na verdade, não há, assim, omissão em registrar que o pedido de sigilo do processo foi formulado no formulário eletrônico, e não na petição dele, mas no formulário eletrônico, há um campo em que se pergunta sobre a escolha do sigilo ou não. E ele optou pelo sigilo. De modo que eu dou provimento em parte aos embargos para suprir essa omissão, esclarecendo que o pedido de sigilo consta do formulário eletrônico. É como o voto. Alguma divergência? Não. Então, assim se decide nos termos do voto do conselheiro Lázaro Guimarães. Muito obrigado, presidente. Item 4 da pauta é o processo 997-2011, cujo relator é o conselheiro Adilson Gugel, a um pedido de vista do conselheiro Alessandro, do conselheiro Mário e da conselheira Maria Esté. Eu só vou trazer na próxima edição. É, foi pedida de... Então, fica pra... Senhor presidente, eu gostei que fosse consignado que estou retirando o pedido de vista desse efeito de número 4. Registe-se o... Retirado o pedido de vista do conselheiro Mário Bonsalho. E aproveite, senhor presidente, para indicar para adiamento o item 13 da pauta, em parte do recebimento de material complementar. Item 13. 13, processo 396. Vamos ao item 5 da pauta. O conselheiro... É o processo 153-2012, o relator é o conselheiro Tito Souza do Amaral. Uma palavra, conselheiro Tito. Há um... Ah, existe um pedido de vista do conselheiro... A Dilson é divergente, é o item 5. E há um pedido de vista do conselheiro Thaís, que ainda não está... Vamos ao item... Já vai demorar um pouco. O item 5 é o... A Dilson está fazendo volta? O item 6 é o conselheiro Luiz Moreira, o 7 é o conselheiro Alminar Fonso. Senhor presidente, só para justificar a ausência temporária da conselheira Thaís, ela está tendo uma reunião representando o nosso conselho no CNJ, uma reunião conjunta. Ela pediu aqui para justificar. Voltará, mas vai demorar um pouco. O item 8 da pauta é o processo 1675-2010, o relator é o conselheiro Mário Ponsaglia. O item 8. Sr. Presidente, eu observo que o PCA apregoado 1675-2010-56 tem a ele apensado o PCA 1979-2010-13, que estou trazendo também para o julgamento conjunta. Ah, correto. Este dois PCA, Sr. Presidente, decorrem, guardam conexão com um outro PCA já julgado por esse conselho, ainda na composição anterior, de número 1343-2010-71, em que se questionava concurso de remoção por merecimento no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse procedimento, naquele procedimento já julgado, questionava-se aspectos do concurso ligados à observância da Constituição e da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, particularmente à observância dos quintos sucessivos e da priorização da votação dos remanescentes de listas anteriores. Pois bem, aquele feito foi julgado naquela ocasião, sendo que estes dois feitos, ora trazidos, tiveram seu andamento inicialmente sobrestados, esperando o julgamento daquele feito anterior, porque se este feito anterior tivesse sido julgado procedente, prejudicaria aqueles que, ora, estão sendo trazidos a julgamento. O que não ocorreu. Aquele feito foi julgado em procedente, daí por que tragam, portanto, esses dois procedimentos. O primeiro deles, apresentado por Antônio, pelo promotor Antônio Siqueira Cabral, o mesmo que já havia peticionado anteriormente. Aqui são questionados, com relação ao mesmo concurso de promoção por merecimento, perdão, concurso de remoção por merecimento para a 81ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, são questionados critérios utilizados pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para aferir o merecimento no referido concurso, bem como é apontado a ausência e insuficiência de fundamentação na atribuição de pontos. O requerente, eu estou tentando resumir um pouco o relatório, surpreendente que ele é muito longo, muito detalhado. O requerente pediu a distribuição deste feito por prevenção àquele anteriormente já mencionado, 13.43.2010, e, no mérito, pede que seja determinado ao Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte a recontagem da sua pontuação, sanando-se as distorções alegadas, e recomendando-se ao mesmo Conselho Superior que dite e publique assentos ou enunciados, esclarecendo pontos polêmicos da Resolução 5.2006 daquele órgão. Bem como a respeito dos critérios utilizados para o lançamento de pontos nos quesitos em que a pontuação é atribuída de maneira comparativa a uma nota-parâmetro-paradigma previamente estabelecido, e que fundamenta obrigatoriamente a atribuição dos pontos, apresentando os votos a cada um dos conselheiros. Foi juntada a cópia de manifestação do promotor de justiça, Marconi, Antas Falcone Mello, que havia se pronunciado no PCA anterior, o qual refuta as alegações aduzidas pelo requerente neste feito, sustentando as suas razões. O senentíssimo procurador-geral de justiça do Estado do Rio Grande do Norte foi notificado para apresentar informações que entendesse cabíveis. Essas informações foram apresentadas, tendo a chefia do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte se pronunciado aduzindo que a aferição de merecimento no MP do Rio Grande do Norte pauta-se em critérios objetivos que obedecem à Constituição Federal, à lei orgânica do Ministério Público e às orientações deste Conselho Nacional, inclusive as adivindas de um julgamento do PCA 110, barra 2006, em que se apreciou a conformidade da resolução número 5, barra 2006, daquele mesmo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Esclarece ainda a chefia institucional que, em seus votos de conselheiros do MP do Rio Grande do Norte, valeram-se de planilhas autoexplicativas que demonstravam a fundamentação da pontuação dada, que os votos são abertos e proferidos oralmente em sessão do Conselho Superior, que a inegável existência e certa margem de discricionaria dada nos votos proferidos em processo de remoção ou promoção pelo critério do merecimento. E destaca também que a legislação dispõe que o merecimento deve ser analisado em toda a carreira do membro, de forma que os cursos realizados antes do ingresso na carreira não são computados, que as divergências de pontuação do requerente face a outros candidatos decorrem da valoração de cada conselheiro e são próprias do concurso que adota o critério do merecimento. Juntou documentos. Já o procedimento em apenso ao presente, que é o PCA-1979, também de 2010, foi iniciado pela promotora de justiça Mariana Marinho Barbálio Tavares, que também entende ter sido prejudicado na avaliação realizada pelo Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte, quanto ao seu merecimento no mesmo concurso de remoção para a 81ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal. Pelos seguintes motivos. A conselheira Maria Vânia Villela Silva de Garcia Maia teria modificado seu voto, alegando erro material, e isso levou a requerente a ser excluída da lista tríptice. Uma das promotoras de justiça concorrente à remoção recebeu pontos por ter constado em listas de merecimento, quando nunca figurou em nenhuma, e a requerente faria jus à pontuação maior nos itens participação institucional, desempenho funcional e aprimoramento da formação jurídica. Ao final, requer seja reconhecida a pontuação omitida quanto aos itens referidos, e, consequentemente, que passe a constar na lista de merecimento da 81ª Promotoria de Justiça de Natal. Determinei o apensamento do PCA-1979 ao PCA-1675, ou seja, este que foi apregoado, por tratar em ambos os critérios empregados nas avaliações do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte, para a aferição do mérito dos requerentes no mesmo concurso de remoção. A Procuradoria-Geral de Justiça foi aqui também, especificamente, quanto a esse PCA notificado, prestando as informações entendidas pertinentes, que são essencialmente aquelas já indicadas em síntese com relação ao PCA anterior. A requerente Mariana Barbalho Tavares informou, nos autos, está questionando o concurso de remoção para a 39ª Promotoria de Natal, no PCA-639-2011, distribuído em eminente conselheira Dilson Gugel. Mas é o que não tem conexão com o presente caso. O presidente do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte informou que o requerente do feito principal, Antônio Siqueira Cabral, foi indicado para remoção por merecimento para o cargo de 39º Promotor de Justiça da Comarga de Natal, tendo assumido suas funções em 13 de maio de 2011. sucederam-se várias petições, os autos, todas elas objeto de apreciação, que estão descritas no relatório. Peço, Vênia, para não lê-lo integralmente, porque, na essência, ele já foi reproduzido e eu, quanto basta, senhor presidente, para que possamos partir, então, para a fundamentação do voto. É o relatório. O julgamento do PCA 1343-2010-71 é aquele já referido inicialmente, atinente ao mesmo concurso de remoção por merecimento, julgado em 26 de outubro de 2010, julgado improcedente. Inicialmente, é preciso lembrar que o concurso de remoção por merecimento para a 81ª Promotoria de Justiça de Natal já foi objeto do procedimento do PCA 1343-2010, mas sob a ótica da compatibilidade do procedimento adotado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte com a Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Naquela ocasião, o plenário desse conselho decidiu por preservar o certame e recomendar que, nos concursos seguintes, fossem observadas as regras dos quintos sucessivos e do exame em primeiro lugar dos remanescentes de listas anteriores. Desta feita, com relação ao presente especial, os requerentes pleiteiam a modificação do resultado do mesmo concurso de remoção por merecimento para a 81ª Promotoria de Justiça Natal por supostas incorreções no julgamento do Conselho Superior do MP do Estado do Rio Grande do Norte. Em síntese, segundo eles, alguns membros daquele Conselho Superior teriam deixado de considerar méritos dos requerentes, como títulos obtidos, palestras ministradas e esforços empreendidos em favor da instituição, o que resultou numa pontuação global inferior a que os requerentes fariam justo. Durante a tramitação do PCA 1343-2010, determinei o sobrestamento do presente procedimento, haja vista a relação de prejudicialidade existente entre ambos, uma vez que a eventual anulação do certame no PCA 1343-2010 haveria de prejudicar o objeto desse processo. Todavia, o concurso de remoção não foi anulado e persiste, juridicamente, interesse na aferição de sua regularidade quanto à atribuição de pontos aos candidatos. De todo modo, importa asseverar que, tendo o plenário desse Conselho mantido, por razões de segurança jurídica, o resultado do concurso de remoção para a 51ª Promotoria de Justiça de Natal, muito embora tivesse reconhecido inadequações na forma de condução do certame, mistério é concluir que o presente feito somente poderia interferir no resultado daquele mesmo concurso, diante de razões excepcionais que revelassem ilegalidade manifesta. Caso contrário, restaria ignorado o mesmo princípio da segurança jurídica que, então, se buscou prestigiar. É a partir desse pressuposto, portanto, que se analisará a presente controvérsia, que tem dois, da avaloração do merecimento. O Conselho Superior de cada Ministério Público dispõe, indubitavelmente, de certo campo interpretativo para analisar o merecimento dos membros que se candidatam à remoção ou promoção. Diferentemente do que se dá na remoção ou promoção por antiguidade, é inerente à tarefa de aferição do merecimento a possibilidade de valoração pelos conselheiros do atendimento aos parâmetros estipulados, atendimento esse que, aliás, pode se dar em diferentes graus. É certo, por outro lado, que podem e devem ser estripados de todos os atos regulamentares aplicáveis ao merecimento, aqueles critérios que comportem elevado subjetivismo, estimulando práticas incompatíveis com o princípio da impessoalidade que deve renortear ou agir da administração pública. Nesse sentido, vem em bom momento a Resolução CNMP nº 2, barra 2006, para esclarecer que, aspas, o merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e por critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, fecha aspas, artigo 2º. Com base na referida resolução, este Conselho analisou a regularidade de diversos atos normativos editados no âmbito dos Ministérios Públicos, determinando, sempre que fosse o caso, alterações tendentes a dar máxima objetividade à apuração do merecimento. Eu cito aqui alguns desses PCAs a título de exemplo. Especificamente, quanto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, instaurou-se o PCA nº 110, 2006, no bojo do qual foram constatadas algumas inadequações das normas então vigentes naquele órgão. Como resultado, em 22 de maio de 2006, o Conselho Nacional determinou a exclusão dos critérios de elogios em julgados e tribunais e estética, bem como a pontuação pelo exercício de cargos e funções que decorram de escolha da administração superior da instituição. Procurou-se aparar, portanto, tudo aquilo que desse aso a desmedido subjetivismo na normativa do MPRN, mantendo-se os demais critérios que atualmente constituem as balizas para julgamento do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte, quanto ao merecimento. Assim, no caso concreto, parte-se também dessa premissa, qual seja, a de que os critérios empregados pelo MP do Rio Grande do Norte para aferição do merecimento, abstratamente considerados, amaldam-se às exigências de objetividade emanadas desse Conselho e da própria Constituição Federal. Nesse ponto, cabe registrar que o MPR Rio Grande do Norte foi além da prática comumente observada e tomou a iniciativa de criar planilhas detalhadas para atribuição de pontuação a cada aspecto do mérito dos candidatos, tornando os julgamentos ainda mais objetivos e rigorosos. O que não se pode esperar, todavia, é que a precisão dos métodos adotados pelo MPR Rio Grande Público, logre eliminar peripitoriamente qualquer margem para a interpretação e valoração dos conselheiros. Pensar de modo contrário significaria esvaziar a própria razão de ser da votação empreendida pelo órgão colegiado, na medida em que todos os votos teriam de ser necessariamente idênticos. Sob essa ótica, foi forçoso concluir que a existência, ainda que em grau reduzido, de liberdade valorativa decorrente naturalmente do sistema de avaliação do merecimento, o qual deságua, por isso mesmo, na eventualidade de interpretações diferentes, mas igualmente admissíveis. Tais interpretações acabam por se equacionar no terreno da deliberação que se instaura no Conselho Superior, extraindo-se, a título de decisão, a valoração encampada pela maioria de seus integrantes. Consideradas tais especificidades, tem-se que descabe a este Conselho Nacional atuar como simples substituto do Conselho Superior na tarefa de avaliar o merecimento, devendo sua atuação limitar-se à verificação de patentes, abusos ou insanáveis irregularidades do julgamento da origem. É dizer, o que se repudia na aferição do merecimento é a imposição da vontade pessoal, a adoção de posições à conta de amizades ou inimizades, ou mesmo, como sintoma da quebra de princípios constitucionalmente protegidos, a literal afronta a dispositivo legal ou regulamentar, assim como a evidente incoerência ou desproporcionalidade da decisão. O foco da investigação, aliás, direciona-se primordialmente à decisão colegiada e manada do Conselho Superior e apenas acidentalmente à avaliação de cada um dos conselheiros, consubstanciada em inúmeros e quase insondáveis processos interpretativos, levados a efeito por eles para o preenchimento das planilhas e definição dos respectivos votos. 3. Das alegações da requerente Mariana Marinho Barbário Tavares. Volvendo ao caso concreto, e sem perder de vista as considerações até aqui expostas, verifico desde logo que as impugnações da requerente Mariana Marinho Barbário Tavares miram os votos de cinco das conselheiras, cinco dos conselheiros do MP do Rio Grande do Norte, que, segundo ela, deixaram de considerar pontos que constaram nas tabelas de pontuação dos demais conselheiros e do relatório da Cogedoria Geral do MP local e foram consideradas em remoções anteriores. Fecha aspas. De plano, a vulta já mencionada a diferença de interpretações, que, no caso sob análise, se dá não só entre membros distintos do Conselho Superior, como também entre avaliações feitas pelo mesmo conselheiro em momentos diversos. Como visto, tais divergências, isoladamente, não maculam o processo de aferição do merecimento, nem mesmo quando se verificam entre posições do mesmo conselheiro apartadas no tempo. Isso porque nosso ordenamento jurídico admite expressamente a modificação de interpretação administrativa, desde que a nova interpretação não tenha aplicação retroativa. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei nº 9.784, barra 99. Ristaria verificar, então, se as alegadas disparidades existentes nesses votos configurariam os patentes de abusos ou insanáveis irregularidades autorizadoras de intervenção desse Conselho. Quanto a possível dolo ou abuso, não consta dos autos qualquer notícia. Em relação às supostas irregularidades, verifico que, em todas as situações perqueridas, a avaliação dos conselheiros ateve-se ao legítimo exercício interpretativo, buscando aplicar ao caso concreto conceitos indeterminados, como evento jurídico, curso reconhecido, melhorias implementadas, etc. Na verdade, as impugnações da requerente, quanto a alguns tópicos, deixam transparecer antes uma crítica à própria rigidez dos conceitos e critérios trazidos na Resolução nº 5, barra 2006, do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte, que, à época do concurso, orientava a aferição do merecimento naquele Ministério Público. Portanto, como dizia, as impugnações traduzem, antes, uma crítica a esses conceitos e critérios, com que um inconformismo com a interpretação dada pelos conselheiros do Conselho Superior. De fato, cabe registrar, como exemplo, que a norma do MP do Rio Grande do Norte restringe consideravelmente a abrangência dos cursos reconhecidos, cabendo tal reconhecimento apenas ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, após procedimento administrativo e publicação no Diário Oficial. No entanto, não se vislumbra nisso a princípio de ilegalidade. Consideradas tais peculiaridades, os membros do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte estabeleceram de modo satisfatório os questionamentos da requerente no que tange a sua pontuação nos itens substituição não remunerada, participação institucional barra frequência em cursos, palestras barra teses, publicação de artigos, dedicação e exercício do cargo e presteza, não sendo possível vislumbrar qualquer inconsistência ou desvio flagrante nas respectivas avaliações. Quanto ao item aprimoramento da formação jurídica, a conselheira Valdir, a Câmara, Torres, Pinheiro, Costa, escraresce ter incorrido em equívoco e altera a pontuação da requerente de 0,3 para 0,6, folha 521. Todavia, isso não modifica o resultado do voto da conselheira, como a própria requerente informa. A candidata Carine Crispim estava 1,51 ponto à sua frente. No tocante à pontuação, endividamente conferida, a promotora de justiça, Udiana Lemos Paiva, por constar em listas de merecimento, a conselheira Maria Vânia, esclareceu ter a vida equívoco material, cuja correção, entretanto, tampouco altera o resultado do certame. Como, aliás, reconhecido pela requerente ao estatuí no inicial, que esse fato, correção de erro material, praticamente nos empata, mas, diante dos demais itens, entendo que fico com melhor pontuação que a colega Carine. Ademais, observo que a referida promotora, Udiana, beneficiada pelo mencionado equívoco, sequer integrou a lista tripse para remoção por merecimento neste concurso. Além disso, quanto à mudança de voto da conselheira Vânia Vilela, na sessão seguinte do Conselho Superior, que levou à substituição na lista tripse, na hora requerente pela candidata Carine Crispim, restou esclarecido que se deveu a outro equívoco, decorrente da transcrição para o computador, das anotações lançadas à mão. Com efeito, a análise das planilhas acostadas pela conselheira permite concluir pela correção dos cálculos, não havendo qualquer motivo para supor que tenha havido uma fé na retificação do resultado anteriormente proclamado. E tem quatro do voto. Nas alegações do requerente Antônio Siqueira Cabral. O requerente Antônio Siqueira Cabral questionava, na inicial que deu origem ao presente feito, os critérios utilizados pelo Conselho Superior do MP do Rio Grande do Norte para aferir seu merecimento no concurso de remoção em tela, bem como questionava a ausência ou insuficiência de fundamentação ou atribuição de pontos. No entanto, uma vez tendo sido indicado a remoção para a 39ª promotoria de Natal, no setame que se seguiu a hora analisado, o requerente deixou de pretender a anulação do concurso de remoção para a 81ª promotoria de justiça de Natal, passando tão somente a pleitear que o resultado deste julgamento tenha seus efeitos modulados, de modo a não prejudicar a sua situação. Além disso, pede que este Conselho recomende ao MP do Rio Grande do Norte que uniformize seu posicionamento sobre a interpretação de pontos polêmicos ou pouco claros da Resolução 5, 2006, mediante a edição de assentos ou enunciados de súmula. A esta altura do voto, já se pode concluir que o resultado do concurso de remoção para a 81ª promotoria de Natal não comporta alteração, de modo que não haverá reflexo algum na atual situação do requerente removido para a 39ª promotoria de justiça de Natal. Não mais cabe ressaltar que o requerente, embora afirma remanescer seu interesse no presente feito, busca inverter seu papel. Agora, preitei a improcedência do processo que ele mesmo iniciou, e trazer ao aluno um novo pedido, não aduzindo inicialmente, e sobre o qual não recaiu a instrução processual. Predigida, portanto, qualquer pretensão do requerente. Conclusão. Por todos os fundamentos expostos acima, tem-se que a deliberação do Conselho Superior do OMP do Rio Grande do Norte, quanto ao merecimento dos candidatos no concurso de remoção para a 81ª promotoria de justiça de Natal, restringiu seus limites legitimamente conferidos à atividade interpretativa do administrador-julgador. Ademais, não se vislumbra a necessidade de correção em qualquer dos quesitos avaliados, como aventado pelos requerentes, nem tampouco de recomendação ao Ministério Público requerido, como preiteia o requerente, para que esclareça os pontos polêmicos ou pouco claros da Resolução 5, barra 2006, republicada pela Resolução 2, barra 8, barra 2006, ou para que fundamentem de outra forma a atribuição dos pontos. Antes posto, julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo. É como voto, Sr. Presidente. Alguma divergência? Assim se decide nos termos do voto o Conselheiro Mário Gonzalez julgado improcedente o PCA 1675-2010 e 1979-2010. O item 9 da pauta é uma proposta de resolução e proponente é o Conselheiro Adilson Gurgel. É o processo 752-2011, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos casos de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados. Conselheiro Adilson Gurgel. É o processo 752-2011. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, eu vou ler aqui o voto apenas para relembrar um pouco, já faz algum tempo que essa proposta foi feita. Ela partiu de ponderações feitas junto à Procuradoria da República por funcionário que tinha sido exonerado. Então, veio a ideia de se propor a esse Conselho uma resolução para dispor sobre o procedimento a ser adotado nos casos de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados, quando referida à providência decorrer de decisão judicial. Então, eu justifiquei, na ocasião, a proposta justamente dizendo que visava regulamentar o procedimento administrativo atinente à concretização dessa exoneração. Então, correu o prazo regulamentar depois da apresentação e este é o relatório, Srs. Passar a ler o voto e depois lerei artigo por artigo da resolução, sugerindo que, se o artigo for aprovado, a gente continua, se não faz destaque, e no final da leitura da resolução como um todo, a gente volta aos destaques. A proposta de resolução epígrafe dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos casos de exoneração de servidores e membros do Ministério Público da União e dos Estados, quando referida à providência decorrer de decisão judicial. É de se ressaltar que as perdas de cargos ou funções decretadas por Poder Judiciário precisam, com a máxima urgência, ter sua disciplina administrativa adequada às normas constitucionais e às regras processuais em vigor, de forma a ser adotado procedimento uniforme no âmbito de todo o Ministério Público. A regulamentação norteará a administração dos vários ramos do Ministério Público em como proceder quando for comunicada de decisão judicial que afete ou exonere servidor público da instituição, diligenciando para certificar o seu efetivo trânsito em julgado. Assim, evitar-se-á que os servidores sejam exonerados de forma abrupta e antijurídica antes da formação da coisa julgada de sentença judicial. Foi justamente o caso que inspirou essa proposta. A sentença judicial obstrutiva do vínculo funcional, como já ocorreu em alguns casos concretos no âmbito do Ministério Público Federal, que chegaram ao meu conhecimento. Assim, estendo o voto no sentido de que seja acolhida a presente proposta de resolução, que terá a seguinte redação. A emenda é dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos casos de exoneração dos servidores e membro do Ministério Público da União e dos Estados, quando referida a providência decorrer de decisão judicial. O Conselho Nacional do Ministério Público no exercício das suas atribuições e etc., considerando que as perdas de cargos ou funções decretadas pelo Poder Judiciário precisam, com a urgência necessária, ter sua disciplina administrativa adequada às normas constitucionais e às regras processuais em vigor, de forma a ser adotado o procedimento uniforme no âmbito do todo Ministério Público. Segundo, considerando que as decisões judiciais devem ser imediatamente cumpridas, sem que se deixe de observar os limites, incidências e consequências dos respectivos decretos judiciais. Terceiro, considerando que nem sempre as referidas exonerações têm atendido aos conceitos de coisa julgada material e de segurança jurídica, instituto que devem ser compreendidos como de efetiva estabilidade da ordem jurídica, indispensável ao que se espera de um efetivo Estado de Direito, e considerando a pacificidade com que a doutrina e a jurisprudência têm pontificado, sempre no sentido de que a coisa julgada é que faz surgir a imutabilidade do comando, emergente de uma sentença. Então, eu vou ler agora artigo por artigo e eu pediria que a sistemática de votação, excelência, fosse artigo por artigo, sendo que se houver proposta de não aceitação, a gente faria o destaque e, após lida a resolução, como toda, a gente votaria a cada um. Pode ser, excelência? Quantos artigos são? São poucos. São apenas sete artigos. Só pelo título ali da resolução, eu gostaria já de pedir, esclarecer ao relator, e já antecipar, porque eu vou pedir vista integral da resolução. Eu também peço vista com o judo, senhor presidente. Tranquilo. Faça justamente da relevância do assunto. É, eu vou, então, permitam-me apenas ler. Isso. Então, não entrarei em regime de votação. Eu seria apenas a leitura do meu voto. Me inclua também na medida de vista. Não, tranquilo. Se eu posso trazer alguma contribuição. Pode não. O bom mineiro me inclua para dessa. Eu também peço vista, senhor presidente. Vista conjunto. Artigo 1º. O cumprimento das decisões... O caso concreto foi de um funcionário que me chegou ao conhecimento, o funcionário foi exonerado e a sentença não tinha transitado em julgado ainda. E que parece que houve recurso, então ele ainda tinha tempo para permanecer e tudo bem. Então, a resolução visa apenas disciplinar para que não ocorram fatos semelhantes novamente. Então, artigo 1º. O cumprimento das decisões judiciais que decretam a perda de cargo ou função no âmbito do Ministério Público da União dos Estados deverá observar o disposto na presença de resolução sem prejuízo das disposições legais que dispõem a matéria. Eu acho que aqui não tem controvérsia. Artigo 2º. Sempre que o órgão da administração de qualquer ramo do Ministério Público for comunicar decisão que afeta o exonero e servidor da instituição diligenciará no sentido de confirmar seu efetivo trânsito em julgado. Parágrafo único. A verificação de que trata o capto desse... Obviamente, se não for juntado, normalmente a comunicação é feita sem a certidão do trânsito em julgado. Então, por isso, cuidado. Parágrafo único. A verificação de que trata o capto desse artigo será dispensada caso a comunicação venha acompanhada da certidão ou informação judicial que torne induvidoso o trânsito em julgado. É óbvio, né? Artigo 3º. Na ocorrência de qualquer óbice ou questão processual que leve à suspensão ou devolução do prazo recursal conferido ao exonerado, suspender-se-á a execução do ato de desligamento de forma a viabilizar o efetivo trânsito em julgado da decisão ou acorde. Artigo 4º. Para que se opere a efetivação de que trata o artigo 1º, o servidor ou membro exonerado deverá ser notificado para que, no prazo de 24 horas, se manifeste a respeito da comunicação ou certidão encaminhada ao respeito do órgão de pessoal. Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência de danos pessoais em razão da inobservância da presente resolução, observa-se-á quanto à respectiva reparação a regra prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Artigo 5º. Não ocorrendo fato novo, qualquer razão legal superveniente, capaz de obstar o cumprimento da decisão, será imediatamente adotado e publicado o ato exoneratório, sempre com efeito a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença ou acordo. Artigo 6º. Nas hipóteses de decisões liminares ou de outros decretos judiciais, proferidos no âmbito de ações recisórias ou de qualquer outra que diga respeito a exoneração e o afastamento, observa-se-á o que foi estabelecido na referida decisão. Artigo 7º. O setor pessoal ou outro órgão da administração encarregado de dar cumprimento à decisão judicial relativo à exoneração ou afastamento, dará imediata ciência ao procurador-geral quando o ato for relativo ao servidor. Parágrafo único. Quando se tratar de membro, além das providências de praxe, a comunicação será efetuada pelo procurador-geral ao Conselho Institucional e à Correvidoria do Órgão, no qual o exonerando encontra-se lotado. E esta resolução entrar em vigor a partir da sua publicação. É o meu voto e excelência com os pedidos de vistas que aqui foram feitos. Sr. Presidente, eu só indagaria do ministro relator, se o caso concreto, aquele é do Dio, está mencionado nos autos? Nos autos da... Não, não. Não está? Não, mas eu posso só evidenciar. Pode informar? Eu peço o vistas para a próxima sessão. Sr. Presidente, é só um... Não, eu trago aí na próxima sessão. É só um esclarecimento do relator. O caso concreto, aumentando os nomes, obviamente. É um esclarecimento que eu gostaria de pedir ao ministro relator. É porque, logo no artigo 2º, tem qualquer caso que afete ou isonere... Servidor da instituição. Servidor da instituição. Esse afete aí é que me parece que dá uma amplitude que não comporta o ato normativo. Porque existem diversas decisões que afetam, mas não implicam, de modo algum, isoneração. Digamos, afetam a remuneração, afastam o servidor do... Por uma medida cautelar, não é? De modo que aí não há exigência de trânsito rejulgado, não é? Quando nós colocamos essa afetação aqui, esse item, foi realmente, eu pensei mais no caso de alguma suspensão ou penalidade que tivesse sido aplicada ao servidor e que ele tivesse contestado na justiça. Então, quando fosse confirmada ou não a justiça, em caso de confirmação, principalmente, para se puder... Mas, como o tópico, a emenda, diz respeito diretamente à exoneração, não pode se retirar. Mas a ideia aqui foi a globalidade de qualquer... Eu penso porque existem algumas medidas judiciais que devem ser efetivadas antes do trânsito rejulgado. Não é o caso, claro, da exoneração do servidor. Mas aí, porque afete ou isonere. E esse afete pode dar uma abrangência... Eu vou colocar aqui em destaque para nós discutirmos e eu refletir também a respeito. Última notícia de quem, meu amigo. Aqui tem todos os jornais. É como vota esse alento. De acordo. Então, vista a conjunta, os conselheiros requerentes. O item 10 da pauta é o processo CNP 15-13-2010, cujo relator é o conselheiro Mário Ponsalho. Conselheiro Mário. Senhor presidente, eu indico para adiamento esse feito o número 10 e também o de número 12. Senhor presidente. Sim. A adiada até... Só para informar a V. Exª que, com relação ao processo com o pedido de vista em mesa, se trata de relatoria do eminente conselheiro Adilson Gurgel, 16663, eu estou pronto para fazer as minhas considerações quando a V. Exª entender por correto. É o pedido de avocação, não é? Exatamente, pedido de avocação, e eu pedi vista em mesa, então já me considero apto a fazer as... tendo examinado com um pouco de mais vagar o... Qual é o item da pauta, conselheiro? Eu não saberia dizer... É o 63. Obrigado. É o 63, não é? É o 63, não é? É o 63, não é? Você é o 63, não é? É o 63, não é? Eu sou o Ângel. Querido de vista do conselheiro Fabiano, o excelente tem a palavra. Eu me dirijo de modo particular ao eminente relator, dizendo que as minhas dúvidas giram menos em relação à conclusão do voto de sua excelência, o que me pareceu abalizado no sentido de que havia justificativas plausíveis, minimamente plausíveis, que apontassem para a necessidade da avocação. Bom, a dúvida que me surgiu, qual era exatamente? É que o Procurador-Geral de Justiça encaminhara os autos do processo disciplinar administrativo ao STJ. E me parece que depois há notícia de que os autos retornaram, não é isso? E foram encaminhados, há uma informação no voto de vossa excelência, de que os autos foram encaminhados pelo corregedor local para o... Primeiro, foram encaminhados para o STJ, pelo Procurador-Geral de Justiça. E depois a informação aqui, que me pareceu um pouco solta, no sentido de que o corregedor local encaminhou os autos para o Procurador-Geral, para que ele tomasse providência, inclusive no sentido da aplicação da pena de demissão. Eu queria, com mais esclarecimento, vossa excelência pode falar, é porque eu, e me corrigi, se eu estiver equivocado, o corregedor abriu um processo disciplinar para a demissão. E, conforme determina o nosso regimento interno, esse processo fica suspenso por 120 dias, aguardando as providências locais. E, como não foram tomadas, o Corregedor Nacional solicitou justamente a vocação do processo, o que está sendo submetido agora a este plenário. Não, mas veja, o que justificou a vocação foi o fato de que os autos originais foram encaminhados ao STJ. E, de fato, é algo inusual, na medida em que isso implicaria suspender a atividade disciplinar, na instância local. Mas há também, no voto de vossa excelência, a informação de que depois, provavelmente, estou supondo, os autos originais foram encaminhados. Ou seja, me pareceu que eles foram ao STJ e voltaram. E que um segundo motivo para a vocação era o fato de que, quando voltaram, o Procurador-Geral não deu prosseguimento também, até aquela altura. Eu me refiro, estou com o voto de vossa excelência, me permita aqui. solicitadas as informações, o Corregedor-Geral do MP do Mato Grosso do Sul esclareceu que, após a apuração dos fatos, enviou ao Procurador-Geral os autos do PAD, os autos que foram para o STJ, e eu estou presumindo que eles voltaram. Ainda não tinham ido. Oi? Ainda não tinham ido. Ainda aqui não tinham ido? Quando foi ao Procurador-Geral... Ah, foi pela primeira vez. É como essa observação, está depois... O Corregedor, que deveria ter tomado as devidas providências para a conclusão do processo disciplinar, o Procurador-Geral enviou o procedimento do PIC, que é o criminal, e o disciplinar todo ao STJ. Compreendo. É que me perdoe aqui, eu não... Enfim, fiz uma leitura com voto em vista, em mesa, eu fiz até uma leitura... Mas, como foi feito no relatório, me pareceu que é o último dado relatório de V. Exª, quando talvez deveria ser o primeiro. A primeira informação era essa. Então, eu me confundi um pouco. De qualquer modo, o ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte. É que, primeiro, já digo logo que estou de acordo com a conclusão de V. Exª pela vocação. Então, o que me parecia um pouco é... Não ficou muito claro quais são claras as razões para o envio. Até porque, aqui me ocorreu o Instituto da Prova Emprestada, onde o STJ talvez precisasse dessas informações vivas no original para a formação da prova naquela altura. Então, é isso que não ficou muito claro para mim. E, como não ficou claro, as afirmações bastante contundentes, no sentido de que o Procurador-Geral de Justiça abriu mão de sua atribuição, menoscabando os princípios que regem a administração e persecução, malferindo o primado do interesse público, eu só gostaria de colocar em suspensão essas afirmações. É só isso. Eu não estou suficientemente seguro para subscrever todas essas afirmações porque o voto não me dá essa segurança em relação aos motivos pelos quais os autos foram encaminhados. Se houve alguma solicitação, se foi um ato voluntário, etc. Então, era apenas isso para dizer que estou de acordo com o voto de V. Exª pela minha... Me parece que há medidas aqui... Enfim, me parece, não me parece que seja comum esse tipo de encaminhamento, mas que já houve, digamos, um juízo de valor bastante contundente com relação às posturas do procurador, do então procurador-geral. E é apenas isso. É que eu não estou, enfim, acompanhando neste exato... Apenas os termos dessas conclusões, mas acompanhando o voto de V. Exª, uma vez que não ficou claro, pelo menos para mim, o contexto dessa remessa. É, o detalhe aí é que sempre que a gente faz citação, a gente tem que pegar apenas uma parte do contexto. E no relatório de parecer do membro auxiliar da Correia de Antigua, ele consta tudo. Isso aí é justamente a parte final. Quer dizer, o então procurador, o modo próprio, sem exercer o seu munos de complementar o processo disciplinar, quer pela exoneração, quer não, ele encaminhou direto para o STJ. O processo, inclusive, no STJ, é contra o desembargador, que foi acusado da prática de crime, e que envolveu também o procurador, o promotor de justiça. Então, o modo próprio, o procurador-geral, encaminhou os processos sem inconclusos. Então, justamente por isso, é que a Corregedoria Nacional está solicitando a vocação desse processo para fazer a conclusão na esfera administrativa. Eu poderei complementar, a partir do próprio relatório feito na Corregedoria Nacional, esses detalhes para esclarecer melhor. Não me furta fazer isso na redação final do voto. Agradeço a vossa excelência. Eu é que agradeço, senhora. Então, eu passo a colher os votos que todos aguardaram o voto visto do conselheiro Fabiano. Eu acompanho o relator. Acompanha integralmente? Ou pela conclusão? Com as observações já feitas com relação... Com ressalvas. Isso, isso. Isso será um corrigido. Então, você está incorporando o voto. Não, está desincorporando a sua negação. Não, não desincorporo. Até eu iria votar, presidente, eu iria votar no momento que foi, não sei se se lembra aqui, vossa excelência, consultor estavam todos de acordo, eu iria me manifestar quando o conselheiro Fabiano pediu vista em mesa. Eu quero, assim, registrar que concordo plenamente, acho que é o caso realmente de aprovação, concordo com a conclusão do eminente relator, só que eu não acredito que o procurador-geral, que inclusive foi eleito agora, nomeado, vai tomar posse, que é o procurador-geral em exercício, o doutor Humberto, tenha se omitido deliberadamente, talvez tenha havido um equívoco da parte dele a encaminhar para o STJ à peça. Eu não acredito que tenha havido, assim, uma ação deliberada. Eu acho, então, nesses termos que, como o conselheiro Fabiano ressaltou, e me parece que o eminente relator está acolhendo essa dousagem aí, eu também faço essa ponderação. Não acredito que tenha havido, assim, uma ação deliberada, talvez um equívoco. Bom, então, eu passo para os votos. Conselheiro Mário. Acompanho o eminente relator. A conselheira Cláudia. Também acompanho o relator com as considerações do conselheiro Fabiano. Conselheiro Luiz Moreno. Só um esclarecimento, eu não entendi exatamente, mas aqui é o déficit meu, as considerações do conselheiro Jarbas, que eu achei bastante plausível, porque, no momento que foi encaminhado, estava em exercício no cargo, não sei como se denomina no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ou subprocurador-geral, ou vice-procurador-geral, ou procurador-geral de junta, que é o doutor Humberto Brits, que foi eleito agora, vai tomar posse, foi nomeado procurador-geral de Justiça. E eu quero crer que houve um equívoco da parte dele em encaminhar todas as peças para o STJ, e não uma omissão no mundo do dever que talvez possa se ter levado em consideração. Eu acho que, às vezes, é um equívoco. Até por particularidades locais, eu sei que, no sexta-auta, que não há esse interesse de evitar-se um julgamento. Mas eu acho que o caso é de avocação, sim, e conclusão desse procedimento, no âmbito aqui do Conselho Nacional. Volto com o relator, com as considerações, tanto do conselheiro Jarbas, quanto do conselheiro Fabiano. Conselheiro Jarbas, o senhor já pronunciou o seu voto. Conselheiro Alessandro. Eu acompanho o relator com as considerações feitas pelos demais. Conselheiro Tito. Idem. Conselheiro Lázaro. Também de acordo. O senhor Fabiano já tinha votado, não? Me pareceu, eu entendi que o conselheiro relator vai aderir e vai incorporar essas... Vou fazer a resposta. Então, o resultado é o voto do relator já com as ponderações feitas pelo conselheiro Jarbas e pelo conselheiro Fabiano, julgando procedente a avocação. Um pedido de vista da conselheira externa, e é o item 6 da pauta. Nesse processo, conselheira Dilson, eu também estou impedido e gostaria de passar à presidência, a vossa excelência, é o item 6 da pauta. Não, ela é o pedido de vista da conselheira. Com muita honra, assumo a presidência. Trata-se do processo... Trata-se do processo 1007-2010, recurso interno, é o sexto da pauta. A situação é a seguinte. Após o voto de divergente do conselheiro Mário Bonsaglia, no sentido de dar provimento ao presente recurso interno, para que se retome o curso do procedimento disciplinar existente no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a respeito dos fatos em questão, pediu vista à conselheira Maria Externa. Antecipar os votos, acompanhando o relator no sentido de negar provimento ao recurso, os conselheiros Alexandre Tramujas, Thaís Ferraz e Tito Amaral. E acompanhando a divergência, o conselheiro Lázaro Guimarães. Aguardam os demais. O conselheiro Fabiano Silveira não proferiu o voto em razão de não ter assistido a leitura. Declarou-se impedido o conselheiro Jefferson com ele e suspeitos os conselheiros Jarbas Soares Júnior e Cláudia Chagas. A palavra, V. Exª. Eu fiz um voto por escrito, mas eu vou ler resumido, porque eu acho que todos lembram, porque foi lido ontem, que foi discutido ontem, até aquele caso de um procedimento instaurado no Ministério Público do Distrito Federal, por pedido do Corregedor Nacional da época, para avaliar um ato do então Procurador-Geral do MPDFT, o doutor Vandar, que ele teria assinado e editado um ato sobre um exame de sanidade mental da outra, indiciada naquele processo, a doutora Débora Guerra. Então, eu acho que o resumo já foi feito antes pelo doutor Mário, pelo relator. Eu vou ler só o voto resumidamente. Bom, primeiramente, eu enfrento a questão relativa à preclusão, que foi uma questão que o relator apreciou, considerou preclusa essa questão desse recurso interno, em razão do julgamento do PAD 1515-2009-73, que foi o PAD que nós julgamos as condutas do doutor Vandar. Bom, restou em controverso nos autos que a conduta do promotor de justiça, Leonardo Vandar, à época Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, em editar ato com a finalidade de favorecer a promotora de justiça Débora Guerra, não foi objeto de apuração no PAD 1515-2009-73, porquanto não foi descrito em sua portaria inaugural nem objeto do aditamento proferido posteriormente. Sobre esse tema, a doutrina ensina que as faltas diversas cometidas, ainda quando da vigência do processo administrativo e disciplinar, poderão ser objeto de outro feito apenador, se não estiver prescrito o direito de punir, sujeitando o agente público a sofrer nova penalidade por transgressão diferente apurada em outro processo. Correborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que, no exercício do poder disciplinar, pode a autoridade administrativa editar portarias diversas para apurar faltas funcionais diferentes que não substanciam a bise em idem. De start, a ausência de apuração do suposto ato infuncional no bojo do PAD 1515, não importa, no meu entendimento, em preclusão do direito da administração em apurar tal conduta em outro procedimento, inexistindo, portanto, preclusão contra a matéria. Já no tocante à competência para apuração da falta disciplinar, registro que o Instituto da Vocação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, tal qual descrito na Constituição Federal, em seu artigo 130A, tem como objeto os processos disciplinares em curso, de sorte que a vocação do PAD 1515-2009 impediria a apuração pelo órgão correcional originário dos fatos objeto de sua portaria inaugural ou de seu aditamento posterior. Todavia, quanto aos fatos futuros ou passíveis de punição não inseridos no exame daqueles autos, subsiste a competência originária disciplinar e correcional da instituição com seu antirressalvo texto condicional. Ademais, conforme registrou a Corregedoria Geral do MPDFT, inobstante a conexão instrumental, a possibilidade de reunião de processos esvaliu-se com o resurgamento daquele feito avocado e das apensas reclamações disciplinares quando o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu pela procedência das imputações levantadas contra os referidos membros em sessão de 17 de maio de 2011. Nesse contexto, frisse-se que a portaria de instauração do inquérito administrativo é posterior ao julgamento do PAD 1515. Destaque-se ainda que a suspeita sobre a natureza infracional do ato do promotor de justiça Leonardo Bandarra se configurou apenas com o julgamento do presente PCA, em que o eminente relator, conselheiro Luiz Moreira, deixou registrado que o ato, além de nulo, desviava-se de sua finalidade, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, além de correr em motivação falsa. Entretanto, a apuração de natureza infracional do ato e sua eventual punição só poderão ser realizadas em procedimento disciplinar próprio, consoante dispõe a lei complementar nº 75, e não em procedimento de controle administrativo. Ressalvo, contudo, que se este Conselho Nacional entender que ainda estão presentes os motivos ensejadores para a vocação de processos disciplinares em curso, em desfavor do promotor de justiça Leonardo Bandarra, nada impede que seja apresentado um novo pedido de avocação desta feita, tendo como objetivo o inquérito administrativo nº 8.19050837, ou procedimento administrativo disciplinar dele adivindo. Porém, enquanto não houver determinação nesse sentido, subsiste a competência originária da Corregedoria Geral do MPDFT para julgar o feito. Por tais razões, pedindo vênia ao eminente relator, voto com a divergência no sentido de reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo do inquérito administrativo nº 8.19050837, determinando o seu regular procedimento. como voto, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Indago se há alguma consideração ainda a fazer, senão passarei a recolher os votos. Bom, o conselheiro Mário Bonsaglia foi o voto vista e divergente, já votou. A conselheira Cláudia se declarou suspeita. O conselheiro Luiz Moreira, como relator, negou o provimento ao recurso externo. Legou suspeição também e o conselheiro Jarvis Soares Júnior. Alexandre Tramujas votou com o relator. O doutor Lázaro Guimarães com a divergência. O conselheiro Tito Amaral com o relator. E o doutor Fabiano Silveira não assistiu a leitura do relatório. Eu perguntaria se após todos os debates que teve, o conselheiro Almena Fonte está ausente e não votou a primeira vez. Então, só estava faltando o voto da conselheira. Todos já têm votado o alegado de suspeição. O conselheiro Almena já votou ou não votou? Ele não votou. Ele não votou da primeira vez e se conta ausente agora. Então, vamos ver aqui com o relator a conselheira Thaís, o conselheiro Alexandre, o conselheiro Tito. Com a divergência, a conselheira Maria Esther, o conselheiro Bonsaglia, o conselheiro Lázaro Guimarães. Está em parte. São quatro, não? Conselheira Thaís, o conselheiro Tito, o conselheiro Alessandro e eu. Perdão. Esqueci. Thaís votou. Votou. Então, por quatro votos a três, o conselho nega aprovimento ao recurso interno. Devolvo à presidência a vossa excelência. Vossa excelência, vossa excelência, presidente, conselheiro, a discurso não há de pedir desculpas porque ele, culpa alguma, teve. Foi apenas um lapso. O item 11 da pauta é o processo 40-2011. O relator é o conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior. Conselheiro Luiz Moreira. Estou tão desacostumado a votar que estou focando. Sr. Presidente, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros, trata-se de pedir de providências instauradas em decorrência do requerimento do Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo, Dr. Fernando Zardini Antônio, que pretende conhecer a devida, aspas, aplicação e extensão do teudo do artigo 15, parágrafo único, da Resolução 13, de outubro de 2006, no Ministério Público Verbes. Artigo 15. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação fazendo-o fundamentalmente. Parágrafo único. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente nos moldes do artigo 28 do CPP ou ao órgão superior interno responsável por sua apreciação nos termos da legislação vigente. O processo foi distribuído a este relator que, em despacho, submeteu a análise da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público para viabilização de edição denunciada a respeito da matéria. Sobreveio manifestação da referida comissão as folhas 5966 com proposta de enunciado sobre a matéria. É o relatório, senhor presidente. O voto, por favor. Após a análise do presidente do então do então presidente da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, eminente conselheiro Cláudio Barros, após a análise do então presidente da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, o então conselheiro Cláudio Barros, apresentou manifestação no sentido de que o arquivamento do procedimento investigatório criminal previsto pela Resolução 13 de outubro de 2006 deste CNMP pode ser submetido a exame de órgãos de controle competente no âmbito interno do Ministério Público, independentemente da apreciação do Poder Judicial. Transcrevo parte da manifestação formulada que atine ao método da questão. Aspas. A Resolução 13 de 2006 procurou disciplinar através de regras claras e de caráter geral os procedimentos investigatórios criminais que tramitam no âmbito do Ministério Público brasileiro, dando publicidade e procedimento comum aos trabalhos investigatórios. Até a aprovação e adição da Resolução 13 de 2 de outubro de 2006, cada unidade do Ministério Público possuía regras diversas, algumas escritas e outras costumeiras, a respeito dos procedimentos de inversão criminal realizados por membros do Ministério Público. em razão da normatização, os procedimentos criminais passaram a ter portarias iniciais, prazos, publicidades e regras fixas de caráter geral a informá-los. Passou a ter, por conseguinte, um padrão nacional no que se refere aos procedimentos de investigação criminal no âmbito da instituição. A dúvida levantada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo é sobre o controle do arquivamento do procedimento de investigação criminal, visando a interpretação conforme do que dispõe a norma dos artigos 15 e seu parágrafo único e 16 da Resolução nº 13 de 2006. Destaque especialmente o conteúdo do parágrafo único do artigo 15 e artigo 16 da referida Resolução que expressamente dizem, vou me abster de ler porque já os li, segue o então presidente. Assim, como destacou o eminente Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo, o cerne da questão cinge-se a obrigatoriedade ou não da promoção de arquivamento ser submetida ao controle do Poder Judiciário na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal questionando sobre a legitimidade da homologação do ato de arquivamento do procedimento de investigação criminal pelo Conselho Superior do Ministério Público. O artigo 28 do Código de Processo Penal quando trata do arquivamento de inquérito policial ou de peças de informações procura traduzir o necessário controle dos atos praticados por membros do Ministério Público que tenham atribuição para determinada matéria criminal. No direito processual penal segue sua excelência o arquivamento do inquérito policial de peças de informações somente poderá ser efetuado pelo Dominus Litz pois se a titularidade da ação penal pública é monopólio do Ministério Público como instituição legitimada do Estado agir ordinariamente em juízo na defesa do interesse social é ao seu representante quem cube promover ao Poder Judiciário o arquivamento quando faltar a justa causa a ação penal. A questão portanto é saber se pode o arquivamento ser promovido no âmbito administrativo da instituição perante o órgão superior interno responsável terá por força do artigo 28 do CPP que ser efetuado perante o juiz criminal competente. A doutrina contemporânea tem se manifestado especialmente expressamente sob a interpretação do artigo 28 do CPP ante as disposições constitucionais especialmente a norma do artigo 129 inciso 1 da Constituição da República. Ensina Heráclito Moçã em comentários ao Código de Processo Penal na página 76 que como se observa nas letras do artigo comentado o pedido de arquivamento é dirigido ao juiz da vara onde o promotor de justiça oficia podendo o magistrado deferir ou indeferir a postulação. Essa norma processual penal também merece acerva crítica por se tratar de matéria persecutória portanto não afeta o exercício jurisdicional e somente tem pertinência quando há o oferecimento da denúncia o pedido de arquivamento jamais deveria se submeter ao crime do Poder Judiciário. Diz ainda a eminente processualista penal que o magistrado como já se afirmou diversas vezes ante a vigência do sistema acusatório puro por questão de coerência jurídica jamais deveria ter qualquer interferência em matéria persecutória reservando sua decisão para os fatos onde houver jurisdição ou seja a partir do oferecimento da peça acusatória pública e nunca antes. Inesoravelmente quando o magistrado não acolhe o pedido de arquivamento da informácia do seu delito ou de outras peças de informação está ele provocando indiretamente sua jurisdição. Ora se não é permitido ao juiz diretamente provocar sua jurisdição a mesma vedação deve acontecer quando diretamente tende a provocá-la. E conclui o eminente doutrinador que a matéria sobre o arquivamento insista-se deve ficar a critério e sob a fiscalização do próprio Ministério Público como instituição notadamente quando por previsão constitucional tem ele como função institucional promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Artigo 129.1 da Constituição da República. Sem dúvida a solução pelo juiz do pedido de arquivamento elaborado pelo Ministério Público é ideologicamente contrária ao texto constitucional. Assim para parte da doutrina a matéria referente a arquivamento de inquérito policial e de peças e informações nesta incluídos os procedimentos de investigação criminal definidos na resolução 13 de 2 de outubro de 2006 deste CMP não carece de apreciação pelo Poder Judiciário pois por ser matéria administrativa pré-processual pode ser definida no próprio Ministério Público. Em razão dos controles necessários a legislação interna corpus poderá normatizar as hipóteses de submeter estas peças de arquivamento ao Procurador-Geral ou em algumas hipóteses ao órgão colegiado competente no Ministério Público dos Estados seus conselhos superiores e no Ministério Público da União suas câmaras de coordenação e revisão. O Conselho Nacional de Justiça tem posição clara sobre o tema afirmando posição de que nos procedimentos de investigação criminal que não obtiveram qualquer ato judicial podem ser arquivados administrativamente no âmbito da instituição e não merecendo análise posterior do ato de arquivamento pelo judiciário. Assim, entendo de sua excelência como correta a posição da maioria dos membros do Conselho Superior do Ministério Público de conhecer e homologar a promoção de arquivamento de procedimento de investigação criminal no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio do Espírito Santo como presidente da Comissão de Preservação da Autonomia. Grifo nosso, fecha aspas. Assim, o então presidente da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público apresentou proposta de anunciado nos segundos termos, aspas, proposta de anunciado, o arquivamento de inquéritos policiais e de peças de informações que tramitarem diretamente entre a Polícia e o Ministério Público, bem como dos procedimentos de investigações criminais definidos no artigo 28 do Código de Processo Penal e nos artigos 15 e 16 da Resolução nº 13 de 2006, por se tratarem de matéria pré-processual de cunho administrativo, podem ser objeto de promoção de arquivamento perante órgão de controle interno com competência definida nas leis de organização ou em atos normativos próprios que os examinará e poderá homologá-los. Fecha aspas. Ante o exposto, ratifico integralmente a manifestação formulada pelo então presidente da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, conselheiro Cláudio Barros, e subscrevo nos exatos termos a proposta de anunciado por ele apresentado. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Conselheiro Jarbas. Eu vou falar, mas eu quero ouvir o primeiro conselheiro Fabiano, já que o excelente é um especialista, um doutor conselheiro Fabiano. O eminente relator, a meu ver, ofereceu todas as balizas constitucionais para a compreensão do tema. Hoje, o que nós temos assistido é uma, digamos, procedimentos rivais sobre a tramitação do inquérito. Há o procedimento, por exemplo, em São Paulo, no sentido de que há uma vara judicial especializada na tramitação de inquérito, chamada DIPO. Há também um procedimento de tramitação direta que foi corroborado, tramitação direta entre o Ministério Público e a Polícia, que foi corroborado por resolução do Conselho Federal da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, e também já em alguns estados, como Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná. E há o modelo tradicional de tramitação via, que é o sistema angular de tramitação. o que ocorre? Eu só pediria atenção do eminente relator para justificar o meu pedido de vistas em relação a esse caso. Por quê? Porque eu estou trabalhando justamente nesse momento com um grupo de trabalho para estudar essa questão da tramitação direta. Tá bom? Em nenhum dos modelos, hoje, então, nós temos mais ou menos... Não há uma uniformidade hoje no Brasil, na Justiça Federal, nem na Justiça dos Estados, em relação ao modelo de tramitação. Em todos eles, no entanto, é o juiz que promove o arquivamento. Tem sido assim. É bem verdade. E isso traz algumas repercussões, inclusive, com relação à formação da coisa julgada até. Então, eu não sei se isso poderia ser estendido na hipótese alternativa do parágrafo único, quando há um órgão superior interno. Há também aqui uma questão, na Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, por exemplo, nós considerávamos que seria melhor que o arquivamento se desse pelo membro do Ministério Público, partindo do pressuposto de que a atividade de investigação não possui natureza jurisdicional. Ou seja, o juiz não deve se comprometer com o resultado, com o desenvolvimento da investigação e, portanto, já que o, digamos, o Dominus Litz é o Ministério Público, ele deveria, e isso foi muito bem esclarecido pelo eminente. Eu apenas tenho alguma, digamos, curiosidade para entender se aqui há um controle necessário da, admitamos que seja legítima o encaminhamento, não o juiz, mas ao órgão superior. Esse mecanismo é, digamos, um controle necessário. eu queria estudar isso um pouco mais, compreender as implicações disso, inclusive na perspectiva do trabalho que estamos fazendo de, digamos, uniformizar os procedimentos de natureza administrativa sobre a tramitação do inquérito policial. Então, me parece, já de antemão, de corretíssima a leitura constitucional que faz sua excelência, o eminente relator conselheiro Luiz Moreira, mas eu gostaria de examinar um pouquinho no contexto desse trabalho e no contexto das implicações de um controle necessário da decisão do promotor pelo arquivamento. O senhor é Fabiano? Eu entendo. Eu acho até, eu acho até, acho absolutamente louvável o espírito de vista porque ele torna mais abrangente porque se trata aqui de uma correção de uma resolução deste conselho. a partir de um pedido de um procurador-geral, no caso do doutor Zardini, procurador-geral do espírito. Então, eu entendo esse seu pedido de vista como uma contribuição, viu? Então, eu nem recebo as suas explicações porque elas são, além de muito gentis, a mim, eu entendo com perfeitamente adequada o seu pedido. Eu pediria. O que motivou, segundo eu penso aqui, conselho Jarbas, o pedido de esclarecimento é, qual é a circunstância? é a circunstância na tramitação, ou seja, do envio da peça da autoridade policial para o Ministério Público. Como o Ministério Público, que é o titular da ação penal, submeter esse arquivamento ao judiciário poderia implicar perda dessa faculdade ministerial. Eu conversava aqui com o conselheiro Alessandro Tramujas, que a ele causou espanto e a mim também, porque nós temos aqui uma contradição, ou pelo menos um paradoxo nessa resolução do Conselho, nesta resolução aqui, resolução 13, 2006. Qual é o paradoxo? Primeiro, me parece não se tratar aqui de mera atividade administrativa, mas de uma resolução que adentra, pelo menos, pode parecer um exame especial numa atividade fim. Qual que é? do Ministério Público? E me parece ser vedado ao Conselho articular matérias que digam respeito à... Parece mais procedimental, não? Pois é, mas ela diz o seguinte, ela diz, essa resolução 13, ela regulamenta, embora com caráter procedimental, o que deve fazer o membro do Ministério do Ministério Público, ante uma ação penal. Se ele pode arquivar ou não pode arquivar. Eu estou levantando só, mas eu não estou nem, estou só levantando aqui, só questões que podem ser discutidas, eu acho que o... porque qual o problema? Como bem lembrou aqui o conselheiro Alessandro Tramujas, se essa proposição estiver correta, nós temos dois problemas a enfrentar oportunamente. Primeiro problema, a natureza e a abrangência das resoluções do CNMP. Segundo, o caráter que se confere a uma resolução, no caso, a resolução 13, que versa sobre a atividade fim, e, nesse caso, limitando a atuação do Ministério Público, e como bem lembrou o conselheiro Fabiano, inclusive possibilitando uma discussão sobre se é esse arquivamento condiz com o texto constitucional. Porque é uma questão que a V. Exª levantou. Esta questão se coaduna com o ordenamento constitucional e, por último, aqui uma questão que me reserva a trazer oportunamente com o conselheiro Fabiano é o seguinte, conforme a independência funcional que o constituinte conferiu ao Ministério Público, um ato de arquivamento está submetido a controle administrativo ou careceria esse arquivamento de expressa previsão legal? porque o Conselho Superior simplesmente pode regulamentar através de resolução uma limitação estabelecendo uma limitação à independência funcional do membro, que é uma garantia constitucional por simples norma resolutiva, por simples resolução de caráter administrativo. Então, com essas considerações, é com todo prazer que eu caminho à Vossa Excelência. Eu quero até perguntar para o conselheiro Lázio se ele acha que uma pessoa com 22 anos de ministério puja é um velho promotor ou um novo promotor. Mas, então, eu vou falar aqui como que eu já me considero um velho promotor. Mas, com 22 anos de ministério público, e, então, que atuei na área criminal... É um promotor sênior. Está certo. Trabalhei como promotor criminal há mais tempo e como procurador-geral exerci funções criminais com apoio da assessoria. E, entendi a vida inteira, quer dizer, a evolução aconteceu, que esse sistema do artigo 28 do CPC era mais ou menos um sistema de freio e contrapesos. Que o juiz, como autoridade judicial do processo, ele fazia ali um certo controle, mantendo, obviamente, a instituição, a última palavra, sobre arquivamento de peças na área criminal. porque o procurador-geral ao qual se encaminha o juiz, ele dá a última palavra, determinou o arquivamento, o juiz só compete homologar. Então, era um sistema de freio e contrapesos, no meu entendimento. E, a partir do momento que o Ministério Público passou a fazer uma investigação exponte sua própria, jogou-se um mar de dúvidas sobre a atuação do Ministério Público nessa área, a falta de controle social sobre a atuação do Ministério Público, embora ele dono da ação penal. E eu acho que essa resolução, que acredito, como eu digo, como o velho promotor, que ela é mais procedimental, ela vem trazer uma credibilidade às ações do Ministério Público, às investigações do Ministério Público. Porque, também, mesmo sendo membro da instituição que defende suas prerrogativas, é ruim o Ministério Público deter esse poder e não ter um mínimo de controle. E se, no sistema judicial, com o artigo 28, vai ao procurador-geral, obviamente que, no sistema, vamos dizer, sem controle judicial, o procurador-geral, a última autoridade a falar, de toda forma, ou, então, o órgão competente, definido por lei ou delegado pelo procurador-geral, no âmbito interno. Então, é só para trazer isso, porque um ponto só, no final do enunciado que o conselheiro Luiz Moreira trouxe, da proposta do enunciado, tem ali, me parece que é uma zona cinzenta, que é exatamente quando se fala do inquérito ou da investigação direto entre o Ministério Público e o delegado. Então, essa hipótese, para mim, que existe por uma articulação entre alguns Ministérios Públicos com os Tribunais de Justiça, o judiciário, ele existe, em vários órgãos, mas não é algo que tenha sido, que seja normal, natural, que direto MP judiciário. Então, eu vou esperar, obviamente, a vista do conselheiro Fabiano, para também aprofundar um pouco sobre essa matéria, porque acho importante que o controle, na minha opinião, está dentro da esfera da sua competência, dessa transparência, até que vem trazer credibilidade à investigação do Ministério Público. Porque eu já vi muitas críticas, e eu acho, às vezes, razoadas, que o Ministério Público está investigando alguma situação, há de eterno, como se fosse uma faca no pescoço de quem estivesse investigando. Mas está distante, de investigação, de arquivamento. Então, mas aí, exatamente, porque o arquivamento é um controle, tem prazo para concluir a investigação, então, tudo isso. Só nesse ponto, mas, obviamente, que mais adiante nós vamos ter oportunidade, e eu trouxe mais ou menos as minhas preocupações, exatamente porque eu sei que o conselheiro Fabiano está se debruçando nesse tema, e é um especialista. Deixa eu fazer uma sugestão, então, antes que a conselheira, a minha de conselheira Thais, que agora não está mais, é, a conselheira Thais Grace, é, peça a vista conjunta, porque daí nós teríamos uma manifestação absolutamente plural de um conselheiro de origem do Congresso, do Ministério Público e do Judiciário. Eu não ia dizer que o senhor poderia fazer uma observação de uma situação da base do Renato e do governo do Renato Federal e do Jornal do Cairnset. e o arquivamento. E o arquivamento. Sim, eu estou ouvindo judiciosos debates, embora o pedido de vista do conselheiro fazia. Não, não, pode, conselheiro. Por favor, Silêncio, eu só quero dizer o seguinte, as resoluções que fez referência preveem o arquivamento pelo Poder Judiciário. Aí é que está, é a observação que eu ia fazer nesse debate, é que o acatado lá não, 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 nós temos entendimento tranquilo, até agora, no conselho, e que nós estamos judiciando a legalidade. É, nesses mais de 50 anos do Código de Processo Penal, o Supremo, aliás, jamais se cogitou da inconstitucionalidade do processo Supremo do artigo 28 do Código de Processo Penal. Esse enunciado, parte do entendimento de que haveria incompatibilidade entre o sistema constitucional e o artigo 28 do Código de Processo Penal, me parece que aí nós não poderíamos surgir. E ainda tem um outro, nós não podemos decidir considerando a inconstitucionalidade de lei, e nós já temos decidido isso. Mas não estamos declarando a inconstitucionalidade de lei, não. Vossa excelência me permite? É como se declarar, se não aplica. Vossa excelência me permite? Tem a súmula vinculante, se eu não me engano, número 10, que diz que é a mesma coisa, é a não aplicação de uma lei, é considerando indiretamente a inconstitucionalidade. Mas não é isso, um outro aspecto que eu gostaria de levar ao debate, é que o Congresso Nacional está examinando, há uma comissão de justiça, não é? Houve um... Está examinando, há um Código de Processo Penal. Além do Código Penal, também o Código de Processo Penal. Pode, o que me parece que não é oportuno o Conselho já baixar um enunciado que contraria o Código de Processo Penal, o artigo 28, que está dirigindo já desde 1940. Se você me permite, eu tenho uma interpretação, e desde logo eu queria adiantar, senhor presidente, também vou pedir vista conjunta, embora em princípio me pareça bastante plausível a solução aviltada pela proposta pelo iminente relator, mas, para me aprofundar no tema, eu pedirei vista, quanto à objeção do iminente conselheiro Lávaro, de que não estaria sendo respeitado ativo 28 do CPT, eu ponderaria, ou indagaria, iminente conselheiro, se tal dispositivo não foi derrogado em face da Constituição de 88, que estabeleceu de modo mais claro do que era antes, na verdade, antes da Constituição, nós não tínhamos o princípio acusatório consagrado de maneira tão expressa quanto no texto constitucional. O artigo 129, inciso I, da Constituição, diz que o Ministério Público é titular privativo da ação penal. Então, nesse sentido, me parece que o artigo 28 esvaziou-se, pelo menos parcialmente, então, não vejo, eu vejo ali como uma não recepção. O artigo 28 não retira do Ministério Público essa decisividade, de modo algum, tanto que, se o juiz discorda do promitamento do Ministério Público, ele determina o encaminhamento do funcionador geral. Eu não vou, excelência, se me permite uma parte, se me permite uma excelência rápida, eu não vou me estender. Nós temos aí um pedido de vista, já dois ali, mas se vocês quiserem continuar debatendo... Depois do cartel, não é? Não, nós temos tempo. Eu queria só dizer, é que o eminente conselheiro Jarba... Estica mais um pouco a sessão, sete e dois. Com a excelência, há 20, 20, só um minutinho. Eu queria assistir, conselheiro, mas... A gente prorroga só por um minuto, a sessão, um minuto é minha responsabilidade, mais difícil. Eu me debato com esse tema também, conselheiro Jarba, desde 1992... Eu não era novo na carreira, então eu não sou tão antigo assim. E, na época, nós debatimos, começamos a debater a tramitação direta. Eu lembro que o eminente, o então procurador-geral da República, de Sidonqueira, até sugeriu que formulasse uma proposta de... Um minuto de anteprojeto de lei, que ele encaminharia, chegou a ser encaminhado, então... Enfim, não vou me estender mais. Se eu pedir em vista para, juntamente com o conselheiro... Eu vou acompanhar também com a vista, mas para tentar trazer alguma luz, mais pela experiência do que pelo conhecimento jurídico e doutrinário. Bom, então, a vista é o conselheiro Fabiano, o conselheiro Mário, o conselheiro Jarba e o conselheiro Luiz Moreira, é isso? Não, o conselheiro Luiz Moreira... É o relator, é o relator. Ah, tá, tá certo. O Bep de Vida. Mas eu acho o tema tão instigante, senhor presidente, eu acho o tema tão instigante que se houvesse previsão regimental, eu pediria visto também. Conselheiro Tico, ele havia visto lá. Eu queria pedir a prorrogação de um PAD. De um PAD? Conselheira Cláudia. É o PAD 779, barra 2011. Eu peço a prorrogação por mais 30 dias, tendo em vista que a comissão processante sofreu uma baixa, um dos integrantes teve que se afastar, ainda não houve designação de um novo integrante, então eu peço a prorrogação por mais 30 dias. Conselheiro Tico, o prazo de 30 dias de prorrogação conforme a solicitação da conselheira Cláudia. Conselheiro Tito, há um pedido de V. Exª, com referência ao concurso de remoção? Sr. Presidente, trata-se de um pedido, então, de extra-pauta, que é uma certa urgência, com conta de... Então, trata-se do IPCA 00000268-2012, barra 93. Posso fazer a palavra? Obrigado. Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição encaminhada por Marcelo da Mota, procurador-chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina, e outros para impugnar atos de gestão financeira e de pessoal no âmbito do Ministério Público Federal, consistente na designação de ofícios a serem ofertados para remoção e, eventualmente, exercidos por candidatos aprovados no 25º concurso de Procurador da República, resultando na publicação do edital PGR nº 14. Justificam o cabimento do controle, ora requerido, por impugnar ato administrativo complexo resultante da conjugação de vontades do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do Procurador-Geral da República, mas praticado em desacordo com o Estatuto Funcional, a Lei Complementar nº 75, e com os princípios constitucionais da administração pública. Argumentam que a Administração Superior do Ministério Público Federal teria conferido tratamento igualitário a situações diversas, quais sejam a reposição de ofícios existentes e vacantes, de um lado, e, de outro, a expansão do quadro funcional para a primeira investidura em ofícios somente previstos e nunca exercidos. Sustentam que, no caso específico de Santa Catarina, o Conselho Superior do Ministério Público Federal teria priorizado a expansão do quadro, por meio da primeira investidura em ofícios vagos, por jamais terem sido preenchidos, concedendo uma vaga para São Miguel do Oeste, o segundo ofício nessa PRM, e uma vaga para a PRM Joinville, em detrimento da reposição de dois ofícios criminais, o terceiro e o quarto em Florianópolis, existentes e vagos. Esclarecem que, embora aquele Conselho Superior tenha qualificado como reposição a vaga destinada à Procuradoria da República no município de Joinville, a hipótese seria de verdadeira expansão, na medida em que nunca teria havido efetivo exercício por um quinto procurador naquela unidade. Qualificam tal contexto como exercício arbitrário do poder discricionário, na medida em que foram tratadas, no mesmo plano hierárquico, situações essencialmente distintas. Enquanto a reposição seria um ato administrativo, entre aspas, tendencialmente mais vinculado, a expansão seria tendencialmente mais discricionário. Então, a reposição e a expansão. Alegam titularizar direito funcional subjetivo de não serem obrigados a trabalhar dobrado para atender a demanda existente em ofícios vacantes, de modo que consideram ter o Conselho Superior arbitrariamente se dado ao luxo de expandir o quadro funcional em face de escassez de mão de obra e, entre aspas, desreprimir demanda reprimida nas áreas de sua eleição prioritária, o que reputam ofensivo ao princípio da racionalidade econômica na administração pública. Alvitam que, para se fazer economia em contexto de escassez, o Conselho Superior do Ministério Público Federal teria afastado as hierarquias naturais, privilegiando a demanda reprimida, expansão, sobre a demanda real, reposição. Pois, segundo dizem, a vacância não pode concorrer em hierarquia ou status com a expansão da carreira, seja qual for o critério discricionário que se adote para tal expansão. Parece natural que a reposição da vacância é obrigatória, porque presume-se que em déficit crônico de mão de obra o que existe pelo simples fato de existir, corresponde à atividade fim em sua capacidade ótima, isto é, possível. Ressaltam a gravidade da situação, com base no fato de que o ofício vago por aposentadoria ou promoção, e, portanto, objeto de reposição, continua recebendo distribuição de feitos judiciais e administrativos, o que não ocorre nos ofícios nunca exercidos, objeto da expansão levada a efeito pelo ato impugnado. Esclarecem, contudo, que a presente resignação não consiste em questionar o mérito das eleições de prioridades pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, não se discutindo se é mais ou menos prioritária a criação de um segundo ofício em São Miguel do Oeste ou de mais um ofício em Joinvilha. Destacam que o móvel da representação seria perquerir sobre a economicidade se privilegiar a expansão em detrimento da reposição, o que representaria via mais onerosa de administração de pessoal, diante dos efeitos decorrentes da expansão de ofícios, em vez de mera reposição dos já existentes. Salientam ainda que a escolha pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal incorreria em excesso de poder discricionário também por violar o princípio da impessoalidade, na medida em que é supostamente privilegiadas as preferências de cada conselheiro acerca das demandas por eles consideradas prioritárias. Por fim, sustentam que o ato, ora impugnado, encontra-se viciado por inexistência de motivação expressa para não contemplar a APR Santa Catarina com nenhuma reposição, sobretudo diante da designação pelo Procurador-Geral da República, de membro do Ministério Público Federal, para acumular as atribuições da Procuradoria da República Municipal de Itajaí, com a dos ofícios vacantes em Florianópolis. Formulam pedido de liminar para suspender os efeitos do edital PGR 14, de 30 de 3 de 2012, que declarou aberto o concurso de remoção no período de 2 do 4 a 16 do 4, em que foram ofertados os ofícios ora impugnados. Ainda liminarmente, postulam que se determine ao Procurador-Geral da República para que se assegure a continuidade do serviço dos terceiro e quarto ofícios criminais de Florianópolis, os quais encontram-se carentes de membro do Ministério Público Federal para responder por tais atribuições, desde 31 de janeiro deste ano 2012. No mérito, requerem a sustação definitiva do ato impugnado, bem como seja determinado ao Ministério Público Federal, o preenchimento prioritário de todos os ofícios existentes e vagos em razão de aposentadoria ou promoção. Indeferir o pedido liminar, pois, embora induvidoso, o perículo imora, decorrente da fluência do prazo de inscrição para o concurso de remoção, em que ofertados os ofícios objeto da presente resignação, não vislumbrei-se subsídios suficientes a corroborar o alegado os furmos boniures, pois a documentação colacionada pelos próprios requerentes revela a existência de fundamentos mínimos a embasar a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Solicitadas as informações ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, foram devidamente prestadas ao tempo que colacionaram os documentos. Muito bem, então, só para entender melhor, o que os requerentes querem é que, antes que o Ministério Público Federal abra novos ofícios, ou seja, em comarques, em cidades onde não existe, ainda existe a previsão legal, mas não foram nunca preenchidos, que preencham os que estão vagos, mais perto. Então, eles não querem que faça expansão agora, mas que haja a composição, a recomposição dos locais onde está vago. Muito bem. O chefe do Ministério Público Federal esclarece que a solução deliberada pelo respectivo Conselho Superior baseou-se no resultado do trabalho conjunto de diversos órgãos daquele parquê, assessoria de modernização e gestão administrativa, câmaras de coordenação e revisão, além de representantes das diversas unidades do Ministério Público Federal. Informa que a Administração Superior do requerido valeu-se ainda de critérios definidos junto à Fundação Getúlio Vargas, a exemplo do que realizado pelo Conselho da Justiça Federal para a implementação e interiorização de varas federais, exigindo-se do Ministério Público Federal as adaptações necessárias ao acompanhamento desse fenômeno expansionista experimentado pelo Poder Judiciário da União. Mas é lógico, se abriu uma nova vara federal em uma cidade, é mais do que necessário que tenha um ofício do Ministério Público lá, porque senão, quer dizer, promotor sem juiz, não trabalha o juiz também sem o Ministério Público, o serviço fica bastante prejudicado. Muito bem. Destaca que coube à Fundação Getúlio Vargas realizar estudos que culminaram com o estabelecimento de índices para a determinação da intensidade da demanda, da quantidade de feitos por procurador e, com isso, orientar a criação de unidades do MPE, sempre à luz do processo de instalação das 230 novas varas federais criadas a partir de 2010. Salienta ainda o Procurador-Geral da República o caráter democrático com que se desenvolveram os trabalhos no âmbito do Ministério Público Federal, após os dados fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Na medida em que, antes de se chegar a deliberação pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, cada unidade teria se reunido com o seu Colégio de Procuradores, de modo a definir as prioridades do respectivo Estado com base nos seguintes critérios. Instalação de novas unidades, reposição ou expansão de unidade ou de Estado, considerado o crescimento da demanda judicial e extrajudicial. Lembra ainda que as deliberações de cada Estado somou-se à consolidação das informações da corrigidoria, colhidas durante as inspeções ordinárias. Ressalto ainda o Procurador-Geral da República que, após as deliberações locais, houve reunião entre procuradores-chefes, na véspera da sessão do Conselho Superior, ocasião em que chegaram um consenso acerca dos critérios de escolha das 71 vagas realmente prioritárias e passíveis de preenchimento pelos aprovados no 25º Concurso de Procurador da República. É o relatório, senhor presidente. Voto. Como visto, trata-se de procedimento de controle administrativo, instalado a partir de petição encaminhada por Marcelo da Mota e outros. Embora deva reconhecer a qualidade dos argumentos trazidos pelos horas requerentes, com recurso até mesmo à filosofia jurídica de Worker e Imperman, entendo que a pretensão não merece prosperar. Constato que o presente feito consubstancia mais uma tentativa de induzir este Conselho Nacional à análise do mérito de ato administrativo discricionário, mesmo sob o argumento de controle de legalidade. Ora, ao imputarem o ato impugnado à pecha de violador dos princípios da economicidade, da impessoalidade e da isonomia, por suposto tratamento igualitário a situações diversas, os requerentes pretendem induvidosa incursão no mérito da decisão administrativa levada a efeito pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Tal constatação é que surge ainda mais evidente, diante da extensa argumentação desenvolvida, no sentido de estabelecer valoração entre reposição de ofícios existentes e vacantes, de um lado, e de outro a expansão do quadro funcional para a primeira investidura, em ofícios somente previstos e nunca antes exercidos. Chegam os requerentes ao ponto de afirmar que a reposição seria um ato administrativo tendencialmente mais vinculado, enquanto a expansão seria tendencialmente mais discricionária. contexto em que o Conselho Superior do Ministério Público Federal teria afastado as hierarquias naturais, privilegiando a demanda reprimida, expansão, sobre a demanda real, reposição, de onde adveria o equívoco da decisão hora empugnada, ao buscar minorar o problema da escassez de pessoal na carreira ministerial. A respeito da possibilidade de controle externo do mérito do ato administrativo, este Conselho Nacional tem se esforçado em observar as limitações decorrentes do entendimento já amplamente consagrado, em relação à atuação do Poder Judiciário, bem como à preservação da autonomia funcional e administrativa dos órgãos do Ministério Público, art. 127, parágrafo 2º da Constituição. A esse respeito, convém destacar a respeitável doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, que assim leciona acerca do controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Essa é uma questão bastante debatida aqui, já me permitam até eu não fazer a leitura, depois a gente pode ver. Portanto, eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por vício nos elementos, motivo ou finalidade do ato administrativo, autoriza a superação do postulado da separação de poderes para permitir análise do ato administrativo discricionário, até mesmo porque tal exame aproxima-se a um controle de legalidade. Ora, se tais vícios têm o condão de permitir o abrandamento da cláusula pétrea da separação dos poderes, certamente também serve como fundamento para a relativização da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, de modo a autorizar a atuação deste Conselho, caso configurados as hipóteses referidas. Considerando tais aspectos à luz do caso concreto, verifico que, além das alegações de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e economicidade, os requerentes imputaram a decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, vícios no elemento motivo, seja quando afirmam que a disponibilização de uma vaga em Joinville seria expansão e não reposição, seja quando alegam que não há fundamentação idônea para o ato ora impugnado. Desse modo, entendo que, conquanto não seja possível a análise do mérito da decisão administrativa sob o prisma dos princípios constitucionais tidos pelos recorrentes como violados, é viável a apreciação da decisão atacada no que se refere a seu motivo. Ou seja, cabe a este Conselho Nacional, em exercício de controle de legalidade, a verificação dos pressupostos de fato ou de direito do ato impugnado, para avaliar-se razoáveis e proporcionais à finalidade pretendida. Compulsando os autos, verifico que, se existe algo de incontroversa entre as alegações dos requerentes e as informações do requerido, é a flagrante escassez de membros no âmbito do Ministério Público Federal. E, consoante, já salientei por ocasião do julgamento da RIEP nº 1250, de 2011, de minha relatoria, a realidade de certa precarização dos serviços ministeriais não configura propriamente uma novidade, isso no que se refere à escassez dos recursos humanos, seja no corpo de membros do Ministério Público, seja em seus quadros administrativos. Até disse, naquela época, a coberta é curta. Então, tem que... No caso específico do Ministério Público Federal, tanto as informações quanto a documentação colacionada pelos próprios requerentes dão conta de que a carência de procuradores da República remonta à cifra de 266, na medida em que este foi o total de vagas solicitadas pelos procuradores-chefes das diversas unidades à administração superior daquele ramo do Ministério Público da União. Ocorre que, deste total de 266 carências, há previsão legal de somente 187 cargos ainda vagos, e destes, somente 71 encontram-se em condições de imediato provimento, pois este é o número de aprovados no 25º concurso. Portanto, nesse contexto de evidente escassez de recursos, em que a demanda é flagrantemente superior às possibilidades da administração, torna-se necessário fazer escolhas inevitavelmente trágicas, contexto em que incide, analogicamente, a teoria da reserva do possível. Concebido no bojo das tensões entre a consagração de direitos constitucionais de índice social e as disponibilidades materiais do Estado, nota-se que a reserva do possível pode ser analogicamente aplicada ao presente caso, sobretudo quando analisada sob uma perspectiva puramente conceitual. Sintetizada com maestria no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida, impossível nula obrigácio esta. Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentais não pode ser considerada uma mera falácia. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica a escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, isso ainda julgado do STJ, o gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a prestação de uma educação de qualidade. Então, voto do relator, ministro Humberto Martins. Portanto, conjugando o conceito de reserva do possível acima exposto, com a situação concreta ou analisada, não caberia aos requerentes, por exemplo, pedir mais vagas do que as disponíveis para provimento imediato com candidatos concursados, pois se trataria de obrigação impossível, que, como tal, não pode ser exigida. Ocorre que o pedido volta, se não a disponibilização de mais cargos de procurador da República em Santa Catarina. Mas a decisão administrativa de, uma vez assentado, ser possível alocar somente duas vagas naquele Estado, terem sido priorizadas as demandas reprimidas no interior e em faixa de fronteira, em detrimento das necessidades da unidade do Ministério Público em Florianópolis. Claro que ninguém quer ir para o interior. Desse modo, cumpre analisar os elementos levados em consideração pela administração para, ao proceder à sua escolha em contexto de escassez e, no exercício da reserva do possível, aferir sua razoabilidade e proporcionalidade. Observo das informações prestadas pelo Ministério Público Federal que a decisão do Conselho Superior foi resultado de um longo processo, que contou com a participação de diversos órgãos do Ministério Público Federal, tais como assessoria de modernização, gestão administrativa, câmaras de coordenação e revisão, corregidoria geral e, sobretudo, procuradores-chefes das unidades de todo o país. Buscou-se ainda o auxílio da Fundação Getúlio Vargas para o estabelecimento de índices para a determinação da intensidade da demanda e da quantidade de feitos por procurador, à semelhança do realizado pela mesma instituição para a Justiça Federal, e culminou com a criação de 230 novas varas federais e tornando ainda mais urgentes as adaptações necessárias por parte do Ministério Público Federal. Nos órgãos do Ministério Público Federal acima do Estado, destacam os elementos colhidos da atuação da Corregedoria e dos Procuradores-Chefes. Como funcionante, ressaltei por ocasião do indeferimento da liminar, ao analisar especificamente a situação em Santa Catarina, o Conselho Superior do Ministério Público Federal teceu as seguintes considerações acerca das constatações da Corregedoria-Geral. Aspas. A Corregedoria, quando fez a inspeção, colocou como prioridade absoluta, em razão do volume de trabalho, das dificuldades pelas quais passe pela precariedade dos serviços, especialmente em razão dos poucos servidores, que fosse imediatamente lotado mais uma em São Miguel do Oeste. Já com relação aos procuradores-chefes, cada unidade teria se reunido com seu colégio de procuradores, de modo a definir as prioridades do respectivo Estado, com base nos seguintes critérios. Instalação de novas unidades, reposição ou expansão de unidade ou de Estado, considerando o crescimento da demanda judicial e extrajudicial. Após essas deliberações locais, os procuradores-chefes se reuniram na véspera da sessão do Conselho Superior, ocasião em que chegaram a um consenso acerca dos critérios de escolha das 71 vagas realmente prioritárias e passíveis de preenchimento pelos aprovados no segundo concurso de procurador da República. Adotou-se como critério prevalente, não de reposição de ofícios vagos, mas o de reforço das unidades de fronteira e mais distantes dos centros. Nesse contexto, destaco nas gravações daquela sessão extraordinária, que todos esses critérios foram efetivamente observados quando há da análise específica do caso. Ainda observo do termo de deliberação do Conselho Superior, que resultou da aprovação, por maioria, da proposta levada ao Conselho. E essa seria resultando da decisão conjunta dos procuradores-chefes na véspera, o que, de certa forma, mitigaria até mesmo o interesse de agir dos horas requerentes, capitaneados pelo procurador-chefe da Procuradoria da República de Santa Catarina. Em suma, verifico que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal fundamentou-se na conjugação dos seguintes elementos. Elementos estatísticos, interinstitucionais, administrativos, intrainstitucionais e democráticos. Desse modo, constato que o hora requerido do Ministério Público Federal operou nos limites da reserva do possível, procedendo à escolha que, a seu juízo, e diante de todos os elementos que subsidiaram sua decisão, melhor atenderia às necessidades mais urgentes do Ministério Público Federal. Portanto, considerando os pressupostos fáticos e jurídicos do ato administrativo hora atacado, não vislumbro qualquer mau ferimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que tampouco se pode imputar vício no elemento motivo, sobretudo porque há vida ampla motivação da decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, aqui exaustivamente analisada. Ante o exposto, julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo, de modo a manter ígidos os efeitos do edital PGR nº 14, de 29 de março de 2012, publicado no Diário do Céu da União, de 30 de março de 2012. É como voto, senhoras e senhores, senhor presidente. Alguma divergência? Conselhou na animidade, julgou. Senhor presidente, eu estou respeitando aqui o tempo, até porque tenho interesse de ser rápido, mas eu queria aqui fazer uma ressalva bem rápida, porque esse voto do conselheiro Tito, ele é abrangente, muito lustro e até exaustivo na matéria, e eu acho que serve para avaliar as decisões do Conselho e dos Ministérios Públicos, porque não é um fato inusitado esse tipo de reclamação, não. Isso acontece, quem dirigiu a instituição sabe como isso acontece. Então, eu posso falar o conhecimento de causa de forma geral, não como se fosse o conselheiro Mário, que conhece o Ministério Público da União e Federal melhor do que eu. Mas eu me recuso a fazer uma avaliação do método administrativo, dos critérios, isso aqui no caso, a Procuradoria-Geral da República foi além do que poderia ser exigido do Ministério do Dirigente. Então, dessa forma, eu quero deixar registrado aqui que a posição é absolutamente contrária a que esse conselho possa rever questões do método administrativo, quanto mais, no caso desse, amplamente debatido, divulgado e fundamentado. Sr. Presidente, também aqui queria saudar a menina de conselheiro Tito Amaral, também ratifico as considerações do conselheiro Jarbas, mas levanto uma consideração, Sr. Presidente. É que grande parte da atuação do Ministério Público ante os demais órgãos estatais tem a ver justamente nessa questão, que é os limites da atuação do Ministério Público ante o método administrativo. centenas de ações civis em todas as esferas do Ministério Público são promovidas ante prefeituras, ante governos de Estado, em que tentam obrigar a administração a contornar quaisquer limitações orçamentárias tendo em vista a tutela dos direitos. É como bem lembrou o conselheiro Tito, a tutela de direitos ante a carência de recursos. Eu concordo, viu, conselheiro Tito, eu não estou aqui de maneira alguma a contestar o voto muito claro, muito lúcido, muito profundo de V. Exª, mas o que eu estou chamando a atenção é a questão da discussão do mérito administrativo. Essa questão é hoje absolutamente judicializada pelo Ministério Público. toda hora, seja nas questões de saúde, seja nas questões administrativas, de quaisquer, de saúde, as questões, por exemplo, atinentes à Copa do Mundo, à energia, que dizem respeito a escolhas políticas, são utilizadas, são submetidas ao judiciário, os chamados termos de ajustamento de conduta, por exemplo. O meu receio, viu, conselheiro Mário, é de nós estarmos, presidente, estabelecendo duas realidades. A realidade do mérito administrativo da administração do Ministério Público e as demais. Eu entendo perfeitamente essas questões. Acho que nós temos um problema no Brasil gravíssimo de submissão do mérito administrativo ao judiciário. As instâncias do sistema de justiça se substituindo ao administrador, ao gestor, não há quase nenhum prefeito no Brasil, conselheiro Fabiano, que não se ressinta da interferência por parte do Ministério Público no mérito administrativo. Quase nenhum. É comum ouvir-se na Câmara dos Deputados, por exemplo, que os prefeitos cunham a seguinte expressão, falta muito pouco para eu entregar a chave da cidade para o promotor ou para o procurador da República. Então, a minha questão é de se nós estamos estabelecendo aqui duas realidades no plano do direito administrativo. Uma, o mérito administrativo do gestor público, esse suscetível dos mais diversos controles, seja judicial, seja por intermédio de tax, famosos tax, e outra, o mérito administrativo do, da autoridade administrativa do Ministério Público. Sr. Presidente, nessa discussão para outra oportunidade. Eu não... Podemos também... Eu vou pedir bem, para não polemizar com o ministro do Conselheiro, porque tem um aspecto também, eu também entro na discussão, que eu ia até... Eu vou pedir para outra oportunidade, porque... Essa discussão não é necessária, não é necessária, para o deslinde do feito em questão. Eu só assinalaria que essa explicação para uma atuação mais proativa do Ministério Público certamente se encontra no fato de nós temos uma Constituição muito detalhada que juridizou uma série de direitos sociais que convidam e estimulam e até mesmo obrigam o Ministério Público a agir frequentemente na busca da implementação desses direitos socioeconômicos e o mesmo valendo para as intervenções do Judiciário em questão. Mas isso é uma polêmica para uma outra hora, outra oportunidade. Nesse momento, queria cumprimentar o eminente e o conselheiro Tito pela profundidade do seu voto e também pela serenidade com que ele se deu, porque justamente pela carência apontada, o preenchimento dessas vagas priorizadas com a posse dos nossos procuradores da República é algo urgente. eventual, o segmento em sentido diverso, eventualmente concessão de eliminar, poderia até causar sérios transtornos, mas a Vossa Excelência, no entanto, teve sensibilidade para, desde logo, penetrar no âmbito da questão e trazendo hoje extra pauta para julgamento final. Então, com essas referências, eu gostaria de dizer que acompanho com convicção o voto do eminente relator. Veja que eu não fico só batendo no MP do conselheiro Mário. Mas quando uma sua excelência bate, recebe de voto, então a gente tem um dia empatado. Mas quando eu bato, eu bato com força. Eu quase não bato, mas quando eu bato com força. Bom, com as considerações finais, após o voto do conselheiro. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu queria pedir vista do processo, estou tão instigado aqui nessa discussão, achei que abate, bate, bate, bate um lado. Sim, o que é que o senhor acha? Eu acho que não, porque tem um edital em andamento, nós pedimos extra pauta, porque senão vai causar uma confusão tão grande. Me convenci, me convenci, o Bolsonaro se bateu muito fraco. Doutor, a conselheira Esther vai fazer uma... Eu queria adiantar o voto, eu voto integramente com o relator. Eu acho que é a unanimidade, não é? Tá, já era. Não houve divergência, cantão. É só os comentários à láter, eu diria assim. É, tá, vamos só andar um pouquinho. O conselho, a unanimidade, julgou em procedente o processo, o que o... É o que o tipo, o processo, como é extra pauta, é um procedimento que, contra o administrativo, é? Sim. Você é reunido? A unanimidade é 2008, 2012. 2012. Então, julgou em procedente nos termos do voto do relator, conselheiro Tito Amaral. O item, aí logo em seguida, o item 15 da pauta é o processo 702, 2011, cujo relator é o conselheiro Luiz Moreira. Pois é, mas fazer rotação, rotação. Conselheiro Luiz Moreira. 702, 2011, conselheiro Luiz Moreira. É porque eu estou tão aqui discutindo com o conselheiro Mário, porque, embora nós brigamos, briguemos em público, nós temos aqui questões privadas aqui relevantes, nós discutimos sempre. Qual é, seu presidente? O item 15 da pauta é o processo 702, de 2011. É o 702. Vai meus processos. Depois fizemos o processo 702. senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se procedimento de controle administrativo instaurado em decorrência de comunicação e caminhada a este Conselho Nacional do Ministério Público pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que aponta que o Ministério Público daquele Estado-membro teria recebido de forma irregular ajuda financeira concedida pelo Ministério Público de Itatuba no ano de 2006. Juntou-se aos autos cópias de decisões consubstanciadas no parecer PPLTC 29 e no acórdão APLTC 155, referentes à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itatuba no exercício financeiro de 2006. Sobre o objeto presente PCA, ficou consignado no parecer supermencionado, aspas. Folha 19, seguinte dos autos. Dentro dos dispêndios censurados pelos técnicos deste Sinédrio de Contas, encontram-se ainda gastos com a manutenção da Delegacia Municipal, com a Promotoria de Justiça da Comarca de Itatuba, perfazendo um total de R$ 8.350. É imperioso frisar que, para que os municípios possam colaborar com o custeio de despesas de incumbência de outros entes federados, faz-se necessário não somente autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, mas também a existência de convênio ou instrumento congênero, de acordo com o disposto no artigo 62 da Lei de Respondimento Fiscal, verbos. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, se houver, um, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, dois, convênio, acordo, ajuste ou cogênero, conforme sua legislação. Acerca dos institutos dos convênios administrativos, ensino o mestre Eli Lopes Meirelles, que eu aqui não lerei. Os termos de convênio trazidos aos autos por ocasião da defesa não são hábeis para amparar os mencionados gastos, seja por ter vigorado apenas no período de janeiro, de 3 de janeiro a 31 de dezembro de 2005, no caso do convênio de 44 de 2005, celebrado entre o Estado da Paraíba, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e o município de Itatuba, seja por estabelecer um prazo de vigência indeterminado e está sem assinatura dos convenientes no caso do ajuste firmado em setembro de 2003 com a Procuradoria de Justiça daquele Estado. Este último, contrariando, que dispõe a lei de licitações e contratos administrativos em seu artigo 57, parágrafo 3º, combinado com o artigo 116, respectivamente. Artigo 57. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Artigo 116. Aplicam-se as disposições desta lei, do que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos cogêneres celebrados por órgãos e entidades de administração. Assim, as quantias despendidas sem convênios válidos, no total de R$ 8.350, deverão ser devolvidas aos cofres do município pelo gestor, consoante destacou o digno representante do Ministério Público de Contas, Marcílio Toscano, França Filho, nos autos do processo 04.588.97. Prolateio despacho, encartado às folhas 37 destes autos, determinando a intimação de eventuais interessados pela via de Italice, bem como solicitando aos cientistas Procuradores de Justiça do Estado da Paraíba informações acerca do acima narrado no prazo regimental de 15 dias. Em sua manifestação, hoje, chefe do Ministério Público do Estado da Paraíba, doutor Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, aduziu que só veio a tomar ciência do, aspas, teor das informações prestadas pela Corte de Contas Paraibana, fecha aspas, quando a intimação é efetuada por este relator. Informou ainda que, desde setembro de 2009, 2009, ocasião em que assumiu a Procuradoria Geral daquela unidade do Ministério Público, aspas, não existiram repassos financeiros referentes ao convênio em tela. Verifica, fecha aspas, verifica se o convênio multicitado foi rescindido unilateralmente pela chefia do Parque Paraibana. Folhas 42 dos autos. O que estaria acorde com o entendimento firmado por este CNMP no julgamento do PCA, número 531, de 2009. É o relatório, senhor presidente. Voto, por favor. O artigo 15, inciso 14, da Lei Complementar Estadual, número 19, de janeiro de 1994, isto é, a Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba, que vigia a época da celebração do convênio, cuja legalidade é objeto de apuração no presente feito, enuncia. Artigo 15. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça. 14. Celebrar convênio com o chefe do Executivo Municipal para atendimento das necessidades da instituição nas respectivas comarcas, como instalação da promotoria, residência do promotor de justiça e com quaisquer órgãos municipais, estaduais ou federais no interesse da instituição. Fecha aspas. No entanto, conforme noticiado nestes autos, no termo de convênio juntado a folhas 2.745, 2.748, dos autos da tomada de contas nº 2.538, 2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itatuba e a Procuradoria Geral de Justiça daquele Estado membro, no mês de setembro de 2003, não constava sequer a assinatura dos convenentes. Ademais, a teor dos artigos 57, parágrafo 3º e 116, parágrafo 1º, inciso 4º, inciso 6º, da Lei 866, 8666, de junho de 1993, era vedada ao chefe do parquê paraibano celebrar convênio sobre prazo de vigência indeterminado, como ocorreu na hipótese vertente. Como quer que seja, após a saber que não houve qualquer repasse financeiro lastreado no convênio telado, desde setembro de 2009, ocasião em que tomou posto no cargo, o atual Procurador-Geral do Ministério Público paraibano informou que, no uso da autotutela conferida aos administradores públicos, revogou o convênio considerado inválido pela Corte de Contas paraibana, acostando documentação comprobatória, folhas 41, 48 destes autos. Vale mencionar que os convênios implicam, a toda evidência, em cargos recíprocos. Neste apasão, não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público se indicar observância ou não pelo antigo Al-Qaeda de Itatuba dos pertinentes de Itames do Expositivo da Lei 866-93. A figura se cabiva, entretanto, no exercício da competência constitucional conferida a este Conselho, o escrutínio da observância ou não dos deveres funcionais dos membros do Parquê paraibano que ocupavam o cargo de Procurador-Gerais, tanto na celebração do convênio, caso da doutora Maria do Socorro Diniz, quanto na ocasião do recebimento irregular das verbas noticiadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, caso da doutora Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Ainda que o repasso reputado irregular tenha sido de pequena monta, não constam do presente caderno processual maiores informações acerca do plano de trabalho formulado pelo Ministério Público paraibano do recebimento de outros valores em decorrência do convênio objurgado da aplicação dos recursos disponibilizados, bem como da existência ou inexistência de eventual saldo de convênio. Observo que, de acordo com o artigo 211, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 19, de 1994, as faltas punidas com penas de demissão a mais grave das combinações prescrevem cinco anos. Considerando-se a mais antiga das ocorrências supramencionadas, a celebração de convênio por prazo indeterminado, ao arrepio do preceituado na Lei 8666, de 1993, tem-se que a eventual infração dos deveres funcionais dela decorrente não poderia ser punida em concreto em decorrência da consumação da prescrição. Quanto ao recebimento do repasse financeiro tido por irregular, que ocorreu no ano de 2006, seria necessário apurar-se a data precisa de sua ocorrência para que, com base no artigo 212 da Lei Complementar Estadual nº 19, se pudesse verificar a consumação ou não do lapso prescricional. De toda forma, atento ao preceituado no artigo 200 do diploma legal mencionado acima, voto no sentido que seja encaminhado à Corregidoria Local, cópia integral do presente procedimento, para que sejam apuradas as eventuais responsabilidades das ex-procuradoras gerais de justiça, doutoras Maria do Socorro Diniz e Janete Maria Ismael da Costa Macedo, devendo ser informada de todos os atos e providências tomadas no âmbito local à Corregidoria Nacional do Ministério Público. Ante o exposto, conheço do presente procedimento de controle administrativo para provê-lo parcialmente. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? O Conselho, a unanimidade, julgou parcialmente procedente o procedimento de controle administrativo 7211 nos termos de voto do relator. A conselheira Thais tem um pedido de vista. Qual é o 5 da pauta? vou procurar resumir, senhor presidente. Ah, sim. 153 de 2012, esse procedimento iniciou o julgamento na semana, na sessão passada. O relator é o conselheiro Tito e inaugurou a divergência o conselheiro Adilson. E o assunto aqui diz respeito à iniciativa do procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte no sentido de instituir uma seleção pública para a formação de cadastro de candidatos aos cargos em comissão de assessor e assistente ministerial à área do direito naquele MP, o que, segundo alegam os requerentes, implicaria violação a diversos princípios constitucionais da administração pública. O relator, depois de realizar uma detida análise dos autos, votou pela procedência do pedido, de modo a tornar sem efeito a resolução. E o conselheiro Adilson inaugurou a divergência. Não sei se chegou a ficar registrada a divergência ou se foi apenas o início dos debates, eu lembro. Bom, examinando a matéria, eu verifico que, na verdade, o que ocorreu foi que, se editou uma resolução estabelecendo a formação de um cadastro de opções através da realização de um processo seletivo, a fim de permitir a escolha de candidatos que se mostrassem melhor preparados para o exercício de cargos comissionados de assessor e assistente ministerial na área do direito naquele MP. Esse procedimento, ele não é novo, ele já é utilizado naquela unidade ministerial desde 2010, quando foi realizado o primeiro processo seletivo simplificado. Consta também nos autos da informação do procurador-geral de que foram realizados 31 processos seletivos para os cargos de chefia e assessoramento, em área, inclusive, diversa do direito, realizados com base em requisitos de investidura previstos na lei complementar. O que tem de novidade aqui é que o que se fez aqui de diferente foi a inclusão do cargo comissionado de assessor ministerial na seleção, sobre o fato o procurador-geral informa que foi necessário o acréscimo, tendo em vista a similitude da natureza dos cargos, o assessoramento na área jurídica, sendo que o assistente ministerial presta assessoramento ao promotor de justiça e o assessor ministerial ao procurador de justiça. Fiz uma análise da questão, entendo que a medida adotada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte nada tem de ilegal, ela está focada na valorização da eficiência, da eficácia, da efetividade no trato dos assuntos de interesse público, ao pré-selecionar candidatos melhor preparados para ocupar os cargos, além de dar transparência ao ato de nomeação, amplia-se a motivação funcional dos próprios servidores em razão do melhor aproveitamento do potencial humano à disposição da instituição. Do ponto de vista jurídico, muito embora a Constituição Federal tenha ressalvado que as nomeações para os cargos em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração são exceções, é o princípio da obrigatoriedade da realização de concurso público, não há impedimento a que a autoridade nomeante, dentro do poder discricionário que lhe compete para a execução do ato, pré-estabeleça critérios objetivos para o preenchimento dos cargos. Feitas essas considerações, eu preciso também reconhecer aqui que, na verdade, nós estamos diante de uma mudança num sistema, embora essa mudança no Estado não seja nova, há uma mudança no sistema de indicação e nomeação de candidatos aos cargos comissionados. É um sistema que, desde sempre, parte do pressuposto de que a pessoa com quem o servidor vai trabalhar é a pessoa com quem ele tem que manter a maior relação de confiança e tem que ser acreditado por aquela pessoa com quem vai trabalhar. Eu entendo que esse sistema, embora não seja ilegal, inclusive, deva ser estimulado para outros cargos e para esse, inclusive, não pode obrigar o procurador a trabalhar com alguém com o qual, eventualmente, ele não tenha uma relação de confiança. Então, entendo que ele pode, sim, ser feito, pode ser mantido, mas que tem que se permitir ao procurador, ao próprio promotor, o direito de fazer a indicação de uma pessoa fora desse cadastro, se, eventualmente, o procurador-geral entender que há algum impedimento a que aquela pessoa possa exercer o cargo, alguma situação de nepotismo, alguma situação de não ter, não dispor dos requisitos para a investidura no cargo, enfim, se entender que há alguma situação que justifique a não nomeação, muito bem. É lógico que nós temos que estimular e temos, inclusive, que elogiar a iniciativa. Quanto mais se puder aproveitar servidores do cadastro, melhor. Mas, realmente, não entendo que há ilegalidade também na possibilidade da indicação de pessoas fora desse cadastro que ficou sendo realizado através desses critérios de seleção, desse processo seletivo. Então, o meu voto é no sentido de retirar essa obrigatoriedade, a vinculatividade dessa utilização do cadastro. Embora ele seja lícito, embora ele possa ser formado, entendo que ele tem um caráter recomendatório na sua utilização e não de obrigatoriedade. Esse é o voto, senhor presidente. Portanto, eu vou, com essas observações, e, em uma menor extensão, eu estou acompanhando o voto do relator, mas, em uma menor extensão, estou introduzindo aqui uma terceira hipótese que seria de... Não chega a ser... É a terceira via. Do conselheiro Adilson. Bom. Então, agora, se é a conselheira Maristé. Eu acompanho a conselheira Thais. Conselheiro Mário, quando saia? O conselheiro Tico vai manter o voto dele ou vai... Eu vejo esta saída apresentada pela conselheira Thais como uma saída inteligente e de bom senso. Eu estou pensando aqui se, diante do pedido feito, se comportaria. O que me parece impedida... Pois não. É que esse ato do conselheiro general ele cria o cadastro não como uma opção para o promotor, mas como um cadastro obrigatório. E é o que está realmente em questão. É muito inteligente. Nós com o provimento parcial, o que diz é o sentido de anular a resolução, de tirar ela... Pois é, mas como é que nós mesmos emendaríamos a resolução, quer dizer... Entendeu? Nós declararíamos de legal a obrigatoriedade. Ele pode refazer o termo da resolução... E daí qual o efeito da resolução? A ideia dele era que o pessoal fosse retirado desse banco de assessores. Eu acho uma saída inteligente, mas eu estou vendo... Eu estou encontrando dificuldade em aplicar o que... Porque se está pedindo a nulidade, ou seja, está impugnando a resolução. Vamos exemplificar. Estou dando uma parcial procedência. Mas veja bem, vamos supor que lá naquele cadastro, naquele banco de assessores lá, o procurador ou o promotor tem interesse, vamos dizer assim, no quinto colocado lá do banco. Não há ordem. Não há ordem de classificação. Lá na resolução não há ordem. Agora, o que poderia ser feito, eu creio até que fosse aprovado o voto nos termos em que eu proferi e o procurador geral de lá, tendo conhecimento deste encaminhamento aqui do Conselho, que ele, então, após, com o acatamento da impugnação desses atos, ele, evidentemente, que está sabendo do que está acontecendo aqui e sabendo dessa disposição do Conselho, ele, então, editar novos atos, se adequando a esse entendimento. Eu acho que ficaria bom. Eu concordo com a ideia da conselheira Thais, mas também penso que é complicado fazer a decisão dessa forma, que nós estaríamos meio que emendando a resolução na origem. Eu entendo a preocupação, mas eu acho que a gente não pode deixar expresso que nós entendemos que é ilícito. A minha sugestão é essa... Porque no voto do conselheiro Tito se reconhece uma ilicitude no ato. Eu acho que talvez nós tenhamos que modular nesse sentido. Eu votaria com o conselheiro Tito no sentido de, na redação, como ela se encontra, seria ilegal a obrigatoriedade, mas declarando que, no futuro, caso seja possível que esse cadastro seja apenas indicativo, é uma boa medida. Mas isso seria uma declaração no custo dos nossos votos. Não, mas eu posso, então, acatando o que a conselheira Cláudia disse, eu posso, no voto, fazer esse indicativo, dizendo que, futuramente, que, então, que se declara, então, o conselho declara a inaplicabilidade dessas resoluções, mas indicando que, caso venham outros instrumentos criando este cadastro, mas desde que ele seja uma opção, ele seja um indicativo e não uma obrigatoriedade, eu acho que, eu acho que ficaria bom. Conselheiro Tito, eu penso que a solução proposta pela conselheira Thais tem a aptitude de, desde logo, não declarar nula essa iniciativa, apenas ressalvar que não pode ser tornado obrigatório que os procuradores de justiça recorram a esse banco de dados. Conselheiro Tito, esse banco de dados. Só para acrescentar, eu acho, como frisou na última sessão a conselheira Dilso Gugel, acho que foi uma iniciativa louvável do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Quando, o que mais frequentemente nós temos aqui nesse conselho, é, eventualmente, ou nos órgãos de controle, a alegação de nepotismo, a alegação de favorecimento, e vez que vem o Ministério Público do Rio Grande do Norte e procura afastar, eliminar de maneira radical qualquer risco, qualquer ingerência de fatores pessoais na escolha dos comissionados. E toma essa iniciativa, toma essa iniciativa pioneira e louvável. Realmente, o conselheiro Tito apontou que, no tratamento tradicional e mesmo constitucional do tema, não se tratando de cargo de confiança, o titular do cargo, o titular do cargo que dá direito a essa escolha, tem a sua liberdade. Conselheiro Mário, eu acho... Porém, então, só para conseguir, eu ainda ficaria com aquela sugestão inicial da conselheira Daís, para não desautorizarmos essa iniciativa louvável do Ministério Público. Pois é, eu penso que é louvável que se aplique isso lá, eu só não gostaria que aplicasse isso com a minha assessoria. Exato. Para aplicar lá, eu acho muito bom, eu acho bacana, desde que não seja comigo. A ideia que eu tenho é essa. Eu queria dar uma sugestão aqui, eu, inclusive, acho a posição da... Bom, prestigio a autonomia institucional. Eu queria dar uma sugestão que eu acho que resolve. Acho que aqui está todo mundo certo, aqui, pelo que eu estou vendo, como diz o título. Olha a resolução, exatamente, qual o artigo que vincula e excluir o resto. Eu acho que o que nós poderíamos aqui é justamente dizer o que que na resolução nós não concordamos, porque a resolução, ela estabelece normas para elaboração de cadastro de candidatos ao cargo de provimento em comissão de assessores. Isso não está errado. O fato de ter critérios para fazer esse cadastro não é o problema. Vamos ter que buscar aqui a obrigatoriedade, tirar daqui a obrigatoriedade. Então, eu sugiro que a gente não precise, a gente poderia, talvez, julgar parcialmente o procedimento, no sentido de eliminar a disposição ilegal. O conselheiro Tito, só a questão, mas no PCA, há pouco votado, nós discutimos o mérito administrativo. Não, mas é uma questão diferente, aqui é um pouco diferente. Aqui não é mérito administrativo, eu não queria aprofundar, eu não queria aprofundar, porque não é escolha, na minha opinião, o procurador-geral não tem escolha aqui, não é questão de escolha, porque o cargo é de recrutamento amplo, é do assessor ou assessorado. É de confiança. É o parágrafo único do artigo 4º. O procurador-geral Manuel López teve as melhores intenções. O que disse? Por gentileza. Somente poderão ser nomeados aos cargos de assessor e assistente ministerial, este último, quando relacionado à área jurídica, as pessoas constantes do cadastro de opções de candidatos, bachareis em Direito do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Seria esse o parágrafo. Ao nós alterarmos essa regra, talvez ele não tenha mais nem interesse em editá-lo. Porque eu somente retiro o meu pensativo. Bom, é verdade. Nesse aspecto, sim. Nós alterando ela nesse conteúdo, nessa extensão, ele, talvez, o procurador-geral, não vai nem... Realmente, essa regra realmente não ter essa ideia e não vai estar. Nós vamos continuar em vigor. Eu penso que, acatando a sugestão da conselheira Cláudia, deixando consignado no voto que há esse indicativo do Conselho de que pode fazer um novo instrumento, a administração lá se reúne e faz um documento novo. Não fica uma coisa torta, uma coisa... Sabe? Eu acho que... Bom, eu mantenho o meu voto com a sugestão da conselheira Cláudia. Tenho dito. Tito. Eu, antecipar o meu voto aqui, vou acompanhar o título com a ideia da Thais, no sentido de dizer que é legal a tentativa de fazer essa normatização, mas, realmente, eu acho que a administração tem que reavaliar o conteúdo. O doutor Tito não está dizendo que é ilegal, não? Não, não. Reavaliar o conteúdo dela, de expedir novamente um ato com esse conteúdo, no sentido de... Nós vamos ter três, provavelmente, três linhas. Eu queria só explicar o que seria o provimento do meu voto. A minha intenção seria dar parcial provimento ao pedido, no sentido de declarar a ilegalidade exclusivamente do parágrafo único do artigo 4º da resolução. É nesses termos que eu... O que permitirá a subsistência do banco de nomes à medida em que haja adesão por parte dos procuradores de justiça. Se eles não aderirem e não se importarem, é claro que o procurador geral vai parar de fazer essa seleção. Naturalmente, definharia a ideia. Mas pode ser que a ideia seja prestigiada pela maioria dos procuradores de justiça. O pedido é... É do procurador. É o ex-procurador geral. Quantos impugnaram o conselheiro Tito? Quantos procuradores? Eu não estou com os altos aqui. Mas não todos os procuradores. Não todos. Não todos. Só uma fração. E parece que alguns utilizaram até... Pode ser que a maioria ainda tira esse banco de nomes. É, eu... Me preocupa também, e foi o que me moveu quando eu concedi a eliminar, o seguinte, o concurso, eu tenho uma preocupação muito grande com o concurso público. Aí você, ainda que aqui seja apenas uma prova, mas não deixa de ser um concurso. Aí você gera uma expectativa na pessoa, você abre um edital, você convoca um tanto de gente, fica lá um banco de 200 pessoas, eternamente nomeando as pessoas de fora. Daqui a pouco, esse banco lá de 200 pessoas começa a fazer greve em frente à sede do Ministério Público. Enfim, eu acho que... Não, é greve. Tem greve de aposentado agora, pode ter greve. Enfim, mas as manifestações, eu acho o seguinte, que a gente cria uma insegurança jurídica, eu diria até uma expectativa e até falsa. Quer dizer, a pessoa fica ali esperando que vá ser nomeada um dia e talvez esse dia nunca chegue. Quer dizer, para que a gente fazer isso com a pessoa que está estudando para o concurso? A gente acenar uma coisa que nunca virá. eu acho uma crueldade com a pessoa que está se preparando para um concurso. Podemos? Conselheiro Fabiano? Não, quer que colhe as votas? Podemos. Eu queria votar como a conselheira Therese, ou seja, anulando só aquele parado de obrigatoriedade. então, conselheiro Tito mantém o voto. Com a sugestão da conselheira Cláudia. Ou seja, no sentido de indicar no voto que a administração poderá estudar uma maneira de manter esse instituto lá, desde que não seja obrigatório. mas talvez encontrasse uma redação que adequasse, porque você tirar um pedaço do instrumento jurídico que existe hoje, talvez essa mutilação tirasse o sentido dele. Mas nada óbvio que ele revogue eventualmente. Mas é mais... Nada óbvio que ele revogue. Mas aí nós estaríamos dando uma nova redação à resolução. Não, só... Como no caso de um tribunal que declara inconstitucional o dispositivo da lei. Não precisa a lei toda deixar de existir. A gente está trabalhando a ilegalidade de um dos dispositivos da lei. Eu acho que a decisão é a unanimidade no sentido de não manter a obrigatoriedade. A questão outra é a redação que se vai dar. Ou se com o voto da conselheira Thais, ou se já na indicação do voto daria uma sugestão. Acho que... Mas quanto ao tema principal, acho que é a unanimidade de... Acho que está a verdade a unanimidade... Exceto o voto do conselheiro Adilson Gurgel. Nesse caso, eu aderiria à proposta da conselheira Thais. A questão se resume na sobrevivência ou não da resolução. Eu não vejo qualquer ilegalidade nessa resolução. Quer dizer, pode-se fazer uma restrição a esse dispositivo aí. Mas veja bem, o próprio procurador-geral de justiça estabeleceu limites ao seu direito absoluto de nomear quem bem ele quiser entender. não é direito absoluto. Há uma indicação do procurador e a nomeação pelo procurador. Mas os cargos é do procurador-geral, não é do... É de livre nomeação do procurador-geral. Mediante indicação do procurador-geral. Sim, mas esse é o outro lado da moeda. Não há uma obrigatoriedade dessa indicação. Ele pode não nomear, mas tem que haver indicação, é um ato composto. Não há essa obrigatoriedade, ele apenas solicita. Eu acho que a intenção é muito boa. A lei fala a indicação. Eu até perguntei na sessão passada, eu perguntei ao conselheiro que... É o que diferencia o sistema do Ministério Público e do Poder Judiciário do Executivo. Então, nós temos no Executivo um sistema vertical. o governador é o chefe de todo mundo. Agora, no Poder Executivo, no Ministério Público, no Poder Judiciário mesmo, no Legislativo, cada membro tem o direito de indicar para nomeação o seu assessor, a pessoa da sua confiança. No âmbito do Ministério Público da União, nós não temos. Nós não temos. Veja, nós não temos. Revolguemos ou não. Se a lei assim o determina, então, mais uma razão para fundamentar a proposta da conselheira Thaís. Senhor presidente, me parece que não há grande consenso. Eu consulto ao plenário se o plenário se importaria se eu pedisse a quarta vista, que já teve três. Não há consenso? Não, não há consenso, apenas quanto a obrigatoriedade. Então, comando aqui, o que é que eu faço? Retiro? Retiro, então, senhor presidente. Vamos. Eu apresentei uma sugestão, mas aí, eu vou ouvindo os debates, a conselheira Thaís me convenceu. Eu acho que realmente é como se declarar, um tribunal declarar a ilegalidade de um determinado ato, a inconstitucionalidade. Preserva-se o cadastro, não há nada de errado em ter um cadastro. O que eu considero equivocado é que esse cadastro seja vinculativo. Então, eu vou mudar meu entendimento e vou aderir à sugestão da doutora Thaís. Nesse caso, então, eu continuo com a conselheira Cláudia, ou seja, ela passou para o lado da Thaís, eu passo junto. Então, todos, então, a unanimidade... Senhor presidente, eu estava aqui com um grande... Viu a conselheira Cláudia e a conselheira Teotá, com um grande problema saber que, e agora? Eu volto com a conselheira Cláudia e com a conselheira Thaís. Então, eles... Acabou acompanhando o conselheiro Tito. Ele está pacificado, presidente. Bom, o conselheiro... Sim, o conselheiro Fabiano. Eu não pronunciei ainda, seria... Sim, sim, claro, óbvio. É um equívoco da presidência. Não, não, absolutamente. Eu que não acompanhei mais aqui os debates, eu acho que a solução é perfeita, tecnicamente, de anular apenas o parágrafo único do artigo 4, não é isso? Não é isso, conselheira? É, Thaís. É, é só o parágrafo único do artigo 4. Eu só queria fazer um registro apenas, que me parece que o recurso do banco de nomes é um recurso válido, mas eu não considero a priori como um melhor recurso. É só isso que eu queria. Ou seja, é um recurso que pode ser utilizado por aquele que nomeia. Mas isso me parece que quando a escolha não é feita por intermédio do banco, seria, digamos, uma escolha menos qualificada. E, enfim, porque foi dito aqui que o banco, que essa ideia deve ser até estimulada, não chegaria a esse ponto. É só essa observação. É um recurso que eu considero válido, é um recurso que pode orientar a decisão da autoridade nomeante, mas que, a meu ver, não se coloca, não é superior, qualitativamente superior a qualquer outra forma da sua discricionariedade, da discricionariedade da autoridade nomeante. Apenas esse registro com relação aos fundamentos até do voto. Mas eu aceito a... Senhor presidente, me permita só uma observação em função do voto. Eu não vou mudar meu voto mal, mas é só fazer uma observação. É que a Constituição estabelece a preferência para os servidores da carreira, dos cargos de carreira. E a criação desse cadastro, me parece, vai trazer um choque em relação às cotas em função do cumprimento do dispositivo constitucional, as leis de classificação de cargos do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tem previsto cotas de cargos de comissão para os servidores. E aí, como é que fica? Eles vão também ter que fazer outro concurso para gozar dessa preferência? Como agora só ficou o voto realmente da Thais, também vou acompanhar o voto da Thais, mas vou já também aqui dizer que não duvido, ainda mais com essas considerações agora do Desembarro do Lazo, amanhã já vamos estar julgando casos também de pessoas preteridas, porque estão no banco e não foram, vamos dizer assim, aproveitados. Mas, esse banco de dados aí não tem essa força. Gente, mas o que diz, o que diz a norma? A Associação dos Banqueiros, aí vai estar no banco e não vai ser utilizado. Isso gera um constrangimento, a pessoa chega, olha, sabe que tem um cargo vago, vai lá, olha, eu quero, porque eu estou no banco e fui o primeiro lugar. agora, se for uma coisa assim, tão, enfim, tão, que não se deve cumprir, para que criar então? Eu penso muito na efetividade, isso é um tipo constitucional. Esse artigo que nós estamos retirando é espinha dorsal da ideia. Tchau, lá do dispositivo, olha só, nós estamos suprimindo esse dispositivo. É espinha dorsal. Conselheiro Tito, apenas para... Apenas para fechar, eu mantenho o meu voto nos termos, quer dizer, eu posso até concordar que fique da conselheira Thaís, mas assim, formalmente, eu mantenho o meu voto. E agora? Então, nos termos... Mas o senhor concorda com o voto da conselheira Cláudia antes dela concordar com a conselheira Thaís? Ou depois da conselheira... Você tinha ido para lá agora? Agora não se tem. Não, não, é porque eu estou... Estou notando, sabe, que está havendo aqui uma espécie de... Com o que a conselheira Cláudia disse, eu concordo, embora eu mantenha o meu voto. Com o que ela disse anteriormente, eu concordo. Agora, depois do que a conselheira está aí disse, eu vejo as implicações disso, isso aí não vai dar certo. Mas enfim, mas eu não vou... Eu não estou entendendo ainda. Por favor, porque agora... Mantenha o meu voto. você está divergindo. Está divergindo. Está divergindo. Eu acho que está escrito. Anulando toda a... Eu sou o relator. Eu sei, mas porque você também se aderiu antes da conselheira Cláudia. O senhor retorna o seu voto originário? Isso que eu estou perguntando, seu presidente. Ou você aceita aquela ideia da Cláudia inicial? Anula tudo? E dizer para eles que vai ficar claro que eles podem... Ante o exposto, constatada a violação aos aludidos imperativos constitucionais da administração pública e aos princípios institucionais do Ministério Público, conheço do presente procedimento de controle administrativo para julgar o procedente, de modo a tornar sem efeito a resolução número 33 de 2012 e o aviso número 04 de 2012, restando prejudicado o recurso interno manejado contra eliminar. é como definitivamente voto. Pronto, está registrado. Bom, então agora, apenas só para que nós possamos seguir uma ordem, eu vou colher os votos na ordem. Tem duas posições só atualmente, agora? Não, não, vamos colher os votos para a gente saber, porque agora é o primeiro voto ainda, ainda não tem a segunda. Vamos, vamos, conselheiro Lázaro. Senhor presidente, eu vejo muita dificuldade em colher já tinha até aderido, mas eu voto com o conselheiro título. Com o conselheiro título, relato. Conselheiro Fabiano. Eu, como já me manifestei, posso considerar que a conselheira Thais abriu, inaugurou a divergência? Não, não, porque agora eu estou tomando os votos novamente. Ah, sim, o voto visto, está certo. Podemos considerar, então. eu, então, acompanho a conselheira Thais. A conselheira Thais, não é uma divergência da conselheira Thais. Com aquelas restrições. Com a restrição. Conselheira Maresteza manifestou... Eu acompanho a conselheira Thais no sentido de anular somente o parágrafo que impõe a obrigatoriedade. conselheira Adilson Lugero, no mesmo sentido. Conselheiro Mário, acompanho a divergência, presidente. Conselheira Cláudia. Acompanho a conselheira Thais. Conselheiro Luiz Moreira. Com o conselheiro Tito. Conselheiro Jarmos. Presidente, eu vou me permitir rapidamente, porque não participei dos debates, como vários outros aqui, e desde a votação da... antes da vista, e já com a manifestação do conselheiro Lázaro que foi dada, eu quero fazer a seguinte avaliação. É da natureza do cargo, do ato, do cargo aí, que é um ato complexo, a indicação de um nomeação do outro, que só possa haver recusa motivada. E eu tenho visto no Ministério Público Nacional assessores, inclusive, sustentarem independência funcional. Não é raro. Não é raro. Não é raro. Assessores concursados alegaram independência funcional e criando, obviamente, dificuldades para o Ministério Público gerir essas situações. Então, eu também faço essa diferenciação toda que foi feita aqui. Acho que a solução dada pela conselheira Thais, ela é mais apropriada. Não vejo o menor obstáculo para que o procurador-geral faça o banco de dados, para que os procuradores de justiça ou promotores que tenham cargo de livre nomeação possam consultar e até ter uma referência para a nomeação dessas, dos seus assessores. De forma que, no primeiro momento, entendia que realmente o procurador-geral não poderia criar essa obrigatoriedade e, nesses termos, eu acho que a solução encontrada pela conselheira Thais Ferraz, ela está adequada e não tira sequer o mérito do funcionamento do procurador-geral Manoel Nofre do Estado Rio Grande do Norte. Muito bem, com uma divergência. Conselheiro Alessandro. Como o conselheiro Tito ressuscitou o voto dele, eu acho que o dispositivo que nós estamos suprimindo, eu acho que ele foi o elemento, vamos dizer assim, principal da ideia da resolução. Eu, então, acompanho o conselheiro Tito, o voto do Tito, no sentido de realmente estipar essa resolução. O conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente no termo do voto do relator. Da divergência, é divergência. Eu olhando para a divergência e dizendo que o relator, o seu avançado da hora. Tito altera o voto para fazer o relator. Agradeço. Tem uns embargos? Então, vamos aos embargos. Com a palavra da conselheira emenda, depois faço um esclarecimento. O pedido de reconsideração é possível no caso de recurso interno interposto em face de decisão monocrática, nos termos do artigo 117 seguinte, do regimento interno, não sendo cabível para impugnar decisão plenária. A irresignação do recorrente contra a decisão colegiada não autoriza o provimento dos embargos de declaração recurso voltado à exclusiva correção ou supressão de contradições, omissões ou obscuridade do julgado. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Apenas para esclarecer a matéria de fundo, era uma questão relacionada a uma alegação de suspeição do Corredor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, que nós examinamos em sessão anterior, não ficou comprovada a suspeição do órgão correcional, bem como a ocorrência de irregularidade no trâmite do procedimento administrativo disciplinar e toda a matéria trazida nos embargos revolve a discussão que ocorreu na sessão em que se decidiu o pedido de avocação anteriormente fundado nessa alegação de suspeição. Portanto, entendo que a matéria, além de não comportar pedido de reconsideração, já que se tratou de decisão plenária, também aqui não cabe a possibilidade de embarga de declaração, receber como embarga de declaração, porque não é caso de omissão, contradição ou obscuridade. Conheço os embargos, mas nego o desprovimento. Alguma divergência? Sr. Presidente, eu consultaria a plenária que na última sessão houve aquela grande discussão e este Conselho, por unanimidade, deliberou que a apresentação da prova do triâneo constitucional da atividade jurídica seria feita na posse do candidato e na ocasião apresentei a proposta de resolução que altera a resolução em CNMT 29 e 40 que falam que essa apresentação seria por ocasião do concurso. Eu indago a outra... Conselheiro Adilson, só proclamar o resultado do desembargo. Desculpe, desculpe, excelência, eu entro. O Conselheiro de Anonimidade conheceu o desembargo no negócio de provimento. Sim, prossegui. Presidente, só uma questão de ordem. Uma questão de ordem relacionada a isso aí. A esse? A esse que foi julgado. Porque a Conselheira Thaís me trouxe uma questão aqui, porque na época que o colega, o promotor de justiça, Rubens de Andrade Marcial de Minas Gerais, foi afastado do cargo, a decisão foi minha. Então, eu não sei se trata dos mesmos assuntos. Então, obviamente, como eu o afastei do cargo na decisão cautelar no procedimento administrativo, eu gostaria que for verificado o meu impedimento. Se eu realmente tiver impedido, que fique registrado. Para depois não gerar qualquer tipo de nulidade, qualquer coisa. Eu acho que seria mais para o Dê, excelência, já registrar o seu impedimento. Então, registro, então, mas não tenho nada de pessoal, só mesmo é questão formal. Registrado o impedimento do conselheiro Jarba e Soares. Conselheiro. Só concluindo, excelência, se não houvesse objeção do plenário, já que a gente debateu tanto a questão na última sessão, eu, da última reunião para esta, eu tive questionado no Supremo Tribunal Federal, que, quer dizer, esse conselho teve questionado no Supremo Tribunal Federal, nada menos do que quatro decisões das quais eu fui o relator. E três já foram confirmadas, quer dizer, pelo Supremo Tribunal Federal. E uma está pendente. e, para minha surpresa, é justamente uma reclamação da AGU contra esta decisão que nós fizemos. E a AGU está reclamando justamente contra os dois únicos candidatos que foram aprovados sem ter apresentado a prova dos três anos de atividade naquela ocasião. e a posse desses novos membros do Ministério Público Federal, se não me engano, está marcado para o próximo dia 23. Segunda-feira próxima. Segunda-feira próxima. Então, se nós pudéssemos falar hoje, já que a matéria foi debatida exaustivamente, houve até uma proposta do conselheiro Jarbas, se eu não me engano, da gente aprovar naquela mesma sessão. E eu acho que seria um reforço ainda maior à nossa decisão, porque modificaria exatamente duas resoluções nossas que estão falando em sentido até contrário do que a gente deliberou aqui, muito embora que é a unanimidade. Senhor presidente, eu queria dizer que participei da votação que foi unânime no sentido de acolher o entendimento mencionado pelo iminente relator e que os três anos de atividade jurídica devem ser provados, demonstrados por ocasião da posse. já no julgamento daqueles PCAs julgados conjuntamente, algumas dificuldades práticas eu pude vislumbrar na implementação desse entendimento. Veja que daqueles três candidatos, dois candidatos ou as duas candidatas, a esta altura, a esta altura, já tinham completado os três anos. o terceiro candidato só completará os três anos em julho e a posse está marcada para agora. A lei complementar 75 possui um dispositivo, se não me engano, artigo 197, que permite ao candidato procrastinar a sua posse. e eu permito procrastinar a posse. Não está claro para mim o impacto que esse dispositivo e eventuais outras situações terão na implementação da resolução do jeito que proposta. Acho que a aprovação de resolução por parte desse conselho é uma medida muito séria, é muito grave no sentido de que é muito relevante, é muito importante, é um ato de grande responsabilidade. Então, eu vou pedir vênia para solicitar visto dos autos e me debruçar melhor sobre esse aspecto e torcer até para que o Supremo nesse íntere se pronuncie sobre a liminais solicitada pela AGU fornecendo eventuais adminículos. Não foi concedido. Não foi concedido. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de analisar esses outros aspectos, ou seja, pode um candidato como no caso de um dos candidatos beneficiados com a nossa decisão, pode ele, embora marcado a posse para todos os aprovados agora, no dia, na segunda-feira, pode ele, que não terá segunda-feira o prazo cumprido o trigo, o triênio de atividade jurídica, pode ele solicitar a prorrogação? Se não me engano, nós não deixamos isso Eu não tenho a mais mínima dúvida que sim, se trata de uma faculdade conferida ele por lei. É uma faculdade. essa proposta veio esta pauta. É uma proposta só. Veja, trata-se de apenas uma consulta que o conselheiro Adilson trouxe quanto ao tema, esse processo não está pautado, se alguém quiser depois não tenha nem de vista, porque foi uma sugestão que ele trouxe ao plenário para a edição dessa resolução. Como a gente vê que não há consenso sobre isso, a matéria virá oportunamente na pauta. Aliás, não está pautado isso? Não, é uma sugestão dele. Eu sugeriria que vossa excelência pautasse. Eu peço pauta para a próxima. Aí eu não preciso pedir vista. Em Brasília, 17 horas e 30 minutos. Eu queria agradecer aos colegas, aos conselheiros. Está encerrada a sessão. Eu só apenas queria convidá-los que às 18h30 teremos aqui uma homenagem a ser prestada ao nosso grande conselheiro Jarba, lá na PGR, e estenderia o convite aqui em nome do Conselho Nacional. Eu queria agradecer a gentileza e retribuir convidando amanhã para 19 horas a homenagem ao nosso corrigidor nacional. Muito obrigado. Conselheiro Fabiano. A abertura do Congresso do Ministério Público do Trabalho. É todos. Estaremos lá. artigo 14, em si, em 2. Excelência, desculpe. Isso aqui? É uma questão de ordem aqui que foi trazida pela nossa assessora aqui. É que eu presidi a sessão que teve aquele processo que teve uma decisão apertada de 4 votos a 3. e o artigo 14, o artigo 14 do nosso Regimento Interno, em 6.2, diz o seguinte, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público serão substituídos em seus eventuais impedimentos ou ausência. 2, o Corregedor Nacional do Ministério Público, que estava presidente da sessão, pelo representante do Ministério Público mais antigo no Conselho, prevalecendo em caso de igualdade temporal, mais de 2. Não, mas eu acho aqui que é para a Corregedoria. É para a Corregedoria. É porque não poderia haver uma anulidade nesse caso, mas é isso mesmo. É quanto à Corregedoria. Conselheiro Fabiano, só vai... Membros auxiliares, colaboradores deste Conselho, e hoje que encerramos a nossa primeira sessão na nova sede, eu gostaria também de propor uma... Digo homenagem singela, mas externar a gratidão, sei que não é só minha, mas de muitos outros conselheiros, ao secretário-geral, José Adércio Leite Sampaio, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação que nos trouxe até aqui, esta nova sede. Então, gostaria de deixar esse registro parabenizá-lo por todo o seu esforço pela colaboração. pela colaboração. Senhor presidente, eu adiro a sugestão, a proposta do conselheiro Fabiano, no sentido de uma homenagem justíssima ao eminente secretário-geral, José Adércio, e a toda a sua equipe, capitaneada por ele, que, não só ao longo das últimas semanas, procedeu a um esforço extraordinário de realizar a mudança do prédio antigo para o novo, mas também, nos últimos meses, tomou todas as iniciativas para adaptar este prédio para funcionar como sede do CNMP. Tudo isso tendo sido realizado com grande êxito e grande esforço pessoal e desgaste pessoal, portanto, nada mais justa a homenagem que seja consignada em ata. Está consignado, agora efetivamente encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Em nome da equipe toda. Consigno em ato, senhor Adércio. A pena que eu estava presidindo que nós íamos ficar vencidos.